A Idade Média e o Dinheiro, de Jacques Ligoff, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Introdução. O dinheiro um que estará em causa que não foi tratado uma única palavra na Idade Média, quer se tratasse do latim ou das línguas vernáculas. O dinheiro no sentido em que o entendemos hoje e que dá seu título a este ensaio é um produto da modernidade. Dizer isto é anunciar desde já que o dinheiro não é personagem de primeiro plano na e medieval, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista psicológico e ético. As palavras que no friancês medieval se aproximam mais do dinheiro no sentido atual são moeda, denário, pecúnia. Dois as realidades que designaríamos hoje esse termo dinheiro não são essencialmente aquilo que faria riqueza. Se um medievalista japonês pôde sustentar que o rico nasceu na Idade Média, coisa que não se pode afirmar com segurança, esse rico, seja como for, o é mais em terras, em homens em poder do que em dinheiro monetizado. A Idade Média, quando se trata de dinheiro, representa na longa duração da história uma fase de regressão. O dinheiro, nela, é menos importante, está menos presente do que no Império Romano, e sobretudo muito menos importante do que viria a ser a partir do século XVI, e particularmente do XVIII. Se o dinheiro é uma realidade com a qual a sociedade medieval deve contar mais e mais e que começa a ter aspectos que assumirá a né moderna, os homens da Idade Média, sem exclusão dos comerciantes, dos clérigos e dos teólogos, jamais tiveram uma concepção clara e unificada do sentido que damos hoje a esse termo. Dois temas principais serão abordados neste ensaio. Um lado, qual foi o tipo de moeda, ou antes de moedas, na economia, na vida e na mentalidade medievais. Outro lado, nessa sociedade dominada pela religião, como o cristianismo considerou e ensinou a atitude que deve adotar o cristão ante o dinheiro e que o uso dele deve fazer. Quanto ao primeiro ponto, parece-me que a moeda não deixou a Unidade Média de ser rara e sobretudo muito freia alimentada e diversa. E essa freia alimentação foi uma das causas de sua dificuldade para decolar do ponto de vista econômico. Em segundo lugar, vê-se que a busca e a prática do dinheiro, quer se trate dos indivíduos ou dos Estados, pouco a pouco vão sendo justificadas e legitimadas, apesar das condições exigidas para essa justificação pela instituição que as inspira e as dirige, a Igreja. Ainda é preciso sublinhar, com Albert R. Gaudieri, 3. A dificuldade de definir o dinheiro tal como habitualmente o entendemos e tal como foi estudado neste ensaio. A quem quer dar-lhe uma definição, ela lhe foge sempre. Há um tempo realidade e ficção, substância e função, objeto e meio de conquista, valor de refúgio e de exclusão, motor e finalidade das relações entre os indivíduos. O dinheiro não se deixa fechar em um todo, assim como não se pode reduzi-lo a um único de seus componentes. Esforçar-me-ei aqui para levar em conta essa multiplicidade de sentidos e para tornar claro ao leitor em que a acepção é tomar do dinheiro a cada momento deste ensaio. Estudar o lugar do dinheiro na Idade Média leva a distinguir pelo menos dois grandes períodos. Inicialmente uma primeira Idade Média, digamos de Constantino a São Francisco de Assis, quer dizer, do século IV mais ou menos até o fim do século XII, quando o dinheiro recua, a moeda conhece um recesso, para depois começar um lento retorno. A distinção social predominante opõe então potentes e humilhes, quatro quer dizer, poderosos e friacos. Em seguida, do início do século XIII até o fim do século XV, é a dupla dívis e pauper, cinco ou seja, ricos e pobres, que se impõem. De fato, a renovação econômica e o desenvolvimento urbano, o fortalecimento do poder real e a pregação da igreja, e sobretudo das ordens mendicantes, permitem ao dinheiro assumir um novo impulso, entretanto ainda sem atingir, parece-me, o limiar do capitalismo. É nesse momento que se desenvolve a pobreza voluntária, e a pobreza de Jesus assume importância maior. É importante, acredito, assinalar desde já dois aspectos da história da moeda medieval. O primeiro deles é que, ao lado das moedas reais, houve na Idade Média moedas de cálculo que levaram a sociedade medieval, pelo menos em certos meios, a uma destreza no domínio da contabilidade que não tinha nas práticas econômicas. Em 1202, Leonardo Fibonacci, de Pisa, filho de um oficial na África do Norte da alfândega da República de Pisa, escreve em latim um tratado do Abacono que introduz em particular essa conquista essencial para a contabilidade que é o zero. Esses progressos, que não cessarão no curso da Idade Média Ocidental, culminarão com a redação em 1494 pelo irmão Luca Pacioli da Summa de Aritmética, verdadeira enciclopédia aritmética e matemática destinada aos comerciantes. Ao mesmo tempo aparece em Nuremberg, na Alemanha do Sul, um método de cálculo. Depois, o uso do dinheiro ligando-se sempre a regras religiosas e éticas. Convém apresentar desde já os textos sobre os quais a Igreja se apoiou para julgar e em caso de necessidade corrigiram condenar os utilizadores do dinheiro. Todos esses textos estão na Bíblia, mas os que tiveram particular eficiência no ocidente medieval provém mais do Evangelho do que do Antigo Testamento, com exceção de uma frease que teve grande repercussão tanto entre os judeus como entre os cristãos. Trata-se do versículo 31, 5 do livro do Eclesiástico, que declara, aquele que ama o dinheiro dificilmente escapa do pecado. Ver-se a mais adiante como os judeus, apesar de sua opinião, foram levados a negligenciar aqui e ali o que essa frease afirme como o cristianismo medieval. Evoluindo, encarou o dinheiro com maior ou menor rigidez, sem fazer desaparecer o pessimismo fundamental que a frease contém. Os textos do Novo Testamento que mais pesaram quanto à atitude a respeito do dinheiro são os seguintes. 1. Mateus 6. 24. Ninguém pode servir a dois senhores, ou odiar a um e amar a outro, ou ligar-se a um e desprezar a outro. Não se pode servir a Deus e a mamão. 2. Mateus 19, 23 a 24. Jesus disse então a seus discípulos, Em verdade vos digo, será difícil a um rico entrar no reino dos céus. Sim, eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esses mesmos textos estão no Evangelho de Marcos e no de Lucas. 3. Um texto de Lucas condena o entesouramento e em particular no versículo 15 desse trecho, Mesmo em meio à abundância a vida de um homem não está garantida seus bens. Mais adiante em Lucas, Jesus diz aos ricos vendê seus bens e dá-os como esmola. Fim. Lucas conta a história sempre evocada na Idade Média do mau rico e do pobre Lázaro. O primeiro vai para o inferno enquanto que o outro é acolhido no paraíso. Pressente-se a repercussão que esses textos puderam ter na Idade Média. Expressa-se aqui o que será essencial durante toda a Idade Média, ainda que interpretações novas enfreiaquecessem o rigor do que foi dito, assim como o contexto econômico e religioso do uso do dinheiro, a condenação da vareza, pecado capital, o elogio da caridade e, afinal, na perspectiva da salvação, essencial para os homens e mulheres da Idade Média, a exaltação dos pobres e a apresentação da pobreza como um ideal encarnado Jesus. Gostaria agora de esclarecer pelos testemunhos da iconografia a história do dinheiro na Idade Média que se vai ler. As imagens medievais, onde o dinheiro aparece de maneira freia e quentemente simbólica, são sempre pejorativas e tendem a impressionar aquele que esvei levando-o a temer o dinheiro. A primeira imagem é um episódio particularmente tocante da história de Jesus, a representação de Judas recebendo os 30 dinheiros pelos quais vendeu seu mestre aos que iam crucificá-lo. Exemplo, em um célebre manuscrito com numerosas imagens do século XII, o Otus Deliciarum, uma página representa Judas recebendo o dinheiro de sua traição com o seguinte comentário, Judas é o pior dos comerciantes que encarnam os usurários expulsos do templo Jesus porque põe suas esperanças na riqueza e querem que o dinheiro triunfe, reine, domine, o que é um plágio dos louvores celebrando o reinado de Cristo sobre a terra. O principal símbolo iconográfico do dinheiro na Idade Média é uma bolsa no pescoço de um rico que leva consigo ao inferno. Essa bolsa fatal, cheia de dinheiro, está representada em esculturas bem visíveis em tímpanos e capitais de igrejas. Também aparece de modo evidente no inferno da Divina Comédia de Dante. Assim, indo mais longe, à extremidade desse sétimo círculo, sozinho, eu fui, e é lá que estão as gentes tristes. Ainda que fixasse meus olhos no rosto de alguns daqueles sobre os quais cai o fogo da dor, não reconheci nenhum deles, mas percebi que todos traziam, pendurada no pescoço, uma bolsa de determinada cor e marcada um sinal diferente, e dos quais os olhos parecem gulosos. E como eu avançasse entre eles, observando, seis, sobre uma bolsa amarela, o azul que de um leão tinha figura e atitude. Depois, prosseguindo o passeio de meu olhar, seis outra coisa, vermelha como sangue, que mostrava um ganso mais branco que a manteiga, e um, que de uma porca azul, e prende seus bacolinhos, tinha marcado um saquinho branco, me disse, que faz você aqui, você nesta fossa. Vá-se embora agora, mas uma vez que você ainda é um vivente, saiba que meu vizinho vitaliano sentará aqui à minha esquerda. Entre esses florentinos, eu sou paduano, freia quentes vezes eles me encheram os ouvidos, gritando, venha o cavaleiro soberano que trará bolsa de três bicos. Quanto a isso, ele torceu a boca e puxou a língua para fora como um boi que lamba o focinho. E eu, temendo que, se ficasse até mais tarde, entristecesse a quem me tinha recomendado que não demorasse, deixei essas almas quebrantadas e afastei-me em minha caminhada. Seis notas. 1. A palavra dinheiro empregada, ao longo deste ensaio, seja no seu sentido atual, que nidade média corresponde ao valor das moedas, as metálicas ou de referência, seja, é claro, para designar o próprio metal precioso. 2. Em latim mais freia quentemente pecunio denari. 3. A rigaudiere enlargente almoignage, coloquio de 1997, Publications de la Sorbonne, 1998, p. 327. 4. Em latim original, exceto a conjunção, claro. 5. Da mesma forma, em latim original. 6. Esse texto está no canto 17, versículos 43 a 78. 7. Citei em meu livro Labours et la vie, Economie et Religion Alma en Hage, Paris, Achete, 1986, p. 104 a 105, utilizando a edição La Divina e Comédia das Librairies Associés, Paris, 1965, com a tradução de 1. 8. Spinass Mongenet. Hoje utilizar-se-á de preferência a edição bilingue de Jacqueline Bisset, L'Enfer de La Divina e Comédia, Paris, Flammarion, 1985.1. A herança do Império Romano e da cristianização. O Império Romano lega ao cristianismo um uso limitado mais importante do dinheiro, que não cessa de se enfrequecer do século IV ao século VII. Numa tese célebre e mais contestada, o grande historiador belguen Ripirene sustentou que a aparição do Islão no século VIII e sua conquista da África do Norte depois da Espanha puseram fim ao comércio mediterrâneo e às trocas econômicas entre Ocidente e Oriente. Sem esposar os excessos da tese oposta, a de Maurício Lombardi, que viu ao contrário na conquista muçulmana um incentivo a uma renovação do comércio ocidental. É preciso reconhecer que as trocas entre Ocidente e Oriente nunca cessaram completamente. O Oriente bizantino, e sobretudo islâmico, forneceu um resto de pagamento em ouro em troca de matérias-primas, que continuava a lhe entregar o Ocidente cristianizado e barbarizado. O fato é que só o grande comércio com o Oriente manterá no Ocidente uma certa circulação em ouro sob a forma de moeda bizantina e muçulmana. Essas moedas enriquecerão de modo limitado os governos ocidentais. O declínio das cidades e do grande comércio freio aumenta o Ocidente em que o poder é exercido sobretudo pelos proprietários de grandes domínios e a igreja. Mas a riqueza desses novos poderosos funda-se essencialmente em terras e em homens que vieram a se tornar servos, ou ainda em camponeses de reduzida independência. Os serviços desses camponeses são sobretudo a obrigação de corveia, espécie de imposto em produtos agrícolas. Mas também uma pequena parte é paga em numerário, esta através de mercados locais pouco desenvolvidos. A igreja, e especialmente os mosteiros, intermédio do dízimo, uma parte do qual entra em dinheiro, e de exploração de seus domínios, em tesoura a maior parte desses rendimentos monetários. As moedas e o metal precioso que guardam, os lingotes de ouro e de prata são transformados em objetos de ouro e vesaria que, fechados nos tesouros das igrejas e dos mosteiros, constituem uma reserva monetária. Quando a necessidade se faz sentir, esses objetos são fundidos para a fabricação de moeda. Essa prática, que de resto se estenderá para fora da igreja aos grandes senhores e até mesmo aos reis, atesta a relativa freiaqueza das necessidades dos homens da Idade Média em matéria de moeda. Observemos, quanto a isso, que, como bem notou Mark Bloch, essa prática também prova que o acidente da Alta Idade Média não dá valor ao trabalho do oríveis e à beleza dos objetos que ele fabrica. A penúria da moeda é então uma das freiaquezas características da Alta Idade Média no domínio econômico, há um tempo como meio de riqueza e de poder. O próprio Mark Bloch, em sua notável obra Esquice do New Story Monetary de l'Europe, publicada em 1954, dez anos depois de sua morte, sublinha com efeito que os fenômenos monetários dominam a vida econômica. São simultaneamente um sintoma e um efeito. A fabricação e a utilização da moeda durante esse período sofrem uma ampla freagumentação. Não possuímos ainda, se é que isso seja possível, um estudo detalhado de todos os lugares e de todas as áreas de cunhagem de moeda. Os homens da Alta Idade Média, que em proporção cada vez menos numerosa se serviam de dinheiro, quer dizer, de moeda, começaram a guardá-la depois de imitar os usos monetários dos romanos. As peças eram fabricadas com a efígie do imperador. A moeda de mais baixo valor em ouro continua a ser a principal moeda de troca, mas, para se adaptar à diminuição da produção, do consumo e do comércio, cedo a principal moeda de ouro em circulação tornou-se o tércio, ou seja, uma terça parte da moeda de ouro de menor valor. Essa persistência do emprego, ainda que reduzido, da moeda romana antiga explicase várias razões. Os bárbaros, antes de sua entrada no mundo romano e da constituição de estados cristãos, não cunhavam moedas. A única exceção eram os gauleses. A moeda foi, durante certo tempo, um dos raros instrumentos de preservação de humanidade por que circulava em todos os territórios originários do Império Romano. Afinal, o enfrequecimento econômico não suscitava pretexto que conduzisse a criações monetárias. Os chefes bárbaros que monopolizaram pouco a pouco os poderes dos imperadores romanos põem fim a partir do século V, em datas diferentes segundo os povos e os novos estados, ao monopólio estatal do imperador. Entre os visigodos, foi Leovigildo I a usar emitir tércios trazendo no anverso sua titulatura e sua efígie. Essa cunhagem continuou até a conquista árabe no início do século VIII. Na Itália, Teodorico e seus sucessores Ostrogoldos mantiveram a tradição romana, e os Lombardos, libertando-se do modelo constantiniano, só cunharam moedas sob o nome de seu rei a partir de Rotário. E depois lhe utiprando, em formato de uma pequena moeda de ouro de peso reduzido. Na Grã-Bretanha, depois de se acabar com a cunhagem de moedas do meado do século V, só no fim do século VI e início do VII é que os anglo-saxões emitiram no condado de Quente moedas de ouro copiadas de peças romanas. Pelo meado do século VII, a moeda de ouro foi substituída a moedas de prata, as seatas. A partir do fim do século VII, os reis dos diferentes pequenos reinos bretões esforçaram-se para restabelecer em seu favor o monopólio real, o que foi feito mais ou menos rapidamente e mais ou menos dificilmente na Nortumbria, em Mércia, em Ossex. É preciso assinalar, uma vez que o nome dessas moedas terá um longo e brilhante futuro, a aparição em Mércia, no tempo do rei Ofa, de um novo tipo de moeda, o Peni. Na Galia, os filhos de Clóvis foram os primeiros a ver seus nomes nas peças de cobre emitidas ainda em seus estados. Depois um deles, Terrium, rei da Austrália de 511 a 534, cunhou a moeda de prata com seu nome. Entretanto, o verdadeiro monopólio real da moeda ligava-se à cunhagem da moeda de ouro. O primeiro rei frianco a ter essa audácia, como destaca Mark Bloch, foi o filho de Terri, Tudiberto I, mas na Galia, tanto ou mais do que nos outros reinos, o monopólio real desapareceu cedo. Desde o fim do século VI e o início do século VII, as moedas deixam de trazer o nome do rei para trazer o de um moedeiro, fabricante de moeda autorizado, e os moedeiros tornaram-se mais e mais numerosos. Eram funcionários do palácio, oríveis urbanos, das igrejas e dos bispos, dos proprietários de grandes domínios. Houve mesmo moedeiros nômades e é possível avaliar na Galia, para a cunhagem de tércios, o número de moedeiros em mais de 1400. Da mesma maneira que no Império Romano, os metais em que eram cunhadas as moedas eram de três tipos, bronze ou cobre, prata e ouro. A cartografia e a cronologia da cunhagem das moedas nos diversos metais não ficaram bem estabelecidas e Mark Bloch afirmava que é difícil compreender as razões disso. Nos novos estados, salvo na Inglaterra onde o cobre e o bronze circularam fortemente, o ouro foi muito utilizado antes de sofrer um claro decréscimo. O ouro, outro lado, ou mais precisamente a mínima moeda de ouro, servia amplamente de moeda de conta, salvo entre os freiancos salios. Fim. Segundo Mark Bloch, uma peça de prata cunhada realmente sobre o Império Romano torna-se, na Alta Idade Média de Itabárbara, amplamente utilizada como moeda de conta e com promessa de também cumprir um belo futuro. Foi o denário. Nota 1. Segundo Robert, Bezante, que se enraiza no latim Bizantium, é uma moeda bizantina tanto de ouro como de prata, cuja expansão se deu no tempo das cruzadas. Já para o Petit Laroz se ilustreia apenas uma moeda de ouro do Império Bizantino. 2. De Carlos Magno a feudalidade, a multiplicidade das moedas e as flutuações da relação de valor entre o ouro e a prata complicaram muito o recurso às espécies 1 na Alta Idade Média. Carlos Magno pôs fim a essa confusão e criou em seu império um cenário muito mais bem ordenado quanto à moeda. De resto, a reforma começara a partir de 755 sob seu pai Pepino. Segundo Mark Bloch, os três grandes princípios da reforma foram os seguintes. A retomada da cunhagem monetária pelos poderes públicos, a criação de um novo sistema de equivalência entre o denário, a partir de então real, e a moeda de valor mínimo, e afinal a cessação da cunhagem do ouro. A um período de bimetalismo ouro-prata sucede um período de monometalismo prata. A literatura da Alta Idade Média só raramente falha em ricos, palavra que designa antes os poderosos do que os donos de fortunas. Um dos textos mais célebres e mais utilizados na Idade Média é o de Isidoro de Sevilha que, em suas famosas etimologias, situa o amor ao dinheiro oferente dos pecados capitais, promete aos ricos o inferno e lembra a parábola do rico e do pobre Lázaro, mas na verdade não condena totalmente a riqueza e os ricos. Como a riqueza foi criada a Deus, se os ricos consagrarem sua fortuna ao bem público e as esmolas estão justificados, em ainda uma vez o latim de Ives em Isidoro de Sevilha designa antes o poderoso do que o homem que tem muito dinheiro. Ainda não entramos, na Alta Idade Média, no tempo do dinheiro. Outra prova da dissociação entre o poder e o dinheiro é a existência na Catalunha do fim do século VIII de um homem podendo ser há um tempo pobre e rico. Pobre significa que ele não é livre, é na verdade um dependente do rei que, pela valentia desse homem em combater os muçulmanos, fez-lhe doação de terras novamente arroteadas, tornando um homem rico, ainda que sempre pobre. Dois opostos às vezes, para caracterizar a economia antes da difusão da moeda real, que se expande a partir do século XI, a economia e a natureza a economia dinheiro. Essas expressões não correspondem à realidade. Isso só foi possível, parece, num passado antiquíssimo, quando havia condições seja para viver de maneira autônoma, seja entregar-se a trocas abrangendo unicamente produtos, homens ou serviços. Desde a Alta Idade Média o dinheiro circulou até mesmo no meio camponês, no mínimo em frear a dose. Os historiadores foram surpreendidos pela presença no livro e diz Miracles de Saint-Pilibert, de um camponês que, na feira de Saint-Pilibert de Freire em Liel, volta de 840, vai beber um meio denário de vinho na taverna. A lenta progressão do uso do dinheiro, da Ecarolingel e tempos feudais, é reconhecida através de diversos sinais. Inicialmente a descoberta ou a exploração mais ativa de minas do metal empregado na fabricação de moedas, quer dizer, desde Carlos Magno, o dinheiro mais freia quentemente extraído de metais argentíferos como o chumbo. A exploração intensa das grandes minas de prata da Ecarolíngia, as de Mele, na região de Poitou, fornece maior quantidade de metal precioso. Durante as invasões normandas no século IX pilharam-se prioritariamente os tesouros de igreja constituídos peças de ouro e visaria cuja fusão era, como foi dito, uma das grandes fontes de moeda, o que também permitia um aumento da cunhagem monetária. A cunhagem de moedas reais a partir desses metais brutos era altamente grosseira mas eficiente. O processo de fusão praticado na antiguidade foi abandonado. Uma outra técnica veio a ser usada, depois da preparação dos discos de metal para a cunhagem, quer dizer, do corpo bruto da peça. Esta era obtida uma série de operações que se constituíam na cunhagem propriamente dita. Três pelo fim da Ecarolíngia, a unidade de peso das moedas utilizadas no Ocidente, e até então baseada na onça romana ocidental, foi modificada e recebeu um novo nome que abrange entretanto numerosas diversidades nacionais ou regionais, foi o marco. Cunharam-se, exemplo, no território da freiança medieval, quatro tipos de marco. Em mais empregado foi o marco de Trois, pesando 244,75 gramas. Esse marco, utilizado em todas as oficinas moedeiras reais francesas, foi isso às vezes chamado marco do rei ou marco de Paris. Mas o surgimento do sistema feudal, e sobretudo sua evolução no sentido daquilo que Mark Bloch chamou de segunda idade feudal, se preparou um verdadeiro nascimento da difusão do dinheiro no mundo ocidental cristão. Também deu lugar a uma freagmentação da cunhagem e de seus lucros nascida da decadência política e social do Império Carolíngio. As reformas de Carlos Magno tinham levado ao desaparecimento da fabricação individual de moedas da alta, Idade Média, mas o monopólio imperial da moeda foi de curta duração. Desde o século IX ele foi usurpado pelos condes, e a Idade Média Condal abriu caminho à dispersão dos cunhadores de moedas ligada à ruína feudal. Antes do início do século X, as moedas emitidas na cristandade europeia eram unicamente nos territórios a oeste do Reno e na Itália. O imperador Otton fundou diversas novas oficinas moedeiras na parte oriental de seu Império Ampliado. Um fabricante de moedas dinamarquês instalou-se em Edebi. Desde 960 a 965 cunhavam-se moedas na Boêmia e, antes do fim do século X, em Kiev, na Rússia. No fim do século X começa a produção de moedas oficiais nos países escandinavos, e desde os primeiros anos do século XI aparecem moedas húngaras. No mundo eslavo, a moeda se desenvolveu, mas em escassa quantidade, na Polônia, sob mescum e bolêslas, o valente, sendo essas moedas em sua maior parte imitações das peças sachans, bávaras, poemas e anglosachans. Volta de 1020, cessa cunhagem de moedas na Suécia, na Noruega, na Rússia de Kiev e na Polônia. As cunhagens precedentes, em quantidades limitadas, davam-se principalmente motivação política e um desejo de prestígio. A sensação parece ligada a dois fatos. A ausência de metais preciosos de origem local e a fragilidade das trocas comerciais. Ao contrário, a cunhagem de moedas não parou de se desenvolver na região de Sacha e ainda na Baviera, na Boêmia e na Hungria. 4. Do lado da Mancha e do do Norte. Textos do início do século XI atestam o desenvolvimento do grande comércio nessas regiões, e reações da igreja ao seu enriquecimento através da obra de dois monges. Ailfrelic, mestre de novícios da abadia de Cernel, em Dorset, região da Grã-Bretanha no litoral da Mancha. Autor, volta de 1003, de um diálogo, o Coloquim, e Alpert, monge na região holandesa de Utrecht, autor entre 1021 e 1024 do Tratado de Diversitate Temporum, no qual discorre acerca dos comerciantes de Tiel. Alpert condena vivamente esses comerciantes que acusa de numerosos vícios em particular da retenção de penhores que exigiam de alguns dos que pediam empréstimo. Ao contrário, a Eufreica expressa algumas das primeiras justificativas quanto à atividade de comerciante, do qual diz ser útil ao rei, ao chefe, aos ricos e ao conjunto do povo. Destaca que ele vende sua carga até as regiões de além mar, de onde volta com produtos preciosos não encontradícios na cristandade, e isso enfrentando o perigo do mar. Entre esses produtos, principalmente, vestes de púrpura e de seda, pedras preciosas e ouro, especiarias, azeite, marfim, enxofreio, vidro, etc. Como lhe perguntassem se vendia aos comerciantes ao preço pelo qual tinha comprado as mercadorias, responde, não posso. Nesse caso, que proveito teria meu trabalho? Quero vender mais caro do que compro, para poder ter um certo lucro e desse modo alimentar a mim, minha mulher e meus filhos. Vê-se assim pronunciar-se o que figurará mais tarde entre as justificações do benefício, do juro de quem ganha o dinheiro, a remuneração do trabalho, a compensação pelo risco, a necessidade de se alimentar para quem não trabalha a terra. 5 Volta de 1050, o termo rico aparece na língua romana em lugar de dives, mas conserva essencialmente o sentido de poderoso. Creio pois que Ironori Miyamatsu exagera quando diz que, no fim do século XI, o rico no sentido moderno do termo está para nascer. Entretanto, é precisamente no fim do século XI que surge um fato que acelerará o recorrer ao dinheiro, a cruzada. Antevendo na verdade longas rotas em meio hostil e não sabendo que ganhos teriam na Terra Santa, numerosos cruzados se preocupam em conseguir dinheiro fácil de transportar, quer dizer, de alto valor pequeno preço, e buscam tanto dinheiro quanto for possível. Notas 1. Esse plural, espécies, entendam-se as moedas metálicas. 2 José Ruiz Domenech, um pau-per rico em La Catalunya, Caroline Giafines Del Siglo VIII, em Boletim de La Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XXXVI, 1975 a 1976, p. 5 a 14. 3. Achar-se a descrição completa e clara da fabricação das moedas reais na obra de Etienne Fournial, Histoire et Monetaires de l'Occidente Medieval, Paris, 1970, p. 9 a 12, e melhor ainda na obra mais recente de Maria Cristine Bailey Maître, Largenti, do Mineral Alpo Voir dans la Friance Medievalie, Paris, Ed Picard, 2002, obra ilustrada. 4. Stanislaus Sushodowski, Les Debuts du Mominage en Pologne, en Revue Suicide Numismatique, Vo. 51, 1972, p. 131-135. 5. 5. Stepany Lebeck, Ailfrey Ketelpert, Existe te un discurs clerical sur les marchandes dans l'Europe du Noralabdur Cisieckli. Em Caeres de Civilization Medievalie, Ano XXVI, nos 1 a 2, janeiro-jum. De 1984, p. 85 a 93.3. O impulso da moeda e do dinheiro na virada do século XII para o século XIII e as modificações na concepção e no uso do dinheiro que marcam tal período crucial, sob esse ponto de vista, quanto às sociedades medievais, ligam-se a certo número de acontecimentos fundamentais. Os principais são a passagem do mercado itinerante para o mercado sedentário, o progresso urbano. As cidades eram grandes criadoras e grandes consumidoras de dinheiro traço. A volta à moeda de ouro, o desenvolvimento do lucro e as primeiras tentativas para justificar, em certos limites e certas condições, a lenta passagem da condenação absoluta da usura e dos usurários a certa indulgência a respeito do lucro e do júri daqueles que enriqueceram. A difusão da moeda e sua regulamentação, devida em particular ao reforço dos poderes públicos e principalmente monárquicos, a promoção da imagem do trabalho e a ascensão do ensino e da prática do direito. O paradoxo é que esse crescimento do número dos ricos e da indulgência quanto à acumulação e utilização do dinheiro coexiste, ou se desenvolve mais, em relação a um elogio da pobreza, uma multiplicação da beneficência para com os pobres e uma associação da imagem destiza de Jesus. Pode-se dizer que o início do século XII foi simultaneamente o tempo da canonização, em 1204, de Santo Mebon, rico comerçante de Cremona, e da glorificação da pobreza São Francisco de Assis. O desenvolvimento do comércio O desenvolvimento do comércio até um longo raio de ação, que pouco deve às cruzadas, empreendimentos militares em grande proveito para a cristandade, manifesta-se sobretudo indo além dos simples pequenos mercados locais ou regionais pela instituição e atividade que se poderia dizer internacional de algumas grandes feiras. O exemplo mais conhecido e sem nenhuma dúvida o mais importante nos séculos XII e XIII é a das feiras de Champagne, que se realizavam em Lagni, Bar Suralbe, Provinz e Troes e se sucediam ao longo de todo o ano. A de Lagni em janeiro a fevereiro, a de Bar em março a abril, a de Provinz em maio a junho, sendo a ápice em maio, enquanto a de Troes, em julho a agosto, tinha como ápice a Feira da Festa de São João. Um em Provinz, já em setembro a novembro, o momento capital era a Feira de Saint-Chiol, e o pico desta vez era a Feira de Saint-Rémy. Os condes de Champagne, em cujo domínio se realizava a feira local, controlavam a legalidade e honestidade das transições, garantindo as operações comerciais e financeiras. Funcionários especiais foram criados, os guardas de feira, função pública mas freia quentemente confiada a burgueses, até que, em 1284, os reis de freiança tornaram-se mestres da Feira de Champagne, nomeando funcionários reais. O controle das operações financeiras e a verificação da honestidade das trocas deram a essas feiras o que se chamou o papel de um Clearing House 2 embrionário. O hábito de nelas contrair e regular dívidas, a importância crescente das operações de câmbio aumentaram a função dessas feiras, e em particular das de Champagne, na vida econômica e social da sociedade medieval. Elas foram em primeiro lugar uma fonte de enriquecimento para o meio comercial. O impulso que deram à movimentação do dinheiro foi importantíssimo. O impulso das cidades a outra causa do desenvolvimento da circulação do dinheiro foi o impulso das cidades. Certamente, também no meio rural havia o uso monetário. E progressivamente, no meio da economia dita feudal, os senhores recebiam o devido pelos camponeses não mais em produtos ou em corveia, três mais em dinheiro, cuja parte nesses adiantamentos não cessava de aumentar. Se entretanto não convém, mesmo no quadro da economia rural, falar em economia natureza, menos ainda se deve usar tal terminologia no quadro urbano. O desenvolvimento do artesanato estimulando a compra de matérias-primas e a venda dos objetos fabricados. O recurso cada vez mais importante de tratar com o assalariado, como bem demonstrou para Paris. A partir do século XIII, Brounislaw-Eremek ampliou o uso do dinheiro nas cidades. A elevação do nível de vida das populações urbanas provocou uma nova diferenciação social entre burgueses ricos e cidadãos urbanos desta vez pobres. Seus cruzados quase não estimularam o comércio com o Oriente. Seu financiamento sugou uma parte substancial da riqueza senhorial e fez declinar a importância dos senhores face aos burgueses que enriqueciam. O grande período de construção das catedrais, sobretudo góticas, que uma observação quanto a Epinal IV dizia ter sido sua catedral realizada pelo trabalho gratuito oferecido a Deus, operou na verdade uma dura punção nas finanças eclesiásticas e urbanas, o que retardou um enriquecimento maior das cidades. Mostrarei mais adiante que é impossível exposar a tese exposta em um célebre artigo, se se atueça ela, de Robert S. Lopez. Nesse artigo, isto, as catedrais, matou aquilo, a expansão da economia monetária. Em primeiro lugar, é preciso acrescentar a construção das catedrais a de numerosas igrejas e numerosos castelos fortes construídos em pedra quando as casas urbanas eram quase sempre de madeira, o que, longe de se cara a economia monetária, como pensava Lopez, foi um de seus grandes estimulantes. Os mercados urbanos viram sua atividade progredir fortemente e se tornar cotidiana. Foi necessário construir, para esses pontos de comércio nos quais se usava a moeda, praças cobertas freia quentemente ainda impressionantes hoje. Na Paris de Felipe Augusto, grandes empreendimentos como a construção de muralhas e a de praças deram testemunha desse impulso do dinheiro. A obtenção de freio banquias para as cidades fez desaparecer o peso das taxas senhoriais que comprimiam o desenvolvimento econômico e a difusão do dinheiro. O dinheiro foi o cimento das associações que se fundaram, seja entre o comum das cidades, as guildas, seja entre cidades prósperas e comerciais, as ansas. 5 Assim, algumas regiões da cristandade conheceram um desenvolvimento urbano e comercial que lhes deu uma riqueza maior, uma força maior, uma imagem mais brilhante em relação às regiões onde o crescimento não foi tão grande e nas quais o dinheiro circulava menos. Desse modo, duas regiões principais se impuseram. A primeira foi o nordeste da Europa, de Flandres aos países bálticos. As cidades dessa região se enriqueceram primeiro pela venda de tecidos, mas sua produção artesanal, e, no caso dos tecidos, quase industrial, cresceu e se diversificou. Chegam a constituir uma grande rede que é também uma grande via de circulação de mercadorias. São, para citar apenas as mais ricas, a Arras, Ipris, Gandhi, Bruges, a mais poderosa, Hamburgo, Lubeck, fundada em 1158, a Térrega, fundada em 1201, as quais é preciso acrescentar, na Inglaterra, Londres, que, ligando-se à rede amiciática, torna-se uma grande praça econômica. A outra região dominante é a Itália do Norte, e mais amplamente o espaço mediterrâneo. Os grandes centros neste caso são Milão, Veneza, Gênova, Pisa, Florença e, em segundo plano, Cremona, Piacenza, Pavia, Asti, Seniluca. Gênova se constitui, entre outras atividades, em uma plataforma giratória como as de algumas estações das estradas de ferro, que servem para mudar o sentido em que vai uma locomotiva. Assim, torna-se um grande mercado de escravos fornecidos seja pelos catalães e os maiorquinos, no ritmo da reconquista espanhola, seja pelas regiões do negro. E foi, afinal, a parte do negro, encafa, que um navio genovês levou para a Europa em 1347 o vírus da peste bubônica. Em Veneza existe desde o século XIII uma autêntica indústria do vidro, cuja parte essencial está concentrada na ilha de Murano. A essa dupla origem acrescente-se o despertar das cidades da costa atlântica francesa, em particular La Rochelle, da qual o rei de França se apoderou em 1224, e Bordeaux, que, depois da instalação dos ingleses no sudoeste frances, aumenta a cultura e o comércio dos vinhos, nova fonte de riqueza. A Inglaterra não importou apenas vinhos provenientes de Bordeaux, os vinhos da região de Poitou, exportados a partir de La Rochelle, também são muito apreciados e consumidos. Em 1177, ao largo de Sainte-Valéry-sur-Somy, no Canal da Mancha, 30 navios levando vinho de Poitou para a Inglaterra na Afriagar, um ponto tudo considerado. A cidade é, em relação ao campo, que quase não progride no século XII, seis o lugar de grande dinamismo de todo o tipo. Dinamismo do trabalho graças a progressos tecnológicos que exploram a energia dos moinhos urbanos para a metalurgia, os curtumes e até a fabricação de cerveja. Também há dinamismo social, a partir do qual surgem comerciantes, com exceção talvez da Itália, onde os senhores permanecem freia quentemente na cidade. Patrões nas cidades, graças a seus negócios e a seus operários. Transformados em patrões, aproveitam a promoção da ideia do trabalho, não mais desprezando como consequência do pecado original. Ainda que o trabalho manual continue a sofrer certa pejorização, para impor seu dinamismo econômico e social. Esse impulso urbano é também uma das causas fundamentais da expansão da moeda, ou antes das moedas, nos séculos XII e XIII, pois é preciso lembrar que não existe mercado monetário e que a utilização das moedas não caracteriza uma pessoa ou um grupo. A necessidade de moeda é esse crescimento do uso das moedas. Se se deve principalmente ao desenvolvimento urbano, vai além do cenário das cidades. É o que se vê no setor têxtil e da manufatura de panos, que proporciona importantes movimentos de compras, de vendas e de trocas até mesmo para fora da cristandade. Esse setor chega aos poucos a ser o único que atinge um estágio quase industrial e induz uma circulação crescente do dinheiro, nas mãos dos comerciantes de tecidos que prosperam particularmente em Flandres e em Einaut. Sétima parte da atividade têxtil instala-se no campo e não poucas vezes continua sendo individual, mas atinge grandes progressos tecnológicos no ofício de tecer. Se é possível tomar como um reflexo da realidade a célebre passagem de um romance de Jétien de Trois, 8 Erequietjenid, na qual se mostra o cansaço de operários da sede em um castelo senhorial. A produção têxtil teria existido nos castelos. O que vale para a indústria de tecidos também se passa no mundo da construção. Nesse setor, a madeira recuou em benefício da pedra e do metal. Exemplo, a pedra de Caenove conheceu, do século 11 ao século 15, um nível de utilização que fez dele objeto de extração e de um comércio do tipo industrial no qual foi importante a presença do dinheiro. Explorar esses pulos de extração em geral foi uma atração bem maior na implantação da economia monetária do que explorar as florestas. Desarqueologia medieval ampliou-se recentemente na França, estendendo-se ao mundo rural, a imitação da Polônia. Realizaram-se escavações na Borgonha, especialmente na aldeia de Drassi, na Côte d'Or. O responsável friâncês dessas escavações, Jean-Marie Pezes, chamou atenção para o fato altamente excepcional de que as casas dos trabalhadores do campo na região não eram de madeira, mas construídas em pedra. 11 – Notice que a virada do século XII para o século XIII marca sem dúvida o apogeu e logo o declínio do papel das ordens monásticas na circulação do dinheiro. Determinados mosteiros, e em particular a rede cujo centro era Cluny, foram alguns dos principais emprestadores de dinheiro aos leigos que se endividavam. Mas a procura de dinheiro chega a um ponto tal que pôs os mosteiros fora de circuito. Ora, diante dessa demanda crescente de dinheiro, faltam cristandade recursos em metais preciosos. Apesar da exploração de novas minas e da difusão ao norte e a leste da cristandade de moedas de prata de valor forte e até mesmo de moedas de ouro bizantinas e muçulmanas. Isso é que a progressão da economia monetária no século XII fica contida em certos limites, tanto que o historiador torna-se incapaz de saber com precisão de que importância se revestiu o dinheiro nessa é. A ausência de trocas entre economistas e numismatas e ambiguidade das raras fontes escritas, que muitas vezes não permitem avaliar se se trata de moedas reais ou de moedas de referência, deixam em grande parte uma lacuna nesse período da história do dinheiro. As coisas se alteram no século XIII, e a possibilidade de precisar e de ampliar o estudo corresponde certamente ao aumento da documentação e principalmente ao progresso real da economia monetária depois dessa grande mudança no ocidente cristão entre 1150 e 1250. Notas 1. A festa de São João, entretanto, é em 24 de junho, como se sabe. Aí, como se vê, um pequeno desencontro. 2. O termo inglês Clearing House, introduzido no linguajar financeiro francês no século XIX, significa compensação, nas transações comerciais, segundo os dicionários não especializados. Hoje se diz apenas Clearing, esclarece um especialista. 3. Dias de trabalho gratuito que os servos deviam a seu senhor. 4. Cidade do departamento dos Vozes, à beira do rio Mozela. 5. Ansas eram cidades alemãs associadas, buscando seus comerciantes meios de repartir os lucros de modo mais eficiente. Guildas, citadas imediatamente antes, eram associações de seguros mútuos entre os comerciantes. 6. O preparo da terra, que permitiu ao mesmo tempo uma produção de madeira freia quentemente vendida, fonte de dinheiro, portanto, e a criação de espaços entregues a culturas indutoras da possibilidade de novas rendas, continuou nos séculos XII e XIII. Bruno Lemesli, que estudou o fenômeno na região de Anjou, sublinha o que chama de dinamismo econômico dos mosteiros e mostra que isso gerou numerosos conflitos entre senhores e monges. 7. Região histórica situada parte na freiança e parte na Bélgica. O sul de Ainault torna-se definitivamente freiancês no fim do século XVII, pelo tratado de Nimega. 8. Poeta freiancês do século XII, autor de romances de cavalaria em que se unem admiravelmente mito e cultura popular. Além do romance citado, é autor de Percival ou Conde de Graal, de Lancelote ou Cavaleiro na Carroça e outros. 9. Cidade da Baixa Normandia, departamento de Calvados, à margem do Orne. Tem ponentes igrejas, uma delas fundada a Guilherme, o Conquistador, e a rainha Mathilde, e hoje, como grande atração, o Memorial Museu pela Paz. 10. O Chapeleau-Tipe e Benoit dirigiram o trabalho Pierre et Metal dans l'Ibatement au Moignage, Coloquio de Paris de 1982, Ed. de Léz, Paris, 1985. Ver particularmente nessa obra coletiva o artigo de Elie Mousset, La Pierre de Caen, Extraction et Comerce Chechvisiecle e a Pedra de Caen, Extração e Comércio do século XI ao século XV, p. 219 a 235. 11. Os resultados dessas escavações foram publicados no volume A Xéologie des Villages des Ertes, Dracy, Paris, Armandie Collin, 1970. I. J. M. Pézis consagrou um artigo ao assunto no volume do Coloquio de Besançon de 1972, La Construction Alma en Hage, Historie et Hacheologie, Les Belles Lettres, Paris, 1973. La Bitation Paisane en Bourgogne Medie Valley, p. 219 a 237.4. O próspero século XIII do dinheiro próspero século XIII entende-se também um longo século XIII. Sigo nisto o historiador britânico Peter Spuford, que publicou em 1988 uma obra tornada clássica, Money and Jesus in Medieval Europe. Spuford, na esteira de Fernand Braudel, que falou de um longo século XVI, consagra a parte central de sua obra o que chama de T-Commercial Revolution of T-T-Urte-Ent Centurie e estabelece precisamente que esse século XIII vai dos anos 1160 aos anos 1330. É também desse longo século XIII que trataremos aqui, o qual, depois do movimento esboçado no século XII e antes das dificuldades e conflitos que agitaram o uso do dinheiro no século XIV, aparece como um apogeu. O dinheiro em debate um dos sinais mais visíveis está no paroxismo das discussões do empréstimo com juros, a que a igreja dá o nome de usura, e na atitude equilibrada da igreja a respeito dos usurários, entre o reforço da hostilidade tradicional e o início de certa indulgência. O século XIII é na verdade a em que dinheiro dá motivo, nos meios eclesiásticos, ao debate teórico mais consistente. Essa presença do dinheiro na teologia e na pregação deve-se em grande parte ao nascimento e ao desenvolvimento das ordens religiosas situadas não no campo, mas na cidade, as ordens mendicantes das quais as duas principais são os dominicanos e os frianciscanos, ao desenvolvimento da pregação urbana não mais em latim, mas em um guia vulgar, quer dizer, atingindo uma ampla massa de fiéis. E também ao ensino universitário que, tratando do conjunto dos problemas que concernem concretamente a todos os fiéis na Terra, leva a elaborar sínteses, as sumas, nas quais o dinheiro tem seu lugar. A fundação das universidades liga seu problema intelectual, econômico-social surgido com o crescimento da função do dinheiro na cristandade medieval. Surge uma série semanal de sermões pronunciados na sua maior parte em língua vulgar, quer dizer, em alemão, um dos maiores intelectuais escolásticos do século XIII, Alberto Magno, em Augsburgo, em 1257 ou em 1263. Alberto Magno é um dominicano que, depois de estudos em Paduaí em Colônia, obteve o título de mestre em Teologia na Universidade de Paris entre 1245 e 1248. Leciona depois no Estúdio I de Colônia, onde teve entre outros aluno Tomás de Aquino, e prega em diversos lugares da Alemanha, até a morte, em Colônia, em 1280. É o primeiro grande intérprete cristão da obra de Aristóteles. Seu sermão hebdomadário, isto é, constituídos sete sermões pronunciados na sequência de cada um dos dias de uma semana, tem tema comentário Santo Agostinho de uma frease do Evangelho. Uma cidade situada sobre uma montanha não pode estar escondida. Esses sermões contêm de fato uma teologia e um elogio da cidade. Alberto neles dá relevo ao papel dos comerciantes e dos ricos que levam à cidade tudo aquilo de que ela necessita e que possibilitam. Um lado, um meio de viver aos pobres e, outro lado, ornar a cidade com monumentos que lhes trazem a beleza. Na lista de pecados capitais que ele dá, o primeiro e o pior é a luxúria. A vareza, ou seja, a cupidez, fica apenas em terceiro lugar. O excelente medievalista americano Lester Kalitli, em seu grande livro Religios, Poverti, Antiprofit, Economia e Medieval Europe, observou muito bem que nessa pregação de Alberto Magno a imagem do paraíso sobre a terra não é o claustro monástico, mas a importância da cidade. A teologia integrou assim em sua reflexão o crescimento empoderio da cidade e do dinheiro. Uma contraprova desse fenômeno é o crescimento considerável do número dos pobres na cidade. Michel Molat, que foi o grande historiador dos pobres na Idade Média, observou que, apesar da existência de pobres nos campos, as cidades no século XIII foram o principal lugar em que pulularam pobres. E dá o exemplo de Florença, ainda que não se tenham documentos para uma avaliação de cálculos nesse sentido senão no século XIV. Voltarei ao assunto da ligação que pode parecer contraditória entre o aumento da circulação do dinheiro e o aumento da caridade sob forma monetária. A causa evidente neste caso é a desigualdade da distribuição dessa massa monetária crescente, o bem-estar econômico sendo acompanhado em geral nas sociedades históricas pelo crescimento das desigualdades sociais. Despesas novas do investimento urbano se o meio senhorial prova talvez mais dificuldades que vantagens nesse crescimento da circulação da moeda. O problema das finanças é, para as cidades, ainda mais penoso. O enriquecimento proveniente do desenvolvimento do artesanato e sobretudo do comércio é principalmente individual e familiar. Quanto às cidades, devem ser responsáveis pelas despesas comunitárias e pelas pessoas e organismos que as representam a partir de sua emancipação. A qual, para o essencial, tem lugar a partir do século XII. Devem para isso dotar-se de instrumentos para uma fiscalização adequada. A primeira dessas despesas deve ser com a construção e, sobretudo, com as reformas das fortificações que existem em torno da maior parte das cidades nesse tempo de violência entre príncipes e senhores. O desenvolvimento do comércio, viu-se, introduz, como já se dava em Ipres e Paris, a construção de um mercado que proporcione mais comodidade às trocas, mas que se torne também quase um concorrente da catedral como símbolo da cidade. Em Aguide, 1305, os cônsules devem se entender com o bispo para providenciar a edificação, na grande praça, de um mercado maior e mais amplo que possa ser construído. Da mesma forma, para a construção na cidade de fornos, de celeiros, de lagares e principalmente de moinhos. O investimento privado é insuficiente e as administrações urbanas devem colaborar não poucas vezes. É o caso ainda uma vez de Aguide, em 1218 a 1219, quando a cidade e o bispo tiveram de colaborar na construção de moinhos em Eralot. Muitas cidades ainda são obrigadas a construir a sua custa aquedutos, poços, canais, chafarizes. Na cidade de Provins, em 1273, o chefe da Câmara Municipal mandou vir do exterior aquedutos para as casas e para as ruas, e em 1283 a cidade conseguiu com o rei o direito de instalar a custa dos habitantes quatro novos chafarizes. O século XII é também em que começam a ser edificadas as casas de cidade, que mais tarde serão chamadas câmaras municipais. Prefeituras aparecem desde o fim do século XII, comentou-lo XI entre 1190 e 1204. A exemplo de bruxas as despesas ordinárias de uma cidade incluíam o pagamento de uma taxa aos membros de seu conselho, assim como os salários fixos e anuais, denominados pensões, de alguns de seus colaboradores, também chamados de funcionários municipais. Havia ainda o salário dos sargentos encarregados da polícia, o pagamento de uniformes de gala para os membros do conselho e do traje de libredos empregados municipais, mais os vins domineu para os hóspedes que mereciam consideração especial, vins domineu que se transformavam em propinas para as pessoas de cujos favores a cidade precisava. Tudo somado, afinal, os pagamentos para os anunciadores de mensagens, segundo R. de Rouver, eram consideráveis. Acrescente-se a tudo isso, no quadro da política caritativa das cidades, a criação de hospitais e leprosários. Jaqueline Cahili mostrou com propriedade aquilo a que chamou a comunalização e a laicização dos hospitais em Narboni. Outro exemplo, sempre estudado Jaqueline Cahili, diz respeito às despesas feitas pela comuna para a construção de pontes. Como as cidades estavam na maior parte situadas à margem de um rio, de Roma a Paris a construção de pontes foi, desde a origem, uma das obrigações e das principais despesas do poder urbano. Desde 1144, quando o conde de Toulouse criou a nova cidade de Montalbán, tornou-se obrigatório aos imigrantes, ao chegarem, que construíssem à sua custa uma ponte sobre o Tarn. Marca a Idade Média, quanto a isso, a passagem mais ou menos rápida, mais ou menos anunciada da madeira ou pedra como material dessas pontes. Se esse novo material acarretava despesas superiores, nem isso se deve crer que a madeira não trouxesse sérias despesas. As pontes de madeira eram, como a maior parte das casas da cidade, sujeitas a incêndios e mais sensíveis do que a pedras grandes enchentes, sinal e instrumento da difusão do dinheiro. As pontes de Narboni foram construídas nas seguintes ocasiões. A primeira, que se chamou Ponte Nova, em 1275 em substituição a uma antiga ponte velha, que é, para os historiadores da cidade, ou uma ponte medieval do século XII ou uma antiga ponte romana. A segunda, em 1329, e uma terceira em 1341. O piso desta última era em madeira de um tipo de carvalho rústico das florestas, e os pilares eram de alvinaria. A ponte Nova, em parte, foi destruída uma grave inundação em 1307. 2. O financiamento dessas pontes foi garantido pelos senhores de Narboni e diversos notáveis para os quais eram particularmente úteis, mas principalmente dois pedágios cobrados um fazendeiro meio de lances, como num leilão. Os lances para esse pedágio foram particularmente altos porque a ponte interessava sobretudo aos comerciantes e artesãos ricos. Embora fisicamente distante, o rei muitas vezes interveio, na maioria das vezes para autorizar uma despesa relativa à construção ou manutenção das pontes. A construção dessas pontes deu-se precisamente no apogeu do progresso econômico-social em curso nas cidades durante o longo século XIII. De um modo geral a Idade Média, cujo equipamento tecnológico e o saber técnico eram mais freagens do que hoje, foi particularmente sensível às catástrofes, que constituíam uma exigência maior, pela necessidade de reparações. Portanto com o uso de mais dinheiro, essa história das catástrofes medievais, esboçada Jacques Berlioz, ainda não está feita com precisão e é uma lacuna da história da Idade Média. Se a igreja e o povo foram os principais financiadores dos trabalhos urbanos, em Narboni, como em muitas outras cidades aé, papel do visconde é muito importante no que toca a cunhagem da moeda utilizada na cidade e em sua região. Mas os habitantes da cidade de Narboni tinham um tal interesse na boa qualidade da moeda cunhada pelo visconde que este, a Maurium, precisou, em 1265, proclamar ordenação, em resposta às suplicas dos cônsules da cidade e do burgo, que manteria e conservaria durante toda a sua vida a nova moeda que seu pai recentemente mandara cunhar. 3 – O grande canteiro das catedrais antes mesmo de todos esses grandes trabalhos de equipamento e de manutenção. O canteiro de obras que absorveu mais dinheiro no século XIII foi o das grandes catedrais góticas. Muito tempo a história difundiu o mito das catedrais como produto da fé e de um tal fervor religioso que os poderosos obtinham gratuitamente o essencial das matérias-primas para a construção e que os trabalhos também eram executados determinada mão de obra igualmente gratuita. Quer se tratasse de operários de condição servil, emprestados sem cobrança seus senhores, ou operários de condição livre oferecendo seu trabalho a Deus. As pesquisas mais lúcidas de historiadores da segunda metade do século XX mostraram que a construção das grandes catedrais custou caro e, admirando esses monumentos, pode-se considerar, como já assinalei, que uma das razões de a economia europeia não ter decolado na Idade Média foi, com as cruzadas e a freia-agumentação monetária, O custo das catedrais. O historiador americano Henry Krauss consagrou em 1979 um belo livro a esse problema sob um título eloquente, Goldwast Mortar. The Economics Cathedral Building, traduzido para o Freances em 1991 sob o título Aprixtor. Li financiamente diz catedralis. Krauss estudou, de maneira forçosamente muito aproximativa e difícil para adaptar a uma avaliação moderna, em razão do pequeno número dos documentos e pela ausência de precisão neles, o financiamento de algumas das grandes catedrais, Paris, Amiens, Toulouse, Lyon, Estrasburgo, York, Poitiers e Rouen. Notre Dame de Paris foi financiada principalmente pela igreja, que a isso consagrou as rendas ou o preço de venda de uma parte de suas propriedades e de seus bens temporais, meio de doações em dinheiro feitas seus bispos e do imposto denominado talha, que o capítulo impôs de maneira repetida durante o primeiro período de construção, quer dizer, no fim do século XII. Assim, o bispo fundador de Notre Dame de Paris, Maurício de Sully, morto em 1196, fez uma contribuição de 100 libras para a compra do chumbo destinado à cobertura da nave. Volta de 1270, o rico cônego Jean de Paris financiou a construção do transepto IV e o bispo mais generoso, cujas doações ultrapassaram 5 mil libras, foi Simon Matifas de Bussi. Em Amiens, o essencial da construção, entre 1220 e 1250, foi garantido uma contribuição financeira dos burgueses. O bispo Geofrey Oideu, sua vez, vendeu uma parte de seus bens. De resto, o bispo proibiu durante a construção da catedral todas as doações para as outras igrejas da cidade. No fim do século XIII, a cidade fez, para o acabamento dos trabalhos, importantes empréstimos que aumentaram consideravelmente sua dívida. Além disso, a comuna obrigou os dominicanos instalados fora da cidade, mas que tivessem duas casas no interior dela, a vender-lhe essas casas para, em lugar delas, construir um mercado cujos lucros seriam destinados à catedral. O dinheiro doado pelos comerciantes de Anil, cujo comércio os tinha enriquecido, valeu-lhes como reconhecimento uma bela escultura que os representava. Tolose não chegou a possuir uma catedral digna da grande cidade que era porque nem os burgueses nem a igreja quiseram investir muito para construí-la. Outras igrejas tinham consumido os juros e as posses dos habitantes das cidades e do clero. Foi o caso no século XII da soberba igreja beneditina de Saint-Cernin e das igrejas da Daurádia e do Dalbade. Estas duas financiadas em grande parte pelos artesãos e comerciantes numerosos e ativos em seu bairro, em particular a corporação ou confrearia dos cuteleiros. O período durante o qual Tolose foi palco de uma caça aos cátaros cinco não foi favorável à construção de uma grande catedral. Quando, no fim do século XIII, o bispo Bertrand de Lisley-Jordain levou a peito retomar e impulsionar a edificação de uma catedral, era a construção das igrejas das ordens mendicantes que atraíam os principais investimentos, em particular a dos dominicanos, a igreja dos jacobinos, como os freiades dessa ordem eram conhecidos. Os tolosinos consideravam essa igreja uma substituta da catedral. Temos, para a construção da catedral de Lyon, na realidade uma construção realizada a partir de 1167, a mesma aparelha de financiadores, o clero e os burgueses. De fato, nem um nem os outros manifestaram de modo contínuo e sério o interesse que levasse a uma captação de recursos em legados testamentais e doações. A construção da catedral de Saint-Jean, de Lyon, arrastou-se então até o fim do século XVI. Em contrapartida, o entusiasmo dos cidadãos de Estrasburgo e sua catedral, na qual o novo gótico substituiu a nave romana depois de um incêndio, permitiu uma construção rápida no meado do século XIII, e a grande fachada foi executada de 1277 a 1298. Outro lado, a construção da catedral de York, na Inglaterra, a partir de 1220, para a qual os arcebispos se mostraram mais ativos, alternou períodos de aceleração e de parada. Krauss estuda ainda a construção das catedrais de Poitiers e de Rouen. Em Poitiers, curiosamente, houve uma longa interrupção dos trabalhos depois da tomada de Poitou pelos frianceses em 1242 e durou durante todo o tempo do apanágio VI de Afonso de Poitiers, irmão de São Luís, morto em 1271. Em Rouen, a construção da catedral foi favorecida tanto pelos últimos reis ingleses Plantagenetas VII como pelos reis frianceses Felipe Augusto, Luís VIII e São Luís. Este último, entretanto, dividiu-se, em sua generosidade no capítulo da construção de igrejas, entre as relações estreitas com o arcebispo de Rouen, é o desrigaúde, e sua tração pelas ordens mendicantes. Como muitas catedrais medievais, a de Rouen só foi acabar no fim do século XV e início do XVI, período em que se construiu especialmente a célebre Torre de Berre, assim chamada ter sido financiada pelas indulgências da quaresma que os burgueses comilões compravam. Oito ao lado desse financiamento pelas rendas eclesiásticas de um lado e pelas doações burguesas de outro, O fenômeno que permite em geral a partir do século XIII uma gestão racional do financiamento da construção das catedrais é a aparição de uma instituição AOC que na freiança se chamou Fábrica in Italia Opera. A fábrica está encarregada de receber as doações, geralmente irregulares e de montante variável, de garantir o financiamento regular do canteiro, de estabelecer um orçamento que definisse os detalhes das reuniões de bispos mais recentes. Segundo a Linerland Brandenburg, ela desempenhava o papel de um regulador indispensável para tocar as obras e a sequência de um canteiro tão importante, tinha de pôr em ordem uma realidade da qual se dizia que funcionava sob grande anarquia. Novo estudo mais completo consagrado à opera de uma catedral italiana foi o que Andréa Giorgi e Stefano Moscadeli consagraram a de Senna em 2005. 10 – A opera de Santa Maria, de Senna, foi criada de maneira precoce, pois a primeira menção conhecida data de 1190. As doações para a opera da catedral assumiram no século XIII a forma de legados testamentários, de doações em dinheiro. Mas a base financeira essencial para o funcionamento da construção da catedral foi o monopólio das rendas da ser oferecida a catedral ou ela comprada. O mais comum era que o produto desse monopólio fosse depositado para a catedral sob forma monetária. Esse privilégio ficou definido com precisão um texto jurídico. O Constituto de 1262. Fim patrimônio da opera destinado a financiar o canteiro da catedral foi constituído a partir do fim do século XIII. Compreendi os campos e os vinhedos situados fora da cidade. Os benefícios advindos do moinho da ponte de Foiano a partir de 1271. As áreas florestais para o abastecimento de madeira. Algumas pedreiras de marmor e, no século XIV, a aquisição sempre crescente de imóveis urbanos. Os documentos permitem afinal medir com precisão a parte dos lucros da opera consagrada a remuneração das jornadas de trabalho dos mestres e dos operários. O recurso a novos financiamentos para fazerem face às despesas novas e consideráveis de investimento e funcionamento. As cidades eram em geral autorizadas pelo poder real ou senhorial a operar coletas. Ou seja, recolheram antecipadamente os impostos. No início do século XIV, exemplo, segundo Charles Petit do Thailis, as cidades eram possuidoras de casas que alugavam para recenseamentos, praças, açougues, fossos, às vezes moinhos e recolhiam todo tipo de pequenos rendimentos. Recolhia multas, dinheiros senhoriais, taxas para ingresso na burguesia ou incorporação. Punham a venda escritórios municipais, promoções de militares. Mas essa história acrescenta que todas as receitas adicionais não cobriam as despesas permanentes. Freia quentemente, escreve Petit do Thailis. As receitas não alcançavam nem a quinta parte do orçamento. As outras quatro partes provinham, em Amiens exemplo, de impostos anuais consentidos em princípio pela população e variáveis segundo os lugares. Os conselhos de cidades recorriam então a impostos, fossem cobrados sobre as fortunas. Impostos direitos disse-a hoje, em geral denominados Thaila e Traço, fossem impostos indiretos, recolhidos principalmente sobre a atividade econômica, sob denominações diversas, mas cujo nome genérico era ajuda. Em Bruges, no início do século XIV, há três ajudas, conhecidas como maltotes, a maltote do vinho, a da cerveja e do hidromel. A maltote do vinho era exclusiva para corretores de carga dos navios. Sob as três formas, a maltote produzia até 85% do total das receitas comunais. A dificuldade para conseguir que o contribuinte pagasse esses impostos, que eram muito impopulares, levava freia quentemente as cidades ao endividamento. Patrick Bolcheron pôde falar da dialética do empréstimo e do imposto. Os documentos mostram a dívida pública no momento em que as contas urbanas se tornaram disponíveis, em geral na segunda metade do século XIII, em Flandres, na freiança do norte e na região conhecida como Empire. Estendeu-se essa dívida no decorrer do século XIV à Itália comunal, à Provença, à Catalunha e ao Reino de Valença. Na verdade, esses problemas de despesas e impostos levaram as cidades a desenvolver, a imitação dos comerciantes, uma contabilidade urbana que em geral começa no fim do século XIII, em Ipres em 1267 e em Bruges em 1281. As contas eram estabelecidas sob a responsabilidade dos tesoureiros, em geral pessoas ricas, que em caso de déficit deviam fazer adiantamentos com sua própria fortuna. Não se usava o latim para as prestações de contas comunais, mas, sim, a língua vulgar. E foram dessas contas os primeiros documentos a utilizar o papel comprado nas feiras de Champagne. As contas comunais de Lille foram estabelecidas em papel em 1301 e 1303. As finanças de uma cidade medieval são em geral organizadas tendo como base uma carta de Freionque. Lewis Munford escreveu, A carta de Freionque era para as cidades a primeira condição para uma economia eficiente. Exemplo, os célebres costumes de Lewis tinham estipulado em 1155 que nenhum habitante da paróquia deveria pagar qualquer taxa sobre os consumos destinados a seu uso pessoal nem sobre o grão produto de seu trabalho. Nem tinha de pagar pedágio em Etampes, Urlems, Milil ou Melun. Com o crescimento de poderes centralizados, como o Condado de Flandres ou o Reino da Freiança, as finanças urbanas foram cada vez mais controladas. Condes e reis se esforçaram para instituir orçamentos nos quais, quando o texto se conservou até nós, é difícil saber o que corresponde a dinheiro real ou a uma simples avaliação. Um dos esforços mais espetaculares de controle das finanças urbanas foi a ordenação que a pedido do Côndegue de Dampierre o rei da Freiança Felipe, o ousado, estabeleceu em 1279. Determinava essa ordenação que os oficiais municipais de todas as cidades flamengas prestassem conta anualmente da gestão de suas finanças perante o Côndegue ou seu representante e na presença de todos os habitantes interessados, especialmente representantes do povo e da comunidade burguesa. Assim a presença do dinheiro ficou cada vez mais forte na cidade medieval. Se os burgueses têm como primeira ambição serem livres e em particular administrar-se a si próprios, seus outros cuidados principais ligam-se à manipulação do dinheiro. Se bem que o burguês não fosse estranho ao sistema feudal, em particular fornecendo no mercado urbano ao senhor e aos camponeses que dele dependiam o dinheiro de que tinham necessidade, o burguês, dizíamos, começa, para seu conforto e seu prestígio, a obedecer ao desejo de enriquecer. Outro lado, emprega freia quentemente os servidores e subordinados que remuneram cada vez mais meio de salários em dinheiro, como demonstra Brunislau Jeremé que em relação a Paris. Esses recursos em dinheiro, Roberto López explicou muito bem, provinham essencialmente do comércio e da indústria. É evidente que só as grandes cidades, nas quais se praticava o grande comércio, podiam recorrer amplamente sempre mais ao dinheiro corrente no século XIII. Os produtos do grande comércio eram os grãos, o vinho, o sal, os couros e as peles, os tecidos de qualidade, os minerais e os metais. Em, começaram a ser influenciadas pelo crescimento do uso do dinheiro até as cidades de tamanho médio como Lão. Lão era um grande porto de exportação de vinho graças aos privilégios concedidos a esse terminal pelos reis da Inglaterra na segunda metade do século XII, e que os reis da freiança prolongaram pelo século XIII e traço, ou como Limoges, onde uma rua era destinada aos cambistas de moeda, a rua das prisões. Os efeitos sociais do crescimento monetário outra fonte de circulação do dinheiro na cidade liga-se ao consumo. Retoma a velha definição do grande historiador alemão Sombart. Cidade é toda aglomeração de homens que dependem para sua subsistência dos produtos da agricultura exterior, e cada vez mais esses produtos são adquiridos pelos habitantes das cidades com dinheiro. Um historiador mais recente, Davi Nicolás, que estabeleceu com precisão o papel do consumo no progresso das cidades flamengas, observa em primeiro lugar que Flandres não tinha suficiência para garantir a subsistência de suas próprias cidades e que, para se alimentar, as grandes cidades tinham sempre mais que garantir o controle das fontes de abastecimento de cereais que desejavam manter o abrigo das altas dos grãos, fornecidos pelas pequenas aglomerações regionais nos casos frequentes de penúria. Essa situação mostra que não há necessidade, repito, na Idade Média de opor uma economia rural, que funcionaria em torno do dinheiro, e uma economia urbana, que seria exterior em relação ao funcionamento da economia do campo, considerado uma economia feudal não monetária. Seguem-se flutuações de preços, das quais voltarei a falar, que fazem a economia medieval, e sobretudo a economia urbana, entrar no sistema de preços característico da economia a dinheiro, ainda quando o preço indicado nossas fontes não corresponda a dinheiro concreto, sendo apenas uma referência fiduciária. Esse uso da moeda na cidade não se limita às camadas superiores da população urbana, da burguesia. Pode-se estimar que muita gente pobre de gandestinava no meio do século XIV quase a metade de seu salário apenas a compra de grãos e de 60% a 80% de seu orçamento a despesas alimentares. Também é preciso notar que os homens da Idade Média, e isso se via particularmente na cidade, consumiam uma quantidade espantosa de carne. É um fenômeno cultural e econômico cujas razões ainda não estão bem esclarecidas. Com isso, o número e o poder dos açougueiros nas cidades medievais os farão há um tempo ricos, poderosos e desprezados. Assim, em Toulouse, em 1322, havia 177 açougueiros para no máximo 40 mil habitantes, ou seja, um açougueiro para cada 266 habitantes, enquanto que em 1953 a cidade contava 285 mil habitantes e 480 açougueiros, passando a proporção a ser de um açougueiro para 594 habitantes. Da circulação e do uso do dinheiro dependia em boa parte a estrutura da sociedade urbana. É principalmente nesse quadro que aparece. Assim haviam os olhos dos homens do século XIII, a desigualdade social nas cidades, e assim a fortuna monetária assume um lugar sempre maior na importância de que dispunham os poderosos. O século XIII foi o século do patriciado, conjunto de famílias superiores às outras e dispondo de uma grande parte do poder. Os patrícios tornaram-se cada vez mais ricos, de uma riqueza cujas três principais fontes eram, primeiro, uma riqueza tradicional, consistindo na posse de terras fora da cidade e de casas no interior. A segunda originava-se, no caso dos principais dentre eles, do comércio, mas uma terceira fonte vinha de seus privilégios e de suas práticas fiscais. Os burgueses ricos conseguiam escapar ao pagamento das ajudas, isto é, dos impostos indiretos. Calculou-se que em Amiens os 670 habitantes mais abastados, representantes de uma quarta parte da população, não pagavam mais do que uma oitava parte da ajuda sobre o vinho. O dinheiro passa a constituir-se em componente notável nos tratados de natureza jurídica que se multiplicaram no decorrer do século XIII, período em que reinava o direito romano, em cujo contexto estabeleceu-se o direito canônico e que inclui o direito consuetudinário. No capítulo ele diz sobre as pessoas das boas cidades, nos costumes do condado de Clermont em Belvaezis, concluído em 1283, Felipe de Belmanoir, juiz local, escreve, muitos conflitos nascem nas boas cidades tendo como causa comum a talha, pois acontece freia quentemente que os ricos que dirigem os negócios da cidade declaram menos do que deveriam em relação a eles próprios e aos seus parentes e isentam os demais homens ricos como meio de isentar a si próprios e, assim, todas as despesas recaem sobre a comunidade dos pobres. Foi possível dizer que as finanças foram o calcanhar de Aquiles das comunidades urbanas. Os burgueses, dirigentes das cidades, que eram quase sempre comerciantes e administradores das finanças, tinham aprendido nesse século XIII, que é também o século do progresso do número e do cálculo, a contar bem, e também enriquecer bem, beneficiando-se da circulação monetária e promovendo-a. De todo modo ainda é difícil falar de ricos stricto senso, mais difícil ainda de capitalistas, voltarei a isso. Essas pessoas permanecem sendo os poderosos e este é também o caso dos comerciantes e banqueiros italianos estudados em particular Armando Sapuri e Ives Renouard. Darei um exemplo célebre sobre o qual Jorges Espinas escreveu um livro clássico, mas a meu ver anacrônico, Les Origines du Capitalisme. Trata-se de um comerciante que negociava com panos em Doa XI no fim do século XIII, Sirijambo e Nebroke. Espinas valorizou principalmente a dominação de Boinebroke sobre os humildes da cidade, e sem dúvida a primeira causa do poder de tal personagem vem do fato de que tem dinheiro, que o empresta e que exige sem piedade valores indevidamente majorados de seus devedores. Mas não apenas isso, seu poder também se alicer-se em outras bases. Ele emprega, sua conta, em sua casa ou na casa dessas pessoas mesmo, operários e operárias aos quais paga pouco, mal ou nada, praticando o Trux System, o pagamento em alimentos, o que demonstra também que a vida econômica e social ainda não está inteiramente monetarizada. Boinebroke também é dono de numerosos alojamentos onde moram seus operários, seus clientes e fornecedores, dos quais a dependência em relação a ele sim se torna ainda maior. Observe-se que numa cidade como Lubeck, XII e fundada no século XII, grande centro da Ansa, as construções econômicas, celeiros, lojas, lagares, fornos, mercados pertencem a um pequeno número de grandes negociantes. Dispõe Boinebroke, afinal, sem contemplação, da dominação política e da força que depende disso. O desenvolvimento do operariado e do papel do dinheiro nas cidades é uma das principais causas das greves e motins que surgem aproximadamente a partir de 1280. Exatamente em 1280, Jean Boinebroke torna-se oficial da municipalidade e, junto a seus colegas da mesma categoria social, reprimiu com cruel energia uma greve dos tecelões desenvolvida com violência. A partir do fim do século XII, observa-se a sensibilidade cada vez maior do habitante das cidades quanto ao valor do tempo. Vê-se despontar a ideia de que tempo é dinheiro. Cresce principalmente, no século XIII, o valor econômico, monetário mesmo, do trabalho, inclusive do trabalho manual. O desenvolvimento do operariado urbano vem daí, certamente. Todo trabalho merece salário. Essa frease do Evangelho de Lucas é cada vez mais citada. Cunhar moeda é, entretanto, um direito que as comunidades urbanas não terão praticamente nunca. Um direito que sempre permaneceu exclusivamente senhorial e realengo. Mas, para assegurarem o bom funcionamento da economia e preservar seus bens, os burgueses reclamarão dos senhores todo decorrer do século XIII uma garantia de estabilidade da sua moeda, como se viu em Narbonne. Antes de deixar as cidades onde o dinheiro chegou ao apogeu ao longo do século XIII, chamemos a atenção para um fenômeno social maior, ao lado da oposição entre ricos e pobres, um aspecto secundário, mas significativo e inesperado. Trata-se da ascensão de algumas mulheres à movimentação do dinheiro e até mesmo da riqueza. Lê-se isso em documentação preciosíssima para a cidade de Paris do início do século XIV, os livros de registro do principal imposto urbano que foi Atalha em determinados anos. Uma das riquezas da economia parisiense era a exploração das carreiras de gipsita, utilizadas para a construção, nas quais sobreviveram à Idade Média há muito tempo as plantações de cogumelos. Tendo mulheres como proprietárias, as chamadas jessistas, essas plantações de cogumelos estavam entre as grandes pagaduras parisienses de impostos no início do século XIV. Assim, a senhora Maria La Platrière e seus dois filhos pagavam impostos de 4 libras e 12 centavos. Mais modestamente, Odey La Platrière foi taxada a 4 centavos e Isabel La Platrière a 3 centavos. E outras como elas, Isso permitiu a Jean-Jean Péu escrever, não sem certo exagero, que o papel da mulher no sucesso da cruzada das catedrais foi decisivo. 13 Notas 1. Cidade às margens do Mediterrâneo do Departamento Friancês de Eraute, na região do Languedoc e Roussillon. XIV-SIECLE Problemas topográficas e tcheconômicas Em homagem a André do Ponte, Montepillier, 1974, p. 25 a 38. 3. Thomas M. Busson, Confirmatio munite a Narbonne ao XIV-SIECLE, em 2. J. Cahili, Lesnouvaux Pontes de Narbonne V. Os cátaros ou albigenses constituíram uma seita da Idade Média que pregava a absoluta pureza de costumes. 6. A panágio era ação do domínio real concedida pela coroa freancesa aos filhos abaixo do primogênito, compensação pelo fato de não serem herdeiros direitos do trono como seu irmão mais velho. A concessão durava do momento em que era solenemente feita até a morte do beneficiado. 7. Os plantagenetas, Constituíram um ramo da casa freancesa Danjou, que reinou na Inglaterra de 1154 a 1485. Deve seu nome ao conde Danjou Geofreio V, conhecido como Plantageneta. Seu filho, Henrique II, tornou-se rei da Inglaterra em 1154, inaugurando a dinastia. 8. Compravam, já se vê, para pedir perdão pelos excessos em matéria de comida nos dias anteriores ao período quaresmal de sobriedade. 9. A Irlande e Brandenburg, La Catedrale, Paris, Fayard, 1989, p. 276. 10. A Georgie, S. Moscadeli, construir-o na Catedrale, Lopera de Santa Maria de Siena, a Cabeça da Ansa. 13. J. J. São porque seu significado vai muito além do aspecto apenas econômico. O Margrave II, Oto de Messem, de cujo tesouro os boêmios se apoderaram em 1189, representa neste caso uma figura emblemática. Oto de Messem carregava como aposto rico, e, excepcionalmente, o termo exprimia antes a fortuna que o poder. A Nasdaí avalia sua riqueza no ano de 1189 em mais de 30 mil marcos de prata, principalmente sob a forma de lingotes de prata. Estima-se que esse tesouro tivesse sido transformado em pequenas moedas do tipo mais comum naquela parte da Alemanha, o Pfennig. Essa operação teria produzido cerca de 10 milhões de Pfennigs. O emprego dado ele a uma parte dessas riquezas ilustra a atitude mais comum dos ricos der em relação ao dinheiro. Investiu uma parte na compra de terras e subvencionou a construção de novas muralhas cercando Leipzig, Heisenberg, Oxates, Wissenfels e Freiberg, onde estava situada a principal mina. Fim. Depositou 3 mil marcos de prata no mosteiro de Zela para que fossem distribuídos pelas igrejas. das proximidades com o objetivo de salvação de sua alma. Esse comportamento exemplar, mostra os principais usos do dinheiro no século XIII e a mentalidade dos que adquiriam e possuíam uma grande quantidade dele. Em primeiro lugar, numa sociedade de economia fundada essencialmente sobre a terra, a riqueza fundiária era o principal objetivo. Depois, num período de progresso das cidades, o cuidado com a segurança delas era sempre crescente e, afinal, o dinheiro, que poderia arrastar o mar grave para o inferno, foi empregado em obras piedosas, podendo, ao contrário, contribuir para a salvação dele. A exploração das minas de um modo geral, o aumento da difusão das moedas para responder ao impulso do comércio foi possível pela produção mais intensa de novas minas de prata. Essa produtividade das minas de metal argentífero na Europa do século XIII não atingiu, todavia, o nível que chegaria no decorrer dos séculos XIV e XV. Mas atingiu o nível que foi alçada graças aos progressos técnicos vindos em geral da Alemanha e às vezes desenvolvidos diretamente pelos mineiros alemães. Assim, na Inglaterra, a mina de Carlysly foi dirigida pelo alemães de 1166 a 1178, e 18 mineiros alemães são contados na Sardem em 1160. Uma parte notável da prata extraída dessas jazidas tinha a Veneza como ponto terminal, dados o poder financeiro da cidade e a presença dos alemães na funda Akudetedechi, mas o Templo III em Paris era abastecido em parte pelo dinheiro da mina de Orzals em Rowerg. Entre as minas novamente ou mais tempo exploradas, as principais foram as de Goslar, que forneceram a matéria essencial para o estudo dos minerais feitos Alberto Magno, o grande teólogo e naturalista dominicano do século XIII, em seu tratado de Mineralibus. Quatro depois de Goslar, devem-se citar Freiberg, Freisache, no Tirol, Gelava, na Morávia, e na Itália as minas de Montieri, perto de Sena, e as de Volterra, na Sardenha, as minas de Iglesias, sobre as quais a influência principal era de Pisa. Em 1257, um navio de Pisa transportando 20 mil marcos de prata, quer dizer, cerca de 5 toneladas, foi apresado pelos genoveses que as empregaram na ampliação de seu arsenal. No século XIII também se descobriram novas minas de prata na Inglaterra, em Devon. A posse e exploração dessas terras foram objeto de numerosos litígios. Os margraves de Messenha seguraram para si firmemente durante muito tempo o domínio sobre as minas de Freiberg, como os bispos de Volterra garantiram a exploração das minas de Montieri. Na Tuscana e na Sardenha dominada pelos ricos de Pisa, as minas caíram sob a posse de companhias que pagaram operários para trabalharem como mineiros, da mesma forma que as Compagnia e de fato da Argentiera em Montieri e as Comunitàtes Fovei 5 em massa. O rei da Inglaterra durante certo tempo tentou explorar diretamente as minas de Devon, mas também teve de se conformar e conceder a exploração aos empreendedores. De resto, sobretudo na Itália, os mineiros mantiveram mão forte sobre as companhias explorando as minas onde trabalhavam, assim como na agricultura alguns camponeses mantiveram ou conquistaram sua independência como exploradores de terras eles próprios, ou donos. Foi nas minas que surgiu pela primeira vez o que se veria depois na indústria, operários praticando autogestão. A circulação do dinheiro na Europa Peter Spuford tentou estabelecer o balanço do século XIII quanto ao peso respectivo do uso de moedas nas diversas partes da Europa e medir a movimentação do dinheiro. Entre os documentos em que se apoiou, incluindo-se as fontes literárias, os tesouros chegados até nós e as listas das peças de moedas, figuram dois textos que datam do fim do período, mas são, de qualquer maneira, o resumo e o produto. Trata-se dos dois primeiros manuais de comércio e de moedas redigidos pelos comerciantes. Um deles tem autor um veneziano, Zibaldoni da Canal, que redigiu volta de 1321 caderno de notas. O segundo, mais estruturado, aproxima-se de um verdadeiro tratado, é o Pratica della Mercatura, do comerciante florentino friancesco Pegolotti, redigido volta de 1340. Em 1228 os venezianos construíram sobre o Grande Canal um edifício para hospedar os comerciantes alemães, o já citado Fundaco de Itedeschi, e essa fundação favoreceu uma chegada crescente de alemães, que traziam com eles as moedas das minas alemãs, as mais produtivas da E. Zibaldoni observa antes de tudo que a cunhagem da moeda em Veneza foi essencialmente alimentada a Larsento Chivien da Limagna. Da Alemanha, o dinheiro não era exportado apenas para a Itália, mas chegava também a Renânia, ao sul dos Países Baixos e a Champagne, de onde se espalhava pela Freiança, essencialmente para permitir a compra de alimentos. Chegou a ilha de Freiança nos anos 1190. Uma parte desse dinheiro foi levada pelos comerciantes ansiáticos, seja para o leste, através do Báltico, seja para o oeste, sobretudo para a Inglaterra. Um documento de 1242 mostra que Londres recebia dinheiro maciçamente de Flandres e, em particular, de Colônia e de Bruxelas. A monarquia francesa, reforçando-se durante o século XIII e especificamente fazendo com que seu braço se esticasse até as feiras de Champagne graças ao casamento do futuro Felipe, o Belo, com Jona de Champagne em 1284, transformou a Freiança em grande exportadora de moedas, em particular para a Itália. Em 1296, uma terça parte das taxas cobradas pelo papado na Toscana era composta de moedas francesas. A circulação de dinheiro entre a Itália e o norte da Europa foi incentivada no fim do século XIII pela abertura de rotas marítimas regulares organizadas a partir de Genova, Vines e Pisa, e o dinheiro sob a forma de lingotes ou de peças de moeda foi uma das principais mercadorias transportadas. Segundo o número e a frequência dessa movimentação de navios, uma cidade como Bruxelas conhecia, exemplo, em junho e em dezembro, uma estreteza, uma penúria de dinheiro, e ao contrário, em agosto e em setembro, uma largueza, vale dizer, uma abundância. O autor da pratica de la mercatura, Francesco Pegolotti, ele próprio é um exemplo de um empregado de banco agindo no quadro institucional e geográfico nascido do longo século XIII do dinheiro. Era ele o representante no estrangeiro do célebre banco florentino dos Bardi. Dirigiu a sucursal de Antierpia de 1315 a 1317, a de Londres de 1317 a 1321, depois a de Famagusta, na ilha de Chipre. Sua atividade estava fortemente ligada ao comércio de certos gêneros alimentícios, a peles, ao cobre de Goslar e a lã da Inglaterra, passando Veneza, estujiões salgados vendidos em Antuérpia, carbonato de cobre azul trocado moeda em Alexandria. A Tuscana era amplamente alimentada a dinheiro chegado a ozeja da Europa Central, fosse de Montieri, na própria Tuscana, fosse de Iglesias, na Sardenha. Os toscanos, monetizando o dinheiro assim adquirido, davam-lhe mais valor, seja revendendo claramente um preço mais caro do que tinha sido adquirido, seja investindo em produtos manufaturados como a seda fabricada em Lucca. Os milaneses valorizavam também o dinheiro em lingotes que compravam financiando manufaturas de metal e tecido de algodão. Além dessas trocas entre a Itália e a Europa do Norte, outras correntes comerciais se desenvolveram entre a Itália do Norte e a Tuscana no sentido do Oriente, Constantinopla, Palestina, Egito. O dinheiro europeu era uma mercadoria e uma fonte de financiamento para os estabelecimentos comparáveis aos fonduques estabelecidos pelos orientais em Veneza, em Acre e em Alexandria. No século XIII, as principais moedas exportadas para o Oriente eram os esterlinos ingleses, os denários tornezes seis frianceses e uma moeda veneziana que os frianceses chamavam o grus. O aumento da quantidade de moeda era uma consequência direta do volume crescente das exportações e reexportações dos produtos orientais na Europa, operadas pelos italianos. Duas importações do Oriente para o Ocidente adquiriram particular importância, o algodão da Síria do Norte e as especiarias vindas da Índia e da Arábia. Gente de Pisa, Veneza e Gênova estabelecida em Alexandria, da Mieta, Sete Alepo e Acre asseguravam o transporte do Oriente para o Ocidente. O dinheiro ocidental também financiou o comércio dos produtos orientais que atravessavam longuíssimas distâncias. Se aquisições em regiões relativamente próximas, como a Rússia para as peles e a Ásia menor para a pedra 1 e alimentaram esse comércio, no século XIII compraram-se seda na China, especiarias e pedras preciosas nas Índias Orientais, e pérolas no Golfo Pérsico. Entrevês é aqui que uma das razões da maior difusão do dinheiro no ou pelo Ocidente do século XIII foi também o desenvolvimento do luxo na sociedade ocidental, senhorial e principalmente urbana, na camada superior dos burgueses. A religião também favoreceu o uso do dinheiro no decorrer desse período. A primeira causa foi o desenvolvimento do Estado Pontifício de que falarei mais adiante o que suscetou a indignação de muitos cristãos, em particular entre os frionciscanos e os que os ouviam. Ao mesmo tempo, circularam ásperos textos críticos sobre essa propensão ao dinheiro do papado, particularmente no fim do século XII e início do XIII, como os romances satíricos O Besante de Deus e O Romance de Carité e mais ainda, em tom de paródia, Evangelho segundo Marco de Prata. Oito papado instalado em Avignon no início do século XIV aproveitou-se da posição geográfica dessa cidade, mais central do que Roma, para dar um peso maior a seu sistema de antecipação financeira sobre a igreja e os cristãos da Europa. Sob o pontificado de João XXII, os rendimentos da Santa Sé se elevaram em média 228 mil florins florentinos ano. Essa cifreia parece enorme e, sem conhecê-la com precisão, muitos cristãos imaginando a riqueza do papado viram nele um adorador mais de mamão do que de Deus. Entretanto, esse rendimento era inferior ao do governo comunal de Florença e representava menos da metade do rendimento dos reis de Freyance em Inglaterra. A mesma é, apesar da importância desses fundos, que permitiram especialmente a construção do Palácio dos Papas em Avignon, é preciso observar que uma parte importante dos rendimentos da Câmara Apostólica ia para a Itália, porque o papado, lá, estava freiquentemente envolvido em complicadas guerras. De resto, a guerra suscitou na Idade Média, como se verá, gordos benefícios financeiros com mais frequência sob forma monetária. Desde o fim do século XIII, a guerra freianco-inglesa na Gascogna, prólogo da futura Guerra dos Cem Anos, exigiu consideráveis despesas da parte dos reis de Inglaterra e freiança. Eduardo I, exemplo, viu serem consumidos com essa guerra. Entre 1294 e 1298, a quantia de 750 mil libras esterlinas para pagar suas tropas, garantir a defesa da Gascogna contra Filipe, o Belo, e também comprar a participação ao seu lado ou a neutralidade de muitos senhores freianceses. Voltando a Vignum, é preciso acrescentar ao dinheiro levantado e gasto pela Câmara Apostólica as rendas e as despesas dos cardeais da Cúria, que assumiram proporções elevadíssimas. Outra despesa ligada à religião durante o longo século XIII foi o financiamento das últimas cruzadas. Fim, crescimento das Romarias, as de média distância, como a de Rocamador na Freiança Meridional e mais ainda a de Santiago de Compostela, cada vez mais Freia Quintada Peregrinas viajando de toda a Europa, sem exclusão da Escandinávia e dos países eslavos, drenou grandes quantias de dinheiro. Entre os freianceses, o início das aventuras na Itália, das quais São Luís se recusou a participar, mas que atraíram seu irmão Charles d'Anjou, e mais tarde seu sobrinho e neto Charles de Valois, assim como ricos senhores freianceses, renovou a antecipação financeira que as cruzadas provocaram sobre a sociedade real e senhorial freiancesa. O horizonte italiano que começou a substituir o horizonte palestiniano prolongou e desenvolveu a sangria da riqueza freiancesa. Durante esse século XIII, a Inglaterra conheceu outros levantamentos de dinheiro parte da Alemanha. Esses levantamentos resultaram no início do século XIII e importante sustentáculo financeiro aportado pelo rei da Inglaterra João Senterra para seu cunhado o imperador Otto IV, o vencido de Bovines. IX Henrique III, casando sua irmã Isabel com o imperador Frederico II, não apenas gastou o total de um dote elevadíssimo, mas levou um apoio financeiro importante ao imperador, então participando de operações difíceis na Alemanha e nas duas Sicílias. Um exemplo dessa sangria da riqueza inglesa pelos alemães foi fornecido pelo arcebispo de Colônia, que, enriquecido pelos ingleses, os quais buscavam seu sustentáculo político, em 1214, enviou a Roma 500 marcos, a maior parte dos quais em libras esterlinas. Durante o mesmo período o uso do dinheiro na Inglaterra foi altamente perturbado pela entrada em circulação de falsas libras esterlinas cunhadas no continente. Enquanto a cunhagem do dinheiro se intensificava na Europa, a do ouro se desenvolvia na África, de onde as exportações para a Europa eram lentas ouradas, mas não transformadas em moeda. O ouro africano, batizado de ouro do Sudão, era explorado principalmente no sul do Marrocos, norte do Saara, uma região cujo centro principal era Sérgio Maza, fundada no século VIII, quando o caminho transahariano foi aberto. Esse ouro era essencialmente importado em forma de pó, quer dizer, ouro nativo em grão finíssimo. Uma parte menor do ouro africano era enviada de tombuquito 10 sob a forma de lingotes, mas o essencial era transformado em moeda de ouro a partir de cunhagens feitas nas oficinas monetárias muçulmanas na África do Norte. Uma parte ia para o califado muçulmano de Córdoba, na Espanha, penetrando em pequena parte na vizinha Espanha cristã e em particular na Catalunha. Quando o último dos soberanos almorávidas da Espanha, Moamey ben Saad, parou de cunhar moedas de ouro em Múrcia, em 1170, o rei de Castela Afonso VIII começou a cunhagem em Toledo de suas próprias moedas, chamadas morabetinos ou maravidis, alguns dos quais, adquiridos comerciantes italianos, chegaram à Itália do Norte. Mas, como se verá mais adiante, no meio do século XIII o ouro do Saara deixou completamente de chegar aos países cristãos, que tinham retomado a cunhagem do ouro interrompida a Carlos Magno. Cunhagem, fundições e espécies monetárias na Europa, em razão da exploração das novas minas de prata ou de chumbo argentífero citada mais atrás, quantidades de prata monetizada, crescendo muito, puseram-se a circular. A grande região mineira de Freiberg, no Saad, ao pé do maciço de Erzebirge, Alemanha, contava em 1130 com apenas nove oficinas monetárias. Em 1198 essas oficinas já eram 25 e em 1250 chegaram a 40. O mesmo impulso se observa na Itália, em particular na Toscana, onde estavam as minas de Montieri e outras colinas metalíferas. Volta de 1135, só havia uma oficina monetária toscana em Lucca. No meado do século abriram-se oficinas em Pisa e em Volterra. Aí 1180, uma nova oficina foi aberta em cena e veio a se tornar a origem de um futuro próspero para a cidade. No último deceno do século XIII foi a vez de Arezzo, depois de Florença. De todas as moedas cunhadas nessas oficinas, as que dominaram e tiveram a mais ampla circulação foram os denários de Pisa. Houve o mesmo progresso monetário na Itália do Norte. Depois das antigas oficinas de Milão, Pavia e Verona esse avanço se estendeu de 1138 a 1200 a Gênova, Asti, Piacenza, Cremona, Ancona, Bressia, Bologna, Ferrara e, já em território friancês, Amenton. No Lácio, onde não havia mais do que quatro oficinas em 1130, contavam-se 26 em 1200. E na própria cidade de Roma funcionava uma oficina. Na freiança, as principais regiões em que se instalaram oficinas monetárias foram artois e sobretudo Languedoc, especialmente sob o incentivo dos bispos de Magellone, assim como dos condes de Melgueio, e as moedas produzidas sob a ação destes últimos ultrapassaram até os Piraneus. Na freiança do centro, sem que aí houvesse muitas criações de novas moedas, a quantidade das principais em circulação cresceu consideravelmente, o que se deu. Exemplo, com os denários toneses cunhados pelo paroco de Saint-Martin de Tours, os paresis, cunhados pelos reis, e os provinois onze, cunhados pelos condes de Champagne, cujas terras foram anexadas ao domínio real no fim do século XIII. Na região renana dominaram os pfernigues de Colônia, enquanto que as cunhagens monetárias dos Países Baixos, a partir da segunda metade do século XIII, concentraram-se nas cidades belgas de Bruges e Gandhi. Na Inglaterra, dominavam as grandes oficinas de Londres e de Canterbury, doze mas um grande número de lugarejos produtores de moedas foi aberto a ocasião da retomada das cunhagens em série de 1248 a 1250, 1279 a 1281 e 1300 a 1302. Assinaremos, fim, na Boêmia, o extraordinário avanço de Coutinho na hora. O desenvolvimento dessas novas oficinas trouxe uma reorganização e um crescimento do pessoal, compreendendo simultaneamente os dirigentes, mestres e controladores, técnicos e operários. Essas oficinas vieram a se tornar, no século XIII, novas manufaturas que apareceram um pouco toda a parte nas cidades. Isso os grandes senhores e principalmente os soberanos esforçaram-se para controlar a cunhagem de moedas nas oficinas sob sua dominação direta. Foi, na freiança, o caso de Felipe Augusto, em Veneza, o fim do século XII e início do século XIII foram marcados pelos esforços não poucas vezes coroados de sucesso dos dojas da república no sentido de se livrarem da ingerência imperial na cunhagem de moedas. Lembremos que os homens da Idade Média tinham herdado do latim os dois sentidos do termo ratio. A palavra, de fato, designava a mesma razão, mas também o cálculo. O aperfeiçoamento da cunhagem e a difusão da moeda no século XIII reforçaram o emprego do termo em seu segundo sentido e ao mesmo tempo fizeram progredir harmoniosamente racionalização e cálculo. O dinheiro foi um instrumento de racionalização. XIII em Veneza e em Florença, a direção das oficinas monetárias tinha alguma coisa em comum com o exercício de uma magistratura de serviço público. Os responsáveis pelas oficinas de moedas reais na freiança eram arrendatários que assinavam um contrato com as autoridades monetárias pelo qual definiam as quantidades a serem cunhadas. A parte de benefício dividia-se entre o responsável e o rei, assim como as condições técnicas e a margem de perda prevista na fabricação. Cada operação era objeto de numerosos controles, pesagem, experimentação, e impunha a apresentação de registros parte dos responsáveis ou seus ajudantes e os guardas, estes representando a autoridade real. As somas de dinheiro assim postas em circulação aumentaram de modo considerável, pelo menos nos casos em que pudemos, o que lamentavelmente foi um fato raro, dispor de documentos que nos permitissem calcular o montante. Em 1247 a 1250, as oficinas de Londres e de Canterbury produziram cerca de 70 milhões de novos penis valendo 300 mil libras. É provável que no meado do século XIII circulassem na Inglaterra cerca de 100 milhões de penis valendo 400 mil libras. Uma geração mais tarde, em 1279 a 1281, essas mesmas oficinas cunhavam 120 milhões de novos penis valendo cerca de 500 milhões de libras esterlinas. Vimos que Eduardo um pudera mobilizar 750 milhões de libras para a Guerra da Gasconha. Na França, nos anos 1309 a 1312, em relação aos quais subsistem contas, a oficina de Paris cunhou mensalmente 13.200 libras tornesas. As de Montreuil Bonin, 7.000, a de Toulouse, 4.700, a de Zomieres Montpellier, 4.500, a de Rouen, 4.000, a de Saint-Porsain, 3.000, a de Trois, 2.800 e a de Tornai, 2.300 libras tornesas. Fim. Os principais governantes dispondo de um monopólio, refetivo ou teórico, sobre a cunhagem da moeda, puseram-se no decorrer do século XIII a alugar pelo menos uma parte da fabricação de moeda mestres moedeiros. A oficina de Montreuil Bonin, desse modo, foi alugada em 1253 pelo irmão de São Luís, Afonso de Poitiers, para uma cunhagem de 8 milhões de denários. Outro irmão de São Luís, Charles Danjou, alugou um período de 5 anos sua oficina para uma cunhagem de 30 milhões de denários torneses. Os personagens que assumiam firmemente essas cunhagens de moedas não eram sempre os mestres moedeiros das oficinas, mas também empreendedores estrangeiros, exemplo, e mais e mais lombardos, isto é, comerciantes e banqueiros da Itália do Norte. Em 1305, a oficina de Perigord foi alugada para a cunhagem de 30 milhões de torneses durante 5 anos para dois empreendedores florentinos. Esse desenvolvimento da cunhagem de moeda em muitos países europeus no século XIII não impediu o uso de lingotes de metais preciosos para os pagamentos importantes, tanto local como internacionalmente. Como se deu com a moeda, a circulação desses lingotes cresceu consideravelmente no século XIV. Quando essa circulação de lingotes chegar a Vignum, o papado fará com que as igrejas de diversas partes da Europa enviem as somas devidas sob a forma de lingotes, cujo transporte é mais fácil que o da moeda. Assim, sob o pontificado de João XXII, a remessa de lingotes de prata para Vignum foi considerável a ponto de que, na morte do papa, pôde-se contar que ele tinha recebido durante seu pontificado mais de 4.800 marcos de prata, ou seja, mais de uma tonelada métrica sob a forma de lingotes. Da mesma forma, as cruzadas de São Luís no meado do século XIII foram alimentadas em grande parte lingotes de prata. Tais lingotes circularam também amplamente nesse mesmo século XIII em Flandres, em Artois, na Renânia, no Languedoc, no Vale do Rodano e até na Itália, onde entretanto a moeda não faltava e a circulação monetária era intensa. Foi em lingotes de prata, exemplo, que Pisa, derrotada a Gênova na célebre Batalha de Meloria, em 1288, pagou sua multa de 20 mil marcos. Na Europa do centro, do leste e do norte, a circulação de dinheiro sob a forma de lingotes cresceu na medida em que as monarquias e os estados desses países tinham mais necessidade de prata do que a gente miúda que pouco a utilizava na vida cotidiana. Foi o caso da Dinamarca, da região do Báltico, da Polônia e da Hungria. Pelo fim do século XIII, as grandes regiões comerciais da cristandade preocupavam-se, em geral, em regulamentar e taxar a circulação e a monetização dos lingotes de prata. Foi assim em Veneza, em 1273 e nos Países Baixos, em 1299. Uma grande parte dos lingotes de prata era identificável pela impressão de emblemas cívicos de garantia. Três tipos diferentes de lingotes de prata circulavam principalmente na Europa do século XIII e diferenciavam-se uma taxa maior ou menor do metal puro. Além do modelo de que acabamos de falar, um modelo de origem asiática prevaleceu no Mediterrâneo e no do Norte, e um terceiro na Europa Nórdica. Na Rússia circulavam dois tipos diferentes de lingotes, um dito de que houve outro de Nogorod. 14 Outro sinal monetário das necessidades crescentes de dinheiros do comércio de cada país e do conjunto da cristandade foi a aparição de novas moedas de prata, com um conteúdo mais elevado do metal, os grus. Sua circulação começou na Itália do Norte, 15 o que não surpreende, dado o papel dessa região no comércio internacional. Se em 1162 Frederico Barbarrocha criar em Milão um dinheiro especial contendo duas vezes mais prata do que as emissões precedentes, a primeira e verdadeira moeda chamada grus foi cunhada em Veneza entre 1194 e 1201, e os 40 mil marcos de prata remetidos pelos cruzados à Veneza foram transformados em grus. O peso e a circulação do novo grus, fixado em 26 piccoli, articularam-se em um verdadeiro sistema monetário em que os denários e grus se ligavam ao hiperpere 16 bizantino. O movimento foi seguido Gênova no início do século XIII, Marcele em 1218, pelas cidades da Tuscana nos anos 1230 e, afinal, Verona, Trento e Tirol, em 1253 grus, Os cunhados, cunhados em Roma, valiam um sou, quer dizer, 12 denários. Charles danjou o cunhão nos estados do sul da Itália e em Nápoles. Chamados de carlinos ou de gelates, concorreram com os matapãs de Veneza. São Luís cunhou o tornês, moeda de tours, em 1266. Nos Países Baixos e na Renânia os grus só foram cunhados no início do século XIV, quando se tornaram preferidos em relação às peças de prata de menor valor, dentro da lógica de um comércio menos florescente. Um grus só veio a ser cunhado na Inglaterra em 1350. Em compensação, em volta do Mediterrâneo cada cidade tinha no fim do século XIII um grus de prata. Casos de Montpellier e Barcelona. Se a nova moeda se tornou sem dúvida a mais útil e a mais utilizada, o acontecimento mais espetacular da evolução monetária no século XIII e foi a retomada da cunhagem ouro numa cristandade em que essa moeda só se mantinha em freacas quantidades e nos limites da Europa, a serviço das relações com os bizantinos e os muçulmanos. Era o caso em Salerno, em Amalfi, na Sicília, em Castelo e em Portugal. E lembro que essas moedas de ouro eram elaboradas principalmente à base de pó de ouro afreicano, vindo do Sudão e de Sérgio Massa, no sul do Marrocos. Eram cunhadas na África do Norte, em Marrakech, e principalmente em Túnez ou Alexandria, o que contribuiu para atrair a essas cidades. Ocasião de suas duas cruzadas, São Luís, com intenção de destruir as oficinas que as fabricavam. Na Europa, as primeiras moedas de ouro foram as chamadas Augustais, cunhadas pelo imperador Frederico II, a partir de 1231, na Sicília. Mas essas moedas estavam entre as moedas de ouro marginais ligadas ao ouro africano e os territórios muçulmanos e bizantinos. As primeiras verdadeiras dentre as novas moedas de ouro europeias surgiram em 1252 simultaneamente em Gênova e em Florença. Eram os genoveses de ouro e o florim, ornados respectivamente com a imagem de São João Batista e com a flor de Ulisses. Veneza, a partir de 1284, cunhou seus ducados com as imagens de Cristo e de São Marcos abençoando o Doge, peças que circularam sem rivais no Mediterrâneo. A moeda de ouro do rei da Inglaterra Henrique XIII e a do rei da Freiança Luís IX, volta de 1260, foram freia Cassius. As imagens simbólicas representadas nessas moedas de alto valor entraram para o imaginário medieval. Não esqueçamos um terceiro nível da circulação monetária que também teve um impulso considerável no século XIII, a saber as peças de baixo valor. As pequenas moedas chamadas bilon correspondentes às necessidades da vida cotidiana, em particular na cidade. Freia quentemente eram chamadas de moeda negra. Assim, em Veneza, o Doge Henrico Dandolo mandou fundir no início do século XIII os meiodenários ou óbolos. No fim do nosso longo século XIII a moeda mais comumente cunhada em Veneza era o quatrino, ou peça de quatro denários, correspondendo de um modo geral ao preço de um pãozinho. Também com essa moedinha habitualmente se dava esmola, hábito que se desenvolveu no século XIII, de um lado pela evolução natural da sociedade, mas também sob o efeito do ensinamento e da pregação das ordens mendicantes. Assim, no domínio real frianceso denário chamado Parisis tornou-se o denário da esmola. São Luís foi um grande distribuidor dessa moedinha aos pobres. A nova cunhagem ouro acrescentando-se à cunhagem prata restabeleceu o bimetalismo ou, mais precisamente, o trimetalismo, segundo o termo judicioso de Alain Guerreal, porque os historiadores da moeda pouco levaram em conta a importância crescente das moedas de baixo valor, em geral de cobre, como o bilão. Entretanto, essas moedas pouco valiosas representaram a extensão do uso do dinheiro a quase todas as camadas da população e a um número crescente de transações muito modestas. A população do campo não ficou fora desse movimento, contrariamente a uma ideia consagrada, e a feudalidade, em sua segunda fase de escrita Mark Bloch, aderiu ao uso do dinheiro. Desde 1170, na Picardia, 17 exemplo, os censos e os novos impostos foram na maioria das vezes fixados em denários ou em valor monetário. Entre 1220 e 1250, em numerosas regiões da Europa, a maior parte dos impostos sobre a exploração agrícola podia ser convertida e paga em espécie. Essa conversão facilitou as coisas para os camponeses remediados e se, como se verá, não existe um verdadeiro mercado da terra. As compras de terra reforçaram uma categoria de camponeses mais afortunados, pois o uso da moeda sempre esteve ligado às transformações sociais. Se acrescentarmos o pagamento em moedas de pequeno valor quanto a um número crescente de produtos, constataremos que a moeda encontrou plenamente sua função de reserva de valor. Vê-se, de resto, reaparecer e se desenvolver um movimento de entesouramento cujo exemplo extremo está sem dúvida no caso do tesouro de Bruxelas compreendendo 140 mil peças enterradas volta de 1264. O número de dinários, quer dizer, de peças de uso corrente, aumenta nos tesouros europeus. Se a circulação monetária continua freagumentada, organiza-se num quadro regional. As diversas moedas circulam em certa área, e nelas representam relações de valores mais ou menos fixos. Os historiadores da moeda designam a Alemanha o longo século XIII como a do denário regional. Essa regionalização da circulação da moeda provocou o aparecimento de cambistas profissionais, os quais se tornam tão numerosos a ponto de terem um lugar cada vez mais eminente na sociedade. Sua riqueza e seu prestígio são tais que em Chartres, exemplo, eles financiam dois dos célebres vitrais da Catedral Gótica. Um dos mais antigos exemplos de status do ofício de cambista parece em Saindilles em 1178 e comporta 133 nomes. O romance cortês de Galerande Bretagne deixou-nos uma pintura viva dos cambistas de Metz volta de 1220. Se sonte lixangeurs em latiric davante é o que zonte leur mominoe, se o change, se o conte, se o noi, se o dite, que este vós, se o, que este mensonge um que zivris, tant fusti e songe, nivite endormante lomerveile que poete cível erque veile, se o nirreserte mil dois em sesque y20 pierre express e os isete mages da gente etidur. Ao trionte davante é o ex-grande tresor de Leor Riche ve seu mente. Dezoito entretanto, os cambistas só tiveram seu estatuto em Florença em 1299. Em Bruges não havia mais do que quatro escritórios de cambista público. Em Paris o ofício, estreitamente supervisionado, ainda não tinha organização própria, se bem que os cambistas fizessem parte da elite urbana e figurassem nessa condição nas procissões e outras ocasiões principescas. Como se verá no decorrer deste estudo, o uso do dinheiro e o estatuto dos especialistas do dinheiro oscilam na Idade Média entre a desconfiança, de um lado, e a ascensão social, de outro. Se a desconfiança é reforçada a um outro fator, pode levar ao desprezo e até mesmo ao ódio. É o caso dos judeus. Durante longo tempo os principais credores de gente mírida endividada acabaram suplantados nessa função pelos cristãos e confinados à condição de emprestadores com altos juros e pequenos prazos. Mas permaneceram uma verdadeira encarnação da face má do dinheiro. E o desprezo bíblico e evangélico pelo dinheiro fez deles, até hoje, malditos do dinheiro. A alta das antecipações em dinheiro e suas causas se essa relativa invasão da moeda representa um progresso. Também provocou uma inflação crescente que causou grandes dificuldades aos senhores ou proprietários de terras que tinham cada vez mais necessidade de moeda sonante. Os reis e os príncipes tiveram como objetivo aumentar mais a sua autoridade crescente primeiro em seus próprios domínios, depois aumentar seus reinos, meio de uma administração que lhes era totalmente submissa, como prebostes, bailios e senescais. No caso da freiança traço, a fim de exercer uma pressão sobre seus súditos e assim obter receitas em dinheiro. Embora ainda pudessem impor um imposto regular, aumentaram os impostos. As taxas que lhes eram devidas em produtos naturais passaram a ser cobradas em dinheiro. Foi essa uma das bases do crescimento de seu poder. Tal política foi sistemática no condado de Flandres desde 1187 no reino da freiança a partir de Felipe Augusto. As cidades que tinham se tornado independentes em matéria de administração e de finanças, principalmente nos Países Baixos e na Itália, seguiram a mesma política. De um modo geral, as cidades dotadas de um território para além do centro urbano exploravam nem proveito próprio. Em 1280, a cidade de Pistoia, na Toscana, impunha a seus camponeses uma contribuição financeira seis vezes mais elevada do que aquela paga a seus próprios cidadãos. XIX no último quartel do século XII apareceu, para só se desenvolver lentamente, uma instituição que mostra bem que dinheiro e feudalidade não eram incompatíveis. Senhores concederam a determinados vassalos feudos que não consistiam nem em terras nem em serviços, mas em pagamento de renda. Chamavam-se feudos renda, ou feudos de bolso. Encontrou-se um longínquo antecedente dessa prática. No ano de 996, a igreja de Utrecht fez de um cavaleiro um vassalo não através do método de doação de terras, mas impondo-lhe uma cobrança de 12 libras de denários a serem pagas anualmente. O feudo renda, sobretudo a partir do século XII, desenvolver-se-á rapidamente nos Países Baixos. A economia, e principalmente as trocas comerciais, foi a base do crescimento da circulação monetária. Mas o que monetariamente custou mais a Idade Média foi provavelmente uma atividade quase permanente, a guerra. Pode-se mostrar que a guerra foi mais econômica em homens do que se acreditava. Precisamente porque a importância crescente do dinheiro tornava mais proveitoso fazer prisioneiro o inimigo e obter um resgate do que matar. Pensemos no resgate de Ricardo Coração de Leão na volta da Terra Santa, no de São Luís prisioneiro dos muçulmanos no Egito, ambos num momento monetário altíssimo. A preparação e o equipamento de um exército representavam despesas enormes. O rei da Inglaterra João Senterra, que não participou da Batalha de Bovines, pagou no entanto pela formação do exército de seus aliados 40 mil marcos de prata. Indiquei a Lureski, como brilhantemente o demonstrou Georges Duby, a organização dos torneios, essa grande festa da cavalaria, que sobreviveu a todos os esforços da igreja para interditá-la, era na verdade um imenso mercado, comparável ao que são hoje as disputas esportivas nas quais o dinheiro está fortemente presente. Outro motivo de despesa é o crescimento do luxo, principalmente nas cortês reais e principescas e na alta burguesia urbana. No fim do século XIII, o crescimento das despesas de ostentação levou à publicação, parte de alguns reis e principes em alguns burgos, de leis reguladoras de despesas destinadas a refrear esses excessos. Em 1294, Felipe, o Belo, publicou uma ordenação referente ao superfluo nos hábitos que visava particularmente os burgueses. Dessa maneira, burgueses não mais tiveram permissão de usar peles, objetos de ouro, pedras preciosas, joias tipo coroas de ouro onde prata e roupas valendo mais de 2.000 libras tornesas para os homens e de 1.600 para as mulheres. E na Tuscana do século XIV as legislações urbanas proibiram rigorosamente o luxo ostensivo e ocasião dos casamentos, fosse nos trajes, nos presentes, nos banquetes e nos cortejos nupiciais. 20. Em 1368, Carlos V proibirá, sem grande sucesso, parece, os famosos sapatos de bico revirado. Significativamente, a Catedral de Amiens, construída no século XIII, possui, nós a vimos, uma pequena imagem representando dois comerciantes da planta da qual se tirava anil para tingimento de fazendas, produto que no século XIII teve um formidável desenvolvimento em consequência da demanda crescente de roupas tingidas de azul. Eis a moda, o luxo, o dinheiro que eram exibidos num lugar sagrado. Notas 1. Inspiro-me muito nestas páginas na já citada obra de Peter Spuford, Monet and Jesus in Medieval Europe, Cambridge, 1988, ainda que considere essa obra de inspiração muito monetarista. 2. Oficial de freio-onteira da Alemanha, na E. 3. Nome simplificado da Ordem dos Templários Organização de Cavaleiros de Caráter Religioso e Guerreiro fundada em 1119 inicialmente com o objetivo de buscar o Santo Graal, em Jerusalém. Os Templários acabaram milionários e foram os banqueiros do Papa e de numerosos príncipes. Filipe, o Belo, rei de Freiança de 1285 a 1314, apoderou-se dos bens da organização em 1307 e prendeu 138 de seus integrantes, que morreram na fogueira em 1314, ao fim do processo que os condenou. A Ordem tinha sido suprimida em 1312, em ato do Papa Clemente V, sob instigação de Filipe, o Belo. 4. Esse tratado de Alberto Magno foi traduzido para o inglês e editado Dorotiu e Cofi. 5. Comunidades de escavação. 6. Moeda cunhada em Tours, cidade freancesa ao margem do Loire. 7. Cidade egípcia, perto do Mediterrâneo. São Luís a conquistou quando comandava a Sétima Cruzada, em 1249. Depois, capturado, entregou como resgate. 8. Besante era uma moeda bizantina, como o nome não esconde, que circulou no tempo das cruzadas. Marco era um peso padrão. Utilizado em Paris essa é. Quanto a Carité, no título do segundo dos romances citados, não consta de nenhum dos dicionários habitualmente consultados, nem mesmo os mais completos e respeitados. Sobretudo quanto a assuntos franceses, como o Grand Rarosse Enciclopédique. A palavra tem toda a aparência de enraizar-se no lat. Caritate, a maneira de Charité. Mas nesse terreno não basta a aparência para que se afirme alguma coisa. 9. O vitorioso de Bovines foi Felipe Augusto, rei de Freiança, que tinha atrás de si as milícias comunais. Entre os derrotados, além de João Senterre e do imperador germânico Otto IV, estava o conde de Flandres. Essa vitória estabeleceu em definitivo a superioridade da realeza capetiana sobre os grandes vassalos. 10. Cidade do Mali, perto do rio Níger. Fundada em 1100, cedo tornou-se um grande centro comercial. 11. É o adjetivo pátrio referente à pequena cidade de Provínce, no departamento de Sene e Etimane, região de Ilha de Freiança. 12. Há quem use a tradução cantuária, sobretudo em Portugal. Prefiro, em, usar a original, uma vez que cantuária é forma de emprego mais raro no português do Brasil. Note-se que casos semelhantes se dá em freiancês, uma vez que o próprio autor, Jacques Ligolf, despreza o uso do freiancês cantor Berry para ficar com Canterbury. 13. Vira notável e muito esclarecedora a obra de Alexandre Muharra e a Zohan dos Setintes e Middliages, Oxford, 1978, 14. Cidade ao sul de São Petersburgo, 230 mil habitantes, hoje chamada Velikno-Gorod. 15. As páginas seguintes devem muito a Mark Bonpire, no volume de Pilipe Contamine, Mark Bonpire, Stéphane Lebeck e Jean-Louis Sarrasin, L'Economie Medievali, Paris, Armandie Collin, 3ª edição, 2003, p. 251 a 267. 16. A denominação, claro, é francesa. Não há nome português para essa moeda. 17. Robert Fossier, La Terre et les hommes exemples à la fin du Xie siècle, Paris-Louvain, 1968. 18. A tradução do friancês medieval às vezes traz armadilhas só percebidas um especialista na língua dessa é, que está longe de ser o nosso caso. Mas, tendo de tentá-la, fizemos o possível, que vai a seguir, contando com a compreensão do leitor, principalmente para as duas pequenas lacunas deixadas. 18. Sim, são os emprestadores de algibeira, barra que diante deles tem sua moeda, dois pontos, barra aquele que troca, aquele que conta, aquele que castiga, vírgula, barra aquele que diz, é você, aquele, é mentira, barra nunca bêbado, nem mesmo em sonho, vírgula, barra não viu dormindo a maravilha, barra que pode ver esta quem vigia, ponto, barra aquele que ali, ponto, barra que ali vende pedras preciosas, barra imagens de prata e de ouro, ponto, barra outro tem diante deles grande tesouro, barra de seu rico. 19. Cidadãos, isto é, os que viviam no território urbano da cidade. 20. Céline Perol, Limariage et les los somptuaires em Toscana e Alciviciecle, em J.T. Sot, Limariage alma em Agichesviciecle, Universidade de Clermont-Ferran II, p. 87 a 93.6. O dinheiro e os estados nascentes entre os grandes domínios nos quais melhor se manifesta no apogeu do longo século XIII e o progresso do dinheiro figura a construção disso que a historiografia chama o Estado. O Estado, nos séculos XIII e XIV, não está completamente desligado da feudalidade, e sabe-se que só o será de modo definitivo com a Revolução Francesa. Entretanto, o poder da monarquia, o aparecimento de instituições representativas, o desenvolvimento do direito e da administração marcam uma etapa decisiva na sua formação. O Estado se manifesta especialmente num domínio em que no século XIII o dinheiro assume uma importância especial, as exigências do fisco. Ao lado dos rendimentos senoriais, os príncipes e os reis se beneficiam em geral das rendas de um domínio próprio, dos benefícios do direito superior de cunhagem de moeda que lhes é reconhecido, e da arrecadação de impostos particulares. A administração das finanças do Estado que se desenvolve mais cedo nesse contexto, o mais dominador e o mais bem irrigado em dinheiro é o da igreja, ou seja, a Santa Sé. A Santa Sé recolhe, um lado, os rendimentos das terras e das cidades que estão diretamente sob a dominação pontifícia, o que se chama o patrimônio de São Pedro. Percebe, outro lado, em toda a cristandade um dízimo especial, que, para dizer a verdade, nem chegava mesmo a Santa Sé, mas garantia a subsistência do clero, servia a necessidade das construções dos edifícios do culto e a assistência aos pobres. Com o crescimento geral das despesas monetárias, cada vez se pagava menos dízimo às igrejas. Isso provocou então a criação do caráter obrigatório para o dízimo, segundo o Cânon 32 do 4º Conselho de Latrão, que também fixou uma quantia mínima a ser paga à igreja. A Câmara Apostólica reorganizada no século XIII pôs à disposição do Papa e da Cúria Pontifícia as diferentes fontes das cobranças que a faziam viver. Os foros de natureza feudal, os rendimentos da colação dos benefícios, o levantamento das rendas de benefícios sem titular durante a vacância de um beneficiário direto. No fim do século XI a Cúria Pontifícia tinha feito a poderosíssima ordem de Cluny e gerenciar suas finanças durante certo tempo. Mas no século XII o papado pôs diretamente sob o controle da administração financeira da Cúria Romana o recebimento e a transferência dos censos, rendimentos e donativos. A cabeça dessa camera do Papa Inocêncio III pôs-se um cardeal que morava pertinho dele, em Latrão. Tratava-se do camerarius que tinha a seu cargo a administração do patrimônio referente aos edifícios e as terras dos estados da igreja, o recebimento dos rendimentos da igreja romana e a administração dos palácios do Papa. O concílio de Viena decidiu que o Colégio dos Cardeais nomearia um novo camerlengo à morte de cada Papa para o tempo de vacância da Sé Apostólica. A fim de administrar suas finanças, o papado apelou a partir do século XIII para banqueiros estranhos à igreja, mas que assumiam o título de responsável pelas operações de câmbio da Câmara e, a partir de Urbano IV, tornaram-se comerciantes da Câmara ou do Sr. Papa. Gregório X levou para Curia banqueiros de sua cidade natal, Piacenza, o Scotti. No fim do século XIII, as mais importantes companhias de banqueiros pontifícios eram dirigidas pelos Mose, os Spini e os Chiarenti. Eles ficaram encarregados de regulamentar todos os pagamentos da Câmara. Neste caso ainda o aumento das necessidades em dinheiro levou o papado a buscar rendimentos novos. Exemplo, a remuneração das indulgências concedidas pelo Papa desde que existia no fim do século XII um purgatório reconhecido como dogma no segundo concílio de Lyon, em 1274. Como se sabe, essa remuneração das indulgências foi uma das causas declaradas Lutero para sua saída da igreja no século XVI. Atingiu-se um ponto ótimo nas finanças e no sistema do fisco do Estado Pontifício no século XIV, no tempo dos Papas de Avignon. Como veremos, esse progresso na gestão de um dinheiro que no Estado Pontifício assume um lugar sempre mais importante fez com que São Luís, em 1247, enviasse ao Papa uma carta virulenta acusando o papado de se ter tornado um templo do dinheiro, carta que é um sinal desse progresso e também das resistências que encontrou. No decorrer do século XIII desenvolve-se pouco a pouco uma administração especial das finanças reais nas principais monarquias cristãs. Como tantas vezes, a mais precoce quanto a isso foi a monarquia inglesa que transportou e fez mais refinadas na Inglaterra instituições pioneiras nascidas no ducado de Normandia. Foi assim que desde o século XII o rei Henrique II planta a geneta, qualificado a justo título como o primeiro rei monetário da Europa, pôs em funcionamento uma administração que, utilizando uma grande mesa em forma de tabuleiro de xadrez. Chamou-se X-Chequerum, bem descrito à altura do ano de 1179. Richard Fitzgnell em seu Diálogos de Scacarill, comporta inicialmente dois departamentos, um que recebe e deposita somas em dinheiro, outro que é uma espécie de câmara das contas nas quais as quantias são controladas. O chefe do tabuleiro é o tesoureiro, um eclesiástico até o fim do século XIV. Há abaixo dele quatro barões no tabuleiro e dois deputicham berlains. Dois as contas eram registradas em rolos. Os rolos, que subsistiram sem interrupção desde Henrique II. É segundo Jean-Pilippe Genet a mais precoce e uma das mais sofisticadas entre as administrações criadas pelas monarquias do Ocidente. Em seu célebre tratado sobre o governar, primeira grande obra política da Idade Média, o Policraticus, João de Salesburi, que foi, entre outros, conselheiro do rei Henrique II, trata do problema do controle monárquico do fisco. Para ele não se trata de uma questão econômica, visão que ainda não existe em Sué, mas de um caso de justiça. O rei deve garantir e controlar a circulação do dinheiro, não em seu interesse, mas no de todos os súditos de seu reino. O importante não é a riqueza do governo, mas o bem governar no interesse de todos os súditos. O controle monárquico do fisco é um problema de ética política, não de economia. 3 A unificação monetária da Bretanha em torno do denário da Cruz ancorada e do denário de Gingamp foi sem dúvida desde o fim do século XII outro caso precoce de política monetária principesca. A Catalunha e Aragão em 1174 e o condado de Toulouse em 1178 contaram com exemplos análogos. O caso Freances o rei da Freiança não foi tão rápido em organizar a administração de suas finanças. Sua organização começou seriamente sob Filipe Augusto, no início do século XIII, e fez grandes progressos sob São Luís. 4 Só no fim do século XIII é que um ramo da corte real foi destacado para formar a Câmara das Contas, apenas organizada sob Filipe, o Belo, e veio a ser definitivamente estabelecida Filipe V, o Longo, pelo ordenamento de Vivierembre em 1320. Tinha duas funções principais, verificar as contas e controlar o conjunto da administração do domínio. O essencial das fontes do reino provinha do domínio real. Segundo a expressão do tempo, o rei vivia do seu. Ao avançar do século XIII outras fontes assumiram importância, os direitos tirados do exercício da soberania real, 5 da justiça real e da cunhagem das moedas reais. Esses rendimentos sendo insuficientes para o crescimento das necessidades do Estado monárquico em expansão, Filipe, o Belo, esforçou-se para estabelecer impostos reais permanentes e para criar finanças extraordinárias. Uma tentativa para impor um imposto indireto sobre as exportações, os mercados e os estoques, imposto batizado de Maltotti, foi pessimamente recebida, especialmente porque introduzia controles fiscais a domicílio e acabou sendo uma derrota. O poder real sonhou então com impostos direitos sobre a fortuna adquirida, sobre o rendimento, sobre o grupo familiar ou sobre o fogo. Todas essas tentativas abortaram. O Estado medieval não conseguiu estabelecer de modo firme e eficiente o financiamento de sua transformação em Estado moderno. O dinheiro foi, assim, o calcanhar de Aquiles da construção monárquica, na freiança e, de modo geral, na cristandade. A freiança do século XIII, e em particular a do reinado de São Luís, é um bom exemplo da ação de um pode central no domínio do dinheiro, quer dizer, no financiamento de sua atividade, em seu comportamento como moedeiro de um tipo especial, reivindicar uma autoridade superior, e até um monopólio real, para a cunhagem da moeda, e em sua organização das finanças monárquicas. O essencial da atividade de São Luís nesse domínio deu-se nos últimos anos de seu reinado, o fim do decênio de 1260, quando o novo lugar ocupado pelo dinheiro e os problemas que se seguiram tornaram-se evidentes no conjunto da cristandade. São Luís resolveu agir através de ordenamentos, um ato maior, de natureza única, mostrando o lugar de primeiro plano da moeda no governo de uma monarquia do século XIII. Foi, com efeito, meio de uma série de ordenamentos que São Luís remanejou profundamente a cunhagem e a circulação da moeda na friança, e o papel do rei nesse domínio. Mark Bloch considera que o mais decisivo dos ordenamentos tenha sido de 1262, que estabelecia dois princípios, a moeda do rei é válida em todo o reino, a dos senhores que têm o direito de cunhagem só é válida em suas próprias terras. Dois outros ordenamentos regulamentaram em 1265, esse de 1262. Depois, o ordenamento capital de julho de 1266 autorizou a retomada da cunhagem do denário Paris e a criação de um grus tornês. Fim. Um ordenamento perdido criou entre 1266 e 1270 o escudo de ouro do qual se falará mais adiante. Luís IX não esperou 1266 para se interessar pela moeda em seu reinado. Emitiu apenas denários torneses, mas estava preocupado em garantir a sua moeda uma circulação privilegiada no reino e editou uma série de medidas circunstanciais concernentes à circulação monetária. Elas, segundo o estabelecido Itiene Fournial, 6.1. Em 1263 os torneses e os parisis, os quais já não vinham sendo cunhados desde a morte de Felipe Augusto, deviam circular e ser recebidos como pagamento das dívidas tidas com o rei. 2. Em 1265 a relação de valor entre as duas moedas foi fixada em dois torneses para um parisis. 3. Essa em que a contrafação de moedas era freia quente, o rei proibiu os denários produzidos como imitação dos seus, quer dizer, os dinheiros da antiga província de Poitou, os provençais e os tolosinos, demonstração entre tantas outras de que a monarquia freiancesa ancorada no norte se impunha também à freiança do sul nesse domínio. 4. Porque o povo acredita que não há suficientes moedas de torneses e parisis, a circulação dos nantois ao escudo, dos angevinos, dos mansões e também dos esterlinos ingleses era provisoriamente autorizada, mas há uma taxa fixada pelo tesouro real que, se não fosse respeitada, estaria sujeita primeiro a uma multa e depois a confiscação. A proibição das moedas dos barões da freiança do sul ou dos barões ingleses não correspondia apenas à vontade de impor a primazia da moeda real, mas também ao desejo de abastecer as oficinas reais de metal branco. Não se pode esquecer que durante a maior parte da Idade Média a cristandade viveu sob o impacto de certa fome monetária proveniente essencialmente de uma fome de metal branco, dando-se o esgotamento mais ou menos rápido das minas e seu pequeno número. As principais reformas monetárias de Luís IX estabelecidas pelo ordenamento de 24 de julho de 1266, do qual infelizmente não se possui o texto inteiro, são, 1. A retomada da cunhagem do Parisis. 2. A criação do Grus-Tornés. 3. A criação do escudo de ouro. As duas últimas medidas mostram que, com certo atraso, em particular em relação às grandes cidades italianas, a freiança, para se adaptar ao crescimento do volume comercial, adotava as duas medidas monetárias mais importantes do século XIII, a criação de moedas de prata de alto valor e a volta da moedagem em ouro. A cunhagem do Grus-Tornés foi sem dúvida a medida mais importante. Esse tipo de moeda de alto valor, sem atingir o valor do ouro, ainda muito elevado para a maior parte das regiões do Ocidente, respondia bem ao crescimento do comércio frioncês no quadro do que se chama, já foi dito aqui, a revolução comercial do século XIII. O sucesso desse Grus foi reforçado pela proibição de que os barões o cunhassem. Seu valor correspondia aproximadamente ao de 12 denários torneses. Mais tarde essa moeda veio a se chamar o Grus de São Luís, cujo reinado, como se sabe, tornou-se quase mítico a partir do século XIV na lembrança dos franceses, o tamanho grande dos dois os redondos, porque na legenda do rei as palavras ludovicus e turonus tinham dois os maiores do que as outras letras. O Grus de São Luís teve durante muito tempo mais valor do que os outros Grus e resistiu até mesmo às mutações monetárias do fim do século XIII e de todo o século XIV. Em compensação, o escudo de ouro, sem dúvida lançado prematuramente, foi um fracasso. São Luís não inovou no domínio da gestão do tesouro real. Continuou a recorrer um tesoureiro real surgido no século XII e a cambistas chamados tesoureiros criados Luís VII, e sobretudo manteve o que tinha decidido este último, confiar o tesouro real à casa parisiense da ordem do templo. Vê-se assim o papel que desempenharam na Idade Média Central grandes ordens religiosas, gerenciadoras financeiras até mesmo daqueles a que chamamos chefes de Estado. Era o caso desde o início do século XII da ordem de Cluny, que cuidava dos rendimentos e das finanças da cura pontifícia, como foi o caso do templo para a monarquia friancesa entre o meado do século XII e 1295, intervalo em que o tesouro real foi retirado do templo e instalado no Louvre e, fim, no Palácio Real da Ceté, oito reconstruído no início do século XIV. A personagem encarregada das questões financeiras numa das divisões do reino a qual chamamos Baileages ao Baileu. Ele cobre os direitos de transmissão, o imposto territorial, os impostos em natura das comunas, as taxas reais, chamadas regalias, nove os direitos do selo real pelos documentos marcados com a chancela real, os impostos sobre os rendimentos dos juízes, os rendimentos provenientes das vendas de madeiras até que fosse constituída a administração específica de águas e florestas em 1287. A partir de 1238, as despesas a que o Baileu tem direito e que retira da caixa real são os feudos e as esmolas, quer dizer, as pensões assinadas pelo rei sobre as receitas do Baileage, as obras, ou, em outras palavras, a construção ou reforma dos castelos, sedes das prefeituras, casas, granjas, prisões, moinhos, calçados, pontes pertencentes ao rei. O mais antigo documento avaliando a riqueza real, e mais particularmente a do domínio real, fonte financeira particular dos recursos do soberano, é um texto do preboste da igreja de Lausanne em 1222, que estima a fortuna do rei Felipe Augusto no momento em que se calculou sua herança em uma renda mensal de 19 mil libras, ou seja, anualmente 228 mil libras, deixada seu pai Luís VII. Já o próprio Felipe Augusto teve condições de deixar para seu filho, o futuro Luís VIII, uma renda diária de 1.200 libras-parese, o correspondente a um rendimento anual de 438 mil libras-parese. Essas rendas faziam da monarquia a instituição mais rica depois da igreja no reino da freiança, no início do século XIII. Durante o século XIII o rei da freiança recebe uma antecipação sobre as mercadorias vendidas nos mercados e nas feiras chamada Tom Liel. O rei recebia, sim, inumeráveis impostos chamados pedágios pagos pelos viajantes, suas mercadorias, seus veículos e os animais de transporte. Esses direitos eram exigidos nos portos e no início das estradas, nas pontes e nos cursos d'água. O direito de exercer um ofício era pago ao rei em natura e em dinheiro. Trata-se do Albã. Desce sobre a cunhagem das moedas, que se obtém fundindo lingotes ou refundindo peças usadas, o rei recebe um direito de senhoriagem. Recebe também um direito pela utilização das medidas e dos pesos que servem de padrão. Cabe-lhe uma herança devida estrangeiros e bastardos, assim como taxas cobradas dos usurários judeus. Sob o nome de forente, parte essencial do domínio real, o rei tira importantes rendimentos do corte de madeiras, da pesca, da construção de barragens e dos moinhos. Quando está apertado em matéria de dinheiro, pode impor, principalmente nas cidades, taxas especiais. As despesas do palácio real eram garantidas em grande parte com as receitas do cinete real. Vê-se que tocam o rei rendimentos, de um lado, como proprietário, de outro, como soberano. Como os contribuintes pagavam em moedas sonante, os responsáveis pelo tesouro real tinham de conhecer exatamente a relação deles no livro de contas. Também necessitavam manter sob os olhos as tábuas de avaliação das moedas, indicativas das variações diárias da relação dos contribuintes com o livro de contas e suas subdivisões, seja em paresis, seja em torneses. A verificação da contabilidade real só virá se organizar, já ouvimos, no início do século XIV, com a Câmara dos Denários, mudada no ano de 1320 em Câmara das Contas. No século XIII, os oficiais do reino e os assim chamados arrendatários tinham de depositar dinheiro no tesouro e justificar sua contabilidade três vezes ano, nas festas de Saint-Rémy XI, mais tarde na de todos os santos traço, na da Candelária, na Ascensão, ou antes nas oitavas dessas festas. A monarquia capetiana, desse modo, organizou muito cedo suas finanças, e em particular sua contabilidade, mas só possuímos uma pequenina parte das contas reais. Sobretudo no caso do período antigo. Apenas três papéis de 1202 a 1203 que Ferdinand Lott e Robert Fautier, que os publicaram, chamaram de o primeiro orçamento da monarquia. Doze neles consta que o montante das receitas da realeza foi de 197.042 libras de 12 sous, e o das despesas, de 95.445 libras. São Luís, que aumentou o domínio real adquirindo em 1240 o maco Minas III e conservando em bom estado os bosques e as florestas que representavam a quarta parte das receitas dos domínios, mandou estabelecer o mais rigorosamente possível as contas dessas rendas. Foram conservadas as de 1234, 1238 e 1248, e a conta dos prebostes e baileus da ascensão de 1248 é considerada uma obra-prima de apresentação e durante longo tempo servirá de modelo. O reinado de São Luís serve, assim, como exemplo a observação de Mark Bompaire segundo a qual a moeda participa da gênese do Estado moderno como um instrumento de prestígio privilegiado, um fator de unificação e igualmente uma fonte de renda. Lembra ele que ao lado desse aspecto político uma monetarização da economia favorecerá também a difusão e a importância da moeda. Sua vez, o historiador brasileiro João Bernardo, 14 em seu estudo monumental, estima que a difusão do dinheiro ao longo do século 13 europeu está sobretudo ligada à passagem das senhorias familiares pessoais a uma família do Estado artificial e impessoal. O dinheiro seria, portanto, segundo ele, um agente determinante das transformações sociais. Longe dessas considerações, São Luís, a semelhança dos cristãos de Sué, preocupado em primeiro lugar com a sua salvação, não se preocupa, como rei, com a de seus súditos. Seus esforços para adotar o reino de uma moeda forte vêm essencialmente de seu desejo de fazer com que a justiça reine também nas trocas comerciais. Sem dúvida ele conheceu e guardou a definição da moeda Isidoro de Sevilha. Moneta vem de Moneri a divertir, porque põe em guarda contra toda espécie de freialde no metal ou no peso. É uma luta contra a má moeda, a moeda falsa ou falsificada, um esforço em prol da boa moeda, a moeda sã e leal. Graças a essa moeda, que recebe em quantidade crescente, o rei pode satisfazer um dos seus desejos que, como se verá, vai assumir na religião cristã um lugar ainda mais importante no século XIII, a caridade. O rei é um grande distribuidor de esmolas e, se uma parte dessas esmolas é distribuída em natura, outro é em dinheiro. Trata-se de outro domínio no qual se pode observar o aumento da circulação das moedas no século XIII. Um organismo original, a Ansa é um organismo que, não sendo um Estado, torna-se a partir do século XII um grande poderio cristão, econômico, social e político que proporcionou a entrada na revolução comercial do século XIII e do norte e do nordeste da cristandade, a Ansa. A Ansa toma corpo com a fundação da cidade de Lubeck, porta do ocidente para o leste, em 1158. Rapidamente a cidade tornou-se e permaneceu a cabeça da Ansa, constituída uma associação de comerciantes das principais cidades comerciais dessa região, na qual substituíram, ampliando sua atividade, o comércio de Flandres e de alguns alemães, em particular aqueles, numerosos e ativos, de colônia. De fato, uma primeira associação de comerciantes alemães formou-se no século XII, na ilha sueca de Gotland. Sua principal cidade, Visby, foi uma aglomeração dupla na qual coexistiram em estreita cooperação uma associação de mercadores alemães e uma associação de mercadores escandinavos. Visby tornou-se uma concorrente de Lubeck no século XIII e houve uma tendência para que assumisse a direção e a proteção dos alemães que comerciavam na Rússia. Estes mantinham durante o ano todo em Visby a caixa do estabelecimento fundado em Nogorod. Mas, a partir do fim do século XII, reconheceu-se a superioridade de Lubeck em relação a Visby, como já era reconhecida numa comparação com outras cidades alemãs. Sobre a ANSA, dispõe-se desde o século XIII de dados numéricos graças aos livros de crédito instituídos em diversas cidades como Hamburgo, Lubeck e Riga. Uma parte da ANSA se mostra freágil no único setor inglês, do qual há dados numéricos. Os ansiáticos souberam disponibilizar a seus sócios um regime muito favorável a eles na regulamentação das dívidas, sinal da importância crescente do crédito no grande comércio do século XIII. Também se beneficiavam de uma remuneração para os salvamentos marítimos e de mercadorias ameaçadas de naufreiagem. Mas, principalmente, obtinham abatimentos importantes nas tarifas aduaneiras. Uma fixação minuciosa das taxas a pagar, assim como uma garantia de que essas taxas não seriam aumentadas e nenhuma outra seria criada. Foi o caso, exemplo, da tarifa fixada pelos ansiáticos em 1252 com a condessa de Flandres. O uso do crédito, o mais frequentemente copiado das práticas italianas, progride nesse domínio do dinheiro e expande-se amplamente no espaço ansiático no século XIII. Foi regulamentado, e as cidades instituíram no fim do século XIII livros de crédito que davam às operações uma garantia oficial. Entretanto, esse aumento da circulação do dinheiro devido às atividades dos ansiáticos foi limitado na parte oriental desse comércio pela persistência da troca e da moeda de couro, ou seja, a pele de Marta, valendo como uma unidade de pagamento. A introdução da moeda de metal teve repercussão em Pskov e em Nógorod, mas nesta última cidade foi proibida qualquer venda a crédito no fim do século XIII. Em matéria de moeda, os ansiáticos conheceram sucessos e derrotas. O êxito foi a aquisição precoce pelas cidades do direito de moedagem, com exceção de algumas cidades vestifalianas e sachônias nas quais os bispos conservavam esse direito, mas outro lado chegou-se à impossibilidade de reduzir o número de moedas em uso no vasto espaço da ansa, o que criou um obstáculo à facilidade do comércio e dos freietes suplementares devidos ao câmbio. Houve marcos de Lubeck, pomeranos, prussianos, de Riga, Thaler-Brandenburg, em Celeste, Florin-Renano ao Oeste. As moedas de conta que mais circularam foram o marco de Lubeck, a libra de Grus de Flandres e, secundariamente, a libra esterlina inglesa. Os ansiáticos, firmemente ligados à moeda de prata, esforçaram-se para impedir a expansão da moeda de ouro em seu espaço a partir da segunda metade do século XIII. O caso da ansa mostra assim como na Idade Média o dinheiro suscitou e acompanhou a criação de entidades econômicas e políticas às vezes originais. Notas 1. Palavra inglesa cujo significado é tesouro público, erário. 2. Chamberlain, o segundo termo da expressão, tanto significa em inglês camareiro, camarista ou mordomo, como tesoureiro, e é este o caso, já se vê. 3. J. Nederman, de virtuís of necessity, labor, money and corruption join of Salisbury Stolt, viator, número 33, Berkeley, University Preso of California, p. 54 a 68. 4. São Luís era neto de Filipe Augusto e, entre os reinados de ambos, houve uma inexpressiva passagem pelo trono três anos de Luís 8, filho de Filipe Augusto e pai de Luís 9. 5. As do segundo tipo eram decretos assinados pelo rei e cobrados, já se vê, concedendo o título de nobreza. 6. Ifoanial, Istoirimuneta e de L'Occidente e Medievão, Paris, Armand e Collin, 1970, p. 82 a 83. 7. A palavra Monsenhor era um título dado aos príncipes das famílias reais e os prelados. No caso de São Luís, ele foi um rei tão querido que, mesmo depois de sua morte, os frianceses, na boca do povo, mantiveram espontaneamente o tratamento até os séculos seguintes, lembrando o seu reinado como o bom tempo. 8. Ité, que eventualmente pode ser mesmo sinônimo de ville, refere-se de um modo geral à parte mais antiga, mais central de uma cidade. O exemplo mais tradicional é a ilha de La Cité, em Paris. 9. Regalia era o direito que tinha o rei, na freiança, de receber a renda dos bispados vagos e das abadias nas mesmas circunstâncias. Com essas rendas o rei provia os benefícios financeiros correspondentes a esses cargos e igrejas enquanto neles e nelas não houvesse um sucessor. 10. Albã, primitivamente, era apenas a corda com que se amarrava o mastro dos navios. 11. Também os frianceses têm até hoje incertezas ortográficas. Há na Provença, exemplo, uma cidade chamada Sainte-Rémy, com esse y final, enquanto aqui está Sainte-Rémy. O próprio Petit Larosse ilustre chama atenção para a dúvida no verbete referente ao santo que batizou Clóvis, usando Rémy ou Rémy. 12. Le premier budget de la Monarchie français. Le compit general de 1202 a 1203, Paris, champion, 1932. 13. Parte da vertente oriental do grande maciço central francês, trecho onde a altitude máxima é de 780 metros. Hoje o mar com o naz é terreno de viticultura. 14. Poder e dinheiro. Do poder pessoal ao estado impessoal no regime senhorial. Séculos VXV, Ed. Afreiontamento, 3 volumes, 1995 a 2002. Agradeço vivamente a Maeta Veira, que me chamou a atenção sobre esse livro e o analisou para mim. 7. Empréstimo, endividamento, usura e o crescimento das necessidades em dinheiro que, a partir do século XII, atingiu quase todos os homens do ocidente e ao mesmo tempo chocou-se com certa friqueza da massa monetária em circulação, mas sobretudo com uma insuficiência das disponibilidades pecuniárias das pessoas da idade média. Um dos endividamentos mais importantes foi sem dúvida dos camponeses, porque a venda de seus produtos, em geral de freagem um valor traço, limitados a mercados locais ou regionais, pouco lhes rendia em espécies monetárias, à espera de que se desenvolvessem, principalmente a partir do século XIII, culturas ditas industriais, como o anil dos tintureiros, o cânhamo, os utensílios, de onde a importância crescente do ferreiro, que deu, no momento da aparição do nome de família, no século XIII, numerosos patronímicos, como Favre, Fevre, Lefebvre em francês, Schmitt em inglês, Schmitt ou Schmitt em alemão, sem contar as línguas hoje reduzidas a dialetos, como o bretão, no qual são abundantes sob seu nome Celta Liforgeron, Ligof, etc. O empréstimo a juros entre judeus e cristãos sem insistir no endividamento camponês, difícil de ser estudado em detalhes. Observemos que nos Pirineus Orientais, no século XIII, um grande número de homens do campo tinha judeus como credores de empréstimos. De fato, o aumento da exigência de dinheiro fez a fortuna, freia quentemente e muito mais modesta do que a boataria espalhava, dos judeus. A verdade é que até o século XIII inicialmente eram, no quadro reduzido das necessidades da E, as instituições monásticas que emprestavam. Depois, quando o emprego do dinheiro urbanizou-se, os judeus desempenharam um importante papel de emprestadores, uma vez que, segundo a Bíblia e o Antigo Testamento citados no início deste livro, o empréstimo a Juro era, teoricamente, qualquer que fosse o caso, proibido entre cristãos, um lado, e judeus, outro, mas autorizado-se de judeus para cristãos e vice-versa. E os judeus, mantidos fora da agricultura, acharam em certos ofícios urbanos, como a medicina, uma fonte de rendimentos que puderam aumentar emprestando a cristãos urbanos sem fortuna. Um se, neste ensaio, não se trata muito dos judeus, é que das partes da Europa em que a circulação monetária foi mais significativa, os judeus, muito cedo, no século XII e principalmente no XIII, foram substituídos pelos cristãos, e foram expulsos de uma importante parte dessa Europa, da Inglaterra em 1290, da Freyance em 1306, depois definitivamente em 1394. Vê-se assim que a imagem do judeu como homem de dinheiro nasce menos da realidade dos fatos, apesar da existência de emprestadores judeus com pequenos prazos e grandes juros, do que de uma fantasia que pronuncia o antissemitismo do século XIX. II O empréstimo fazia-se acompanhar naturalmente do pagamento de um juro parte do devedor. Ora, a igreja proibia que um credor cristão cobrasse esse juro de um devedor cristão. Os textos mais freiaquentemente invocados são mutumundate, mil indesperantes, e não emprestarás a juros a teu irmão. Quer se trate de um empréstimo em dinheiro ou em víveres ou qualquer que seja em que se exija juros, ao estrangeiro poderás emprestar a juros, mas emprestarás sem juros a teu irmão. O decreto de Graciano, que é no século XII o fundamento do direito canônico, declara, tudo aquilo que se exige acima do capital é usura. O código de direito canônico exprime melhor a atitude da igreja em face da usura no século XIII. Usura é tudo aquilo que se pede em troca de um empréstimo para além do empréstimo em si mesmo. Pedir isso é um pecado proibido pelo Antigo e o Novo Testamento. A só esperança de um bem de retorno para além do bem emprestado é um pecado. As usuras devem ser integralmente restituídas a seu verdadeiro dono. Preços mais altos e uma venda a crédito são usuras implícitas. As principais consequências dessa doutrina são um, a usura estabelece o pecado mortal da cobiça. O outro pecado mortal nascido da varitia é o tráfico dos bens espirituais que se chama simonia e que sofreu um grande retrocesso a partir da reforma gregoriana executada no fim do século XI e no século XII. 2. A usura é um roubo. É o roubo do tempo que não pertence senão a Deus, pois a usura cobre o tempo transcorrido entre o empréstimo e o seu reembolso. Ela a cria, portanto, a possibilidade de que surja um novo tipo de tempo, o tempo usurário. Este é o lugar de sublinhar que o dinheiro modificou profundamente a concepção e a prática do tempo na Idade Média, na qual circulavam juntos, como mostrou Jean Ibanez. 3. Uma multiplicidade de tempos. Aqui se vê também como a crescente circulação do dinheiro modificou as principais estruturas da vida, da moral e da religião na Idade Média. 3. A usura é um pecado contra a justiça como sublinha em particular Santo Tomás de Aquino. 4. O século XIII A excelência é o século da justiça, que é a virtude eminente dos reis, como demonstrou seu comportamento, como homem e como rei, o rei de Freiança São Luís. Maldito usurário o século XIII acrescenta à natureza diabólica do dinheiro um novo aspecto que os grandes autores escolásticos foram buscar em Aristóteles, ele próprio grande descoberta intelectual do século XIII. Tomás disse depois de Aristóteles numus num parit numus, de modo que a usura é também um pecado contra a natureza, sendo a natureza a partir daquele momento, aos olhos dos teólogos escolásticos, uma criação divina. Qual é então o destino inevitável do usurário? Para ele não há salvação, como mostram os escultores nos quais uma bolsa cheia de dinheiro pendurada no pescoço puxa o usurário para baixo, é uma descida ao inferno. Já o tinha dito o Papa Leão I, o grande, Fenus Picuniai, Funus Lesta Animai. 5 em 1179, o terceiro concílio de Latrão declarava que os usurários eram estranhos nas cidades cristãs e que a eles devia ser recusada a sepultura religiosa. A usura é a morte. Os textos narrando a morte horrível dos usurários são numerosos no século XIII. Veja-se exemplo que diz um manuscrito anônimo da E. Os usurários pecam contra a natureza querendo fazer com que do dinheiro nasça dinheiro, como de um cavalo nasce um cavalo e de um burro nasce um burro. Além do mais, os usurários são ladrões porque vendem o tempo que não lhes pertence vender um bem de outrem, seja quem for o possuidor, é um roubo. E não é só isso, como tudo que eles vendem é a expectativa do dinheiro, ou seja, o tempo, vendem dias e noites. Mas o dia é o tempo da luz e a noite o tempo do descanso. Em consequência eles vendem a luz e o descanso. Não é portanto justo que venham a ter a luz e o repouso eternos. 6 Outra categoria profissional conheceu na mesma uma evolução paralela. Foram os novos intelectuais, aqueles que, mesmo não pertencendo às escolas monásticas ou catedrais, ensinavam aos estudantes, dos quais recebiam pagamentos. A colecta São Bernardo, entre outros, criticou-os como vendedores e comerciantes de palavras, porque vendem a ciência aqui, como o tempo, pertence só a Deus. No século XIII, esses intelectuais organizaram-se em universidades que um sistema de prebendas garantiram não apenas o necessário à sua existência, mas de um modo geral um padrão de vida elevado, se bem que possam ser citadas universidades pobres. De todo jeito, a palavra nova desses novos intelectuais de certa maneira está ligada ao dinheiro que se interpõe em todas as atividades humanas, tanto as tradicionais como as novas. Em uma das mais antigas sumas de confessores escritas no início do século XIII, está a de Thomas de Chobon, inglês formado pela Universidade de Paris, da qual consta o seguinte, o usurário quer conseguir proveito sem nenhum trabalho, até mesmo dormindo, o que vai contra o preceito do senhor que estabelece, comerás pão com o suor do teu rosto. Eis aqui um novo tema que contribui em alto grau para o desabrochar do século XIII e que vai se cruzar com o avanço do dinheiro, a valorização do trabalho. Durante a maior parte do século XIII, o único meio de escapar do inferno para o usurário era a restituição daquilo que ganhara cobrando juros, quer dizer, usura. A melhor restituição era aquela feita antes de sua morte, mas ele ainda poderia se salvar pós-te-morte incluindo a restituição em seu testamento. Nesse caso, sua responsabilidade e seu risco de inferno transmitem-se aos seus herdeiros ou aos executores de seu testamento. Eis uma história contada no tabul exemplo 1 datando do fim do século XIII, um usurário ao morrer legou o testamento todos os seus bens aos executores, aos quais pediu encarecidamente que tudo restituíssem. Tinha-lhes perguntado o que eles temiam mais no mundo. O primeiro respondeu, o fogo de Santo Antônio VII mas depois de sua morte os legatários insaciáveis se apropriaram de todos os bens do morto. Sem tardança tudo o que o morto tinha invocado através de imprecações os afligiu. A pobreza, a lepra e o fogo sagrado. Possuímos pouquíssimos documentos informando sobre a realidade das restituições de dinheiro pelos usurários na Idade Média. Alguns historiadores que não creem numa influência total da religião sobre os homens dessa e acham que essas restituições foram limitadíssimas. Quanto a mim, ao contrário, acho que a influência da igreja sobre os espíritos e o medo do inferno no século XIII devem ter motivado numerosíssimos casos de restituições. Até porque alguns homens de igreja, para orientar uma ação nesse sentido, escreveram tratados a quem titularam de restutionibus. Seja como for, o ato de restituição era considerado um dos mais penosos a cumprir. Temos um testemunho inesperado numa declaração de São Luís que Joinville nos revela. Dizia ele que era coisa má tomar o bem de outro porque restituir oito era tão difícil que só pronunciar essa palavra já feria a garganta pelos erros que ela tem, os quais reproduzem os furcados do diabo que sempre puxam o rabo dos que querem restituir o bem de outro. E o diabo age muito sutilmente com os grandes usurários e os grandes ladrões porque os excita de tal modo que os faz dar a Deus aquilo que deviam restituir. A igreja no século XIII não se contenta em prometer ao usurário o inferno. Ela o aponta com o dedo ao desprezo e à reprovação dos homens. Um célebre pregador do início do século XIII, Jacques de Vitry, conta, um pregador queria mostrar a todos que o ofício de usurário era tão vergonhoso que ninguém ousava confessá-lo. Assim, disse em seu sermão, quero vos dar a solução segundo vossas atividades e vossos ofícios. de pé os ferreiros e eles se levantaram. Depois de eles ter dado a absolvição, disse o pregador, de pé os peleteiros, nove e eles se levantaram e, assim diante, à medida que ele nomeava os diferentes ofícios de artesãos, eles se levantavam. Fim gritou, de pé os usurários para receber a absolvição. Os usurários eram mais numerosos do que as pessoas de outros ofícios, mas vergonha se omitiram. Sob risadas e zombarias, retiraram-se muito confusos. Nesse mundo medieval, como bem mostrou Michel Pastoreal, o símbolo reina de modo absoluto e os animais fornecem uma rica coleção de modelos do mal. O usurário é freia quentemente comparado a um leão violento, uma raposa pérfida, um lobo ladrão e glutão. Na linha metafórica, os pregadores e os escritores da Idade Média mostram freia quentemente o usurário como animal que vai perder a pele na hora da morte porque sua pele são as riquezas roubadas no correr da vida. O animal mais utilizado para descrever simbolicamente o usurário e aranha e o imaginário medieval explora essa comparação e, com ela, pretende mostrar também o hábito dos usurários de prosseguir na ignomínia através de seus herdeiros. Veja como Jacques de Vitry fala do funeral de um usurário-aranha. Um cavaleiro me contou que encontrou um grupo de monges levando o cadáver de um usurário para enterrar. Disse o cavaleiro aos monges, eu vos deixo o cadáver do meu aranha e que o diabo leve sua alma. Mas ficarei com a teia da aranha, quer dizer, com todo o seu dinheiro. É com razão que os usurários são comparados com as aranhas, que se esvazia de suas próprias vísceras para apanhar as moscas. Os usurários imolam ao demônio não apenas a si próprios mas também a seus filhos, arrastando-os ao fogo da cobiça. Esse processo se perpetua com seus herdeiros. Alguns na verdade antes mesmo de nascerem seus filhos lhe deixam dinheiro para que eles se multipliquem pela usura e assim seus filhos nasçam peludos como Isaú e cheios de riquezas. Ao morrer, esses filhos deixam dinheiro aos seus filhos e estes recomeçam uma nova guerra contra Deus. Sabe-se que a igreja medieval, como Georges Dumézio mostrou com propriedade, classificou a sociedade em três gêneros de homens, os que rezam, os que combatem e os que trabalham. Jacques de Vitria acrescenta uma quarta categoria, o diabo, diz ele, criou um quarto gênero de homem, os usurários, que não participam do trabalho dos homens e não serão castigados com os homens mas com os demônios. Porque a quantidade de dinheiro que eles recebem com a usura corresponde à quantidade de lenha enviada ao inferno para queimá-los. Às vezes Deus não espera a morte para entregar o usurário ao diabo e ao inferno. Os pregadores contam que muitos usurários, ao aproximar-se à morte, perdem o uso da palavra e não podem se confessar. Pior ainda, muitos morrem de morte súbita, que é para um cristão da Idade Média a pior das mortes, porque não deixa usurário o tempo para confessar seu pecado. Um dominicano do convento dos pregadores de Lyon, Etienne de Bourbon, contou no meado do século XIII um caso que parece ter tido ampla difusão e um grande sucesso. Eis a história, deu-se em Dijon volta do ano do Senhor de 1240 que um usurário quis celebrar suas bodas com grande pompa. Foi levado com música à igreja paroquial da Santa Virgem. Ficou sob o pórtico da igreja para que sua noiva desse o consentimento e o casamento fosse ratificado segundo o costume pelas palavras rituais, antes da coroação do casamento pela celebração da missa e de outros ritos na igreja. Dez quando o noivo e a noiva, cheios de alegria, iam entrar na igreja, um usurário de pedra, que tinha sido esculpido sobre o pórtico representando o momento de ser levado pelo diabo para o inferno, caiu com sua bolsa na cabeça do usurário vivo que ia se casar. O noivo morreu. As núpcias se transformaram em luto, alegria e tristeza. Eis um exemplo chocante do papel excepcionalmente ativo que a Idade Média conferia a imagem e em particular a escultura. A arte se engaja a serviço da luta contra o mau uso do dinheiro. A Idade Média consagrou uma verdadeira literatura de trilher à história e à morte dos usurários. O dinheiro da usura foi uma das armas mais fatais desse período. Eis um exemplo típico também contado e Tiene de Bourbon. Ouvi falar de um usurário gravemente doente que nada quis restituir, mas ordenou que fosse distribuído aos pobres seu celeiro cheio de trigo. Quando os empregados foram recolher o trigo, acharam-no transformado em serpentes. Ao saber disso, o usurário contrito restituiu tudo e determinou que seu cadáver fosse jogado no meio das serpentes para ser devorado elas aqui na terra a fim de evitar que a alma fosse para o além. A ordem foi cumprida. As serpentes devoraram seu corpo e deixaram no celeiro apenas ossos esbranquiçados. Há quem acrescente que o trabalho fez as serpentes desaparecerem e tudo que restou para se ver foram os ossos brancos e nus. A justificação progressiva do empréstimo a juros agora buscarei mostrar de que modo o empréstimo a juros. Base da usura. Foi pouco a pouco e em certa condição reabilitado durante o século XIII e sobretudo nos séculos XIV e XV. Essa reabilitação se justifica pelo desejo dos usurários de permanecerem bons cristãos e de uma parte da igreja de salvar os piores pecadores introduzindo nas concepções da vida do homem e da sociedade as melhorias que a evolução histórica lhe parecia exigir e mais que tudo a evolução do dinheiro. Veremos então numa sociedade daquele momento em diante submetidas práticas monetárias como evoluíram os valores fundamentais a que a existência do homem e da sociedade obedece na cristandade do século XIII na qual acreditei ver o que chamei de uma descida dos valores do céu sobre a terra. XI o primeiro desses valores que se impuseram durante todo o século XIII foi a justiça. Em acima dela está Caritas quer dizer o amor. Ver se há como a difusão do dinheiro pode se conciliar com essa exigência de Caritas que remete antes a uma economia da doação segundo uma concepção diferente daquela de Marcel Mauss autor do célebre Eçaí Sur Lidon Forme a Chai que de Lé Xange acrescente-se o efeito da valorização do trabalho que introduziu uma dimensão particular no uso e na difusão do dinheiro especialmente pela importância do assalariado contentar-me e aqui indicar aquele que me parece ter sido o primeiro meio utilizado pela sociedade da Idade Média e em particular pela Igreja para que o usuário não fosse fatalmente e sem exceção lançado ao inferno tentei explicar há alguns anos que na segunda metade do século XII no Ocidente surge no que diz respeito ao além que é a preocupação maior de todos os cristãos um além intermediário o purgatório 12 durante um tempo proporcional ao número e à gravidade dos seus pecados no momento de sua morte o cristão sofre e nesse além um certo número de torturas de caráter infernal mas escapa do inferno perpétuo assim quando tiverem espiado suficientemente seus pecados no purgatório ou mais tarde quando o juízo final só deixa face a face com a eternidade o paraíso e o inferno alguns usurários cujo caso não for irremediável podem escapar do inferno e como os outros artesãos de que fala Jacques de Vitry serão recebidos no paraíso a primeira salvação conhecida de um usurário pelo purgatório está no tratado do cisterciense alemão Cesário de Esterbache em seu diálogo os magnus visionum ac miraculorum cerca de 1220 no qual ele conta a história de um usurário de Liege um usurário de Liege morreu em nossa é o bispo proibiu seu enterro no cemitério a mulher do usurário dirigiu-se a ser apostólica para implorar que ele fosse enterrado em terra santa o papa recusou ela queixou-se então seu esposo disseram-me senhor que marido e mulher são uma única pessoa que segundo o apóstolo o homem infiel pode ser salvo pela mulher fiel o que meu marido deixou de fazer eu que sou parte do seu corpo farei com prazer em seu lugar estou pronta a me enclausurar pelo bem dele e a resgatar seus pecados diante de Deus cedendo as preces dos cardeais o papa autorizou o enterro do homem no cemitério a viúva passou a morar junto do túmulo dele manteve-se como enclausurada e se esforçou noite e dia para agradar a Deus pela alma do defunto com esmolas jejuns orações e vigílias depois de sete anos o marido apareceu-lhe vestido de preto e a ela agradeceu Deus ouviu tuas preces pois graças a teus sacrifícios fui tirado das profundas do inferno e terminaram as mais terríveis penas se me prestares ainda os mesmos serviços durante mais sete anos estarei completamente livre ela sim fez ele de novo apareceu-lhe ao fim de sete anos mas desta vez vestido de branco e com ar feliz dou graças a Deus e a ti porque hoje fui libertado cesário explica em seguida que o estágio intermediário do usurário de liege entre a morte e a libertação de sua alma graças a mulher é o purgatório eis o mais antigo testemunho conhecido de um usurário salvo pelo recente purgatório é verdade que evidentemente o purgatório não foi criado para salvar o usurário do inferno mas numa concepção muito mais vasta e renovada do além o que fica aqui entre o purgatório e o dinheiro a história do usurário de liege apresenta uma ligação de agora em diante poder-se-á dizer com Nicolibério que na cristandade o espírito de lucro se situa entre o vício e a virtude 13 o purgatório claro não é o principal meio de salvar o usurário do inferno a partir do século 12 uma evolução tendendo a identificar condições que tornam possível o que a igreja medieval chamava de usura ou usuras deu-se lentamente no curso do século 13 e até o fim do século 15 lembremos que a usura corresponde então ao empréstimo com juros e mais particularmente a cobrança de juros sobre o dinheiro emprestado ora o grande avanço da difusão e do uso do dinheiro de que se falou tem como consequência uma importante evolução do endividamento praticamente em todas as classes sociais da sociedade ocidental do século 13 esse endividamento já ouvimos atinge particularmente os camponeses que até então não manipulavam nem tinham dinheiro a não ser de modo limitado mas que são obrigados naquilo que Mark Bloch chamou a segunda fase da feudalidade a dispor de moeda especialmente pela transformação de numerosas taxas em natura em taxas em dinheiro em algumas regiões o campo foi um domínio privilegiado no qual pode prosseguir o enriquecimento dos emprestadores judeus cada vez mais substituídos cristãos em mais comumente os emprestadores do campo foram emprestadores urbanos cristãos ou homens do campo ricos que descobriram no empréstimo aos camponeses pobres e endividados o meio para aumentar o crescimento de suas rendas consolidando assim a existência de uma classe camponesa rica geralmente a evolução das regulamentações eclesiásticas e principescas e das mentalidades condenando o uso do dinheiro foi continuando com a evolução das regulamentações relativas ao mercado com efeito desde o século 11 e especialmente pelo uso da chamada paz de Deus ou da paz do príncipe os comerciantes foram protegidos pela igreja e pelos senhores aos quais competia a justificar essa atitude duas motivações especiais foram mantidas a primeira foi a utilidade o cristianismo medieval jamais distinguirá com clareza o bom nem mesmo o belo dútil o aumento dos meios de subsistência e das necessidades vitais das populações medievais principalmente nas cidades justificou pouco a pouco a partir do século 12 as atividades dos camponeses sua utilidade elas proporcionavam ao conjunto ou a certas categorias de cristãos produtos de que eles tinham necessidade ou desejo entre as necessidades se a primeira foi sem dúvida do pão alimento fundamental do ocidente não se pode esquecer o sal marinho ou das minas e entre os produtos desejados pode-se pensar nos que tinham maior sucesso as especiarias as peles as sedas o trabalho e o risco a segunda grande justificativa de um benefício mercantil foi a recompensa do trabalho na alta idade média o trabalho durante longo tempo foi desprezado pelo cristianismo considerado consequência do pecado original a terceira categoria que o sistema ternário definia os laboratores quer dizer os trabalhadores designava essencialmente os camponeses que constituíam a base da escala social feudal a atitude dos monges principais difusores de valores na alta idade média era ambígua se a regra de São Bento em particular tornava obrigatório o trabalho manual este era sobretudo uma forma de contrição e numerosos monges o abandonavam aos irmãos leigos 14 a partir do século XII o trabalho foi objeto de uma reavaliação marcante no sistema de valores e de prestígio social das pessoas da idade média de modo quase paralelo quanto a reavaliação da pessoa e do papel da mulher favorecida pelo grande impulso do culto marial o homem até então essencialmente apresentado como uma criatura punida e sofrer a dor a imagem de Jó torna-se como chamou a igreja comentando Gênesis uma criatura feita a Deus a sua imagem quando da criação primeiro trabalho executado na história Deus que fatigado descansou no sétimo dia o homem trabalhador torna-se assim um colaborador de Deus em sua construção do mundo colaborador que se esforçava para corresponder às intenções que o Criador tinha em relação a ele além desses dois valores essenciais para a reabilitação dos comerciantes e logo dos usuários os escolásticos do século XIII elaboraram princípios que legitimavam para um emprestador a exigência e o recebimento de uma recompensa financeira ligada à importância do dinheiro emprestado o juro a primeira justificativa que do comerciante se estendeu ao emprestador foi a do risco que ele corria separo-me aqui de Alain de Real de quem apreço em geral a visão extremamente pertinente sobre a sociedade medieval Silvaine Pirou mostrou com clareza como o termo resicum apareceu entre os notários e os comerciantes mediterrâneos no fim do século XII e início do século XIII essa palavra só entrou no vocabulário e na reflexão dos teólogos escolásticos intermédio do dominicano catalão Raimonde de Penaforte que a utilizou a propósito do empréstimo marítimo 15 os homens da Idade Média tiveram durante muito tempo um medo particular do mar e seu itinerário pelas estradas estava ameaçado pelos senhores ambiciosos quanto aos direitos sobre a circulação e ameaçado mais ainda pelos bandidos especialmente na travessa das florestas o grande lugar de perigo que pintores e ex-votos ilustram é o mar quando o mar não ameaçava a vida do mercador ameaçava a entrega a bom porto de suas mercadorias e a frequência dos naufriágios mais ainda do que os piratas justificava que fosse levado em consideração o risco de um juro de uma usura o dano no emergens periculum sortis rátio incertitudinis outra justificação para a suspensão dos juros foi a renúncia a tirar benefício direto do dinheiro emprestado durante a duração do tempo do empréstimo assim como a recompensa do trabalho do qual esse dinheiro era consequência um lado a legitimidade emergia lenta e dificilmente causa das pesadas condenações usura e pela evocação do inferno prometido ou usurário mas essas causas continuaram a existir muito amplamente no século XIII outro lado nos lugares onde o empréstimo com juros e portanto a usura foi tolerado descobriu-se um outro grande princípio a ideia de justiça nesse domínio a justiça expressava-se essencialmente pela taxa de juros razoável essa taxa apesar de tudo permanecia num nível que hoje seria visto como altíssimo cerca de 20% mas principalmente na segunda metade do século o empréstimo a juros em particular os olhos da igreja foi posto na balança entre o desejo tradicional de condená-lo e de proscrevê-lo e a tendência nova de justificá-lo em certos limites vê-se isso no tratado de usuris escrito no fim do século XIII e provavelmente um discípulo de Alberto Magno Gilberto de Lecines a dúvida e o risco não podem apagar o espírito de lucro quer dizer desculpar usura mas quando há incerteza e absolutamente não se age cálculo a dúvida e o risco podem equivaler à equidade e à justiça em torno da usura certo número de problemas em relação ao dinheiro foi objeto de discussão na Universidade de Paris no fim do século XIII e ocasião dos contlibetes gênero de debates em que era permitido abordar todos os assuntos em particular os que diziam respeito à atualidade entre os anos de 1265 e 1290 o mais célebre mestre da Universidade de Paris na E Jean de Gandhi discutia com os mestres Matheo da Quasparta Gervais de Montsaint e Loi Richard de Middleton e Godefroy de Fontaine sobre as rendas temporárias ou perpétuas o debate se orientou pela questão de saber se se tratava ou não de usura as opiniões se dividiram mas essa discussão indica que a partir provavelmente do problema da usura e do que ela encobria as novas práticas econômicas acerca do uso do dinheiro ou avaliação em dinheiro incluía um ponto de vista ético no domínio dos teólogos 16 esses problemas preocupavam os teólogos atormentavam mais ainda os comerciantes e os emprestadores que pretendiam há um tempo como cristãos que eram forçosamente escapar do inferno mas também enriquecer expressei recentemente suas hesitações em um estudo intitulado Labours et la vie 17 dessa mutação de mentalidades a respeito do dinheiro se temos o exemplo tirado da soberba obra de Chiara Freiguni La Faire Migliore de Enrico Giotto e La Capela de Gli Scrovegni a história valoriza a extraordinária reviravolta na imagem da família Scrovegni que representa a construção da capela ornamentada pelos afriescos de Giotto que Enrico Scrovegni administrou no início do século XIV em Pádua a família Scrovegni é um exemplo páduano dos Novorriches 18 do longo século XIII o pai foi incluído Dante entre os usurários do inferno o filho Enrico continua os negócios do pai e até os desenvolve mas exprime sua carita mandando construir essa capela dedicada a Nossa Senhora e aos pobres na qual Giotto modifica a ordem de representação das virtudes e dos vícios Enrico que morre exilado em Veneza motivos puramente políticos deixa de alguma forma a imagem de um grande benfeitor ou usurário se tornou caça do paraíso na igreja os mais sensíveis a esses problemas de dinheiro foram as novas ordens mendicantes dominicanos e sobretudo franciscanos o debate se deslocou e sob novas formas torna-se um dos grandes assuntos da idade média como tinha havido no domínio da alimentação o grande combate do carnaval e da quaresma houve no domínio do dinheiro o grande combate entre riqueza e pobreza notas 1 o período a partir de depois é estranho porque claro o antigo testamento não fala em cristãos a não ser que a palavra bíblia esteja empregada como sinônimo de novo testamento o que seria estreitar demais o seu sentido enganos ocorrem em toda e qualquer circunstância às vezes como neste caso nem as revisões do autor e do departamento responsável os detectam 2 vergia como toda a chine la riqueza de gliebre merci e denaro nela reflexione hebraica nela definizione cristiana dell'usura alla fine del medievo em biblioteca de glisto de medievali 15 centro italiano disto de sul alto medievo spoleto 1989 3 la doctrina de l'eglise et les realités econômicas au chien siècle puf 1967 4 santo tomás suma teológica 2 ai ai cu lux vi art 4 ad secundum 5 ou numa tradução mais ao pé da letra o lucro com o dinheiro emprestado é o enterro da alma 6 bn paris emis latim 13472 f 3 vb 7 mal dos ardentes o fogo de santo antônio foi um tipo de eris e pela gangrenosa que se espalhou como epidemia durante um certo período da idade média 8 no original o verbo utilizado é rendre restituir além de ser como se vê um dos sentidos básicos desse verbo friancês serve perfeitamente bem ao mesmo propósito feira a garganta pois não lhe faltam rascantes 9 puristas sempre acusam a palavra de galicismo e ela o é mas a verdade é que é muito mais usada no brasil mesmo entre os profissionais do ofício do que o vernáculo peleros daí a preferência 10 o casamento só passou a ser celebrado no interior de uma igreja a partir do século 16 inclusive a parte essencial do consentimento dos noivos 11 publicado em Odisseus Mãe História Antropologia Histórico Odai Moscou 1991 p. 25 a. 47 texto friancês em Jacques Ligof Eros do Moinhache Lissa Antiette Leroy Galimard 4 2004 p. 1265 a 1287 12 La Nessance do Purgatore Paris Galimard 1981 Siecle em L'Argent Almoignache Paris Publications de La Sorbonne 1998 p. 267 a 287 13 Nicoliberio L'Esprit de Lucre entre Vici e Etivertu Variation Sulamor de Largent Dansla Predica Tiondushi e E14 Irmãos leigos são pessoas que vivem nos mosteiros ou conventos mas não recebem o sacramento da ordem de modo que se dedicam sobretudo aos trabalhos manuais e os serviços domésticos pois a clausura não admite a presença de mulheres habitualmente as executoras desses trabalhos 15 Aguerreau L'Europe Medievali Uniscivilization Sans Lanution de Risque En Risques Les Caeres de Les Surances Número 31 1997 P. 11 a 18 Por unistorie culturelle du Risque Genèse Evolution Actualité du concept dans les sociétés occidentales Estrasburgo Ed Historie et Antropologie 2004 Ver igualmente Pierre Thoubert La Perception Sociale du Risque dans les mondes mediterranéen au moins Hage Quelques Observations Preliminares En les Sociétes mediterranéennes face au Risque Edição de Gerard Stagnarete Institut Freoncés Da Geologie Orientale 2008 P. 91 a 110 Sylvain Pirron La Perception du Risque in mediterranéen occidentale aux chiens siècles Impor unistorie culturelle du Risque Genèse Evolution Actualité Do Concept Dans les Sociétes Occidentales Op. City P. 59 a 76 16 Ian Pewey Intellectuals and Money Parisian Disputations About Unnuitis Intitir Tent Centuri Em Boletim of Tijon Hillands University Library of Manchester Vol. 83 Número 3 2001 P. 71 a 94.17 A edição brasileira A Bolsa e a Vida Economia e Religião na Idade Média Rio Civilização Brasileira 2007 Tradução de Marcos de Castro 18 Se tratar de expressão clássica da língua francesa mantive-a no original nesta primeira vez em que ela surge a fim de chamar atenção para esse fato daqui para frente em passo a usá-la em vernáculo no qual ela também já tem seu trânsito embora ainda não tenha a mesma força expressiva 8 Riqueza e pobreza novas Mas esse combate era entre uma riqueza nova e uma pobreza nova estamos num século no qual acaba de se dar o que chamei a descida dos valores do céu sobre a terra a riqueza é nova não mais a da terra dos senhores e dos mosteiros mas a dos burgueses dos comerciantes daqueles a que chamamos usurários e que logo vão se tornar banqueiros é a riqueza expressa em valores monetários quer se trate de moedas reais ou de moedas de conta acontece que essa riqueza nova tem mais uma significação social do que uma importância puramente econômica os novos ricos os novos ricos tomarão lugar entre os poderosos da sociedade cristã porque diante de sua nova riqueza uma nova pobreza agirá não mais na categoria da cobiça e dos vícios mas da caritas de que já falei e das virtudes durante todo o século XIII o dinheiro transitou como mostrou com perfeição Nicole Berry entre o vício e a virtude já em 1978 o historiador americano Lester Kalitl explicou como a pobreza religiosa e a economia de proveito tinham conseguido um meio de coabitar na Europa medieval não havia muito tempo o dinheiro se insinuara no imaginário cristão no início do século XII o monge Freon Seja o Freio de Vendome comparava a hóstia consagrada a uma moeda da melhor cunhagem seu formato circular lembrava o formato de uma moeda como a capacidade da hóstia de equivaler à salvação correspondia à capacidade da moeda de representar um valor já no tempo dos padres da igreja Santo Agostinho tinha feito do Cristo o primeiro comerciante cujo sacrifício resgatara a humanidade era o comerciante celeste mas desde o século XII e essencialmente no século XIII uma riqueza nova se impunha na cristandade novos pobres a essa riqueza nova se opunha uma pobreza nova pobreza que não era mais uma das consequências do pecado original não era mais uma pobreza de Jó mas uma pobreza valorizada ligada à mudança da imagem de Jesus na espiritualidade cristã Jesus era cada vez menos o que tinha sido nos primeiros séculos do cristianismo o homem Deus que ressuscitara o grande vencedor da morte tinha se tornado o homem Deus que dera ao homem o modelo da pobreza simbolizada pela nudez de todos os movimentos que após o ano mil tentaram ressuscitar o cristianismo primitivo a volta aos apóstolos a inspiração sempre mais forte fora aquela que levava a reforma a renovação em busca da volta às fontes a seguir no Cristo no exatamente como a riqueza nova resultava do trabalho a pobreza nova resultava de um esforço de uma escolha era uma pobreza voluntária e não se compreenderá bem como o dinheiro se impôs à sociedade medieval se não se distinguirem estes dois tipos de pobreza uma sofreída outra voluntária dois freiantes e que graus mostrou que na alta idade média havia pobres no campo mas o grande lugar onde cresceu e se instalou a pobreza na idade média foi a cidade é portanto normal que a luta contra a pobreza nova seja essencialmente o fato de que as novas ordens religiosas ao contrário das precedentes se instalam nas cidades e especialmente os franciscanos em todos os sentidos da palavra freiancisco de Assis se afirma pela recusa ao dinheiro três renega seu pai comerciante põe-se nu como Jesus vive na pobreza prega na pobreza e depois paradoxalmente os que desprezam a riqueza nova tentando promover a pobreza nova chegarão a um resultado ambíguo talvez oposto Lester Calitli declarou que em 1261 o arcebispo de Pisa pregando na igreja dos franciscanos fez de freiancisco de Assis o padroeiro e o protetor dos comerciantes o historiador italiano Giacomo Todeschini foi mais longe considera que desde o fim de sua vida freiancisco promoveu o reencontro da pobreza com a cultura urbana marcada pelo dinheiro que se desenvolvia na Itália do norte do centro durante todo o século XIII os freianciscanos segundo Todeschini não cessaram de definir e de justificar uma riqueza freianciscana que os levou da pobreza a voluntária a uma sociedade de mercado Todeschini fundamenta-se sobretudo em um tratado do freianciscano do Languedoc Pierre de Jean-Olivy autor de De Contract Bus 4 mais interessante talvez porque mais bem ancorado na vida cotidiana um registro dos freiades minores de Pado e de Vicência que menciona os depósitos vendas compras e outros contratos feitos pelos freianciscanos dessas duas cidades contém mais menções de preços em dinheiro do que aquisições e trocas de terras o que mostra que os freiades minores mesmo vivendo na pobreza ainda que mais freia quentemente intermédio dos leigos que efetuam as operações em seu nome estão mais integrados na economia que avança do que na velha economia rural 5 sobretudo as ordens mendicantes e principalmente os freianciscanos tinham feito surgir da pobreza voluntária os meios espirituais e sociais para atrair a riqueza nova no sentido dos pobres em grande parte sob sua influência a igreja e os poderosos leigos se esforçaram no século 13 para combater a nova riqueza e promover a nova pobreza através de formas especiais daquilo que sempre tinha sido uma das atividades essenciais da igreja em primeiro lugar e depois daqueles entre os cristãos que tinham meios para isso e os quais o status social permitia as obras a que chamamos caridosas e a que chamavam mais habitualmente na idade média de misericórdias a misericórdia dos homens tendo como fundamento a misericórdia de Deus essa misericórdia se manifesta especialmente pela atenção ao corpo esse corpo que foi o do Cristo sofreu dor e que deve ressuscitar mas isso impressionante foi no século 13 o grande desenvolvimento das fundações e do funcionamento dos hospitais surgidos desde a alta idade média e postos sob a responsabilidade dos bispos gozavam de autonomia jurídica que lhes permitia receber doações e beneficiar-se de testamentos o avanço monetário do século 13 e a entrada em atividade de uma nova caridade podem assim se exercer amplamente em favor dos hospitais e formam-se verdadeiras ordens religiosas com vocação hospitalar uma dupla rede se desenvolve de um lado os asilos nos quais se dava alimentação aos pobres e também abrigo noturno a eles e aos peregrinos de outro lado os grandes hospitais no qual se internavam os doentes as mulheres que iam dar à luz órfãos e crianças abandonadas a gestão financeira dos hospitais era frequentemente confiada a um administrador nomeado pelo bispo ou pelo patrono leigo além das doações avulsas ou sucessivas os hospitais recebiam recursos de tipos diversos seja de natureza variada seja em dinheiro o tamanho e a beleza de alguns hospitais subsistentes do fim da idade média mostram o alcance das somas investidas neles e nos levem a imaginar como eles eram considerados importantes mais ligado à estrada na alta idade média o hospital nos séculos 12 e 13 liga-se principalmente ao desenvolvimento urbano como se pode ver na freiança especialmente em Angês Beone Lilitominer falou-se na generosidade das esmolas dadas aos hospitais a evolução desmola está estreitamente ligada ao surgimento da riqueza e da pobreza novas como aquela que os freianciscanos tiveram de conhecer não seria preciso todavia exagerar o papel dos freianciscanos nem deformar sua motivação nem a da igreja já no início do século 13 quando pela primeira vez a igreja canonesou um comerciante Santo Mebon de Cremona afirmou-se explicitamente que isso não se deveu à sua profissão mas ao contrário porque ele a tinha rejeitado e consagrar-se à pobreza voluntária o próprio São Freiancisco jamais transigiu com o dinheiro e Pierre de Jean-Olivier foi um freianciscano marginal de resto em parte condenado depois de sua morte e seu de contractibus veio a ser um tratado único no gênero 6 aquele que ainda no fim do século 13 representa a atitude quase geral da igreja em relação ao dinheiro e em particular usura é o de usuís de Gilberto de Lecines no qual já ouvimos mantém-se sempre a condenação às usuras ainda que se manifeste uma certa indulgência o essencial no domínio do dinheiro como em todo domínio no século 13 é a moderação o desejo de justiça vê-se isso melhor ainda na doutrina e na prática do justo preço sobre as quais voltarei a falar 7 o controle dos preços será fome um dos grandes medos das pessoas da idade média os preços dos cereais que constituem a base do preço do pão são rigorosamente controlados pelas autoridades municipais parece segundo dados muito incompletos que possuímos que esses preços estiveram em alta constante no século 13 ainda que variassem conjunturalmente durante o ano em função principalmente da situação climática e da maior ou menor abundância das colheitas prova de que a vida dos homens e das mulheres da idade média e em particular o consumo alimentar está estreitamente ligada à natureza a difusão do dinheiro na vida econômica em geral e na vida cotidiana não elimina se não muito freia agilmente essa dependência que testemunha a freaqueza relativa do impacto do dinheiro sobre a atividade medieval se o problema dos preços é na prática o negócio dos produtores dos vendedores e dos reguladores institucionais dos mercados os juristas e os teólogos dele tratam com cuidado no quadro da discussão que diz respeito à justiça preocupação essencial do século 13 do ponto de vista jurídico os canonistas que desenvolvem um direito específico segundo a visão religiosa parecem seguir as teorias dos romanistas que reerguem o direito romano a partir do século 12 entretanto os historiadores que se ocuparam desse problema medieval como John Baldin e Jean Ibanez acreditaram vislumbrar uma novidade na reflexão na passagem do direito romano ao direito canônico localizaram particularmente no canonista Henri de Souza dito Ostiensis morto em 1270 cuja suma a orelha foi fortemente inspirada nas ideias e nos comportamentos do muitos papas do século 13 Ostiensis doutor tanto em direito romano como em direito canônico modificou de maneira significativa a concepção do preço os romanistas consideram que o preço é determinado pelo acordo das partes contratantes quer dizer uma negociação ativa que se exerce segundo sua lógica própria e não está subordinada a nenhuma norma exterior os canonistas desenvolvem a tese nova de um justo preço existente em si fora do acordo das partes contratantes e que portanto substitui uma lei empírica a uma intenção normativa se como mostrou John Baldwin o preço justo é em geral na idade média aquele que se impõe concretamente aos comerciantes locais sua principal característica é a moderação o que o aproxima do ideal de justiça procurado todos entretanto na verdade os comerciantes e em particular aqueles que têm um longo raio de ação os que chamaríamos de exportadores esforçam-se para obter um proveito máximo o que os inclina a um comportamento usurário e levanta a suspeição talvez a condenação da igreja e até das instituições leigas os preços variam bastante durante o longo século 13 segundo um movimento situado Nicolibério entre o vício e a virtude associações e companhias no século 13 a necessidade de responder a uma circulação crescente de dinheiro e de estabelecer uma solidariedade entre artesãos e comerciantes proporciona o surgimento de diversas formas de associações como existem em outros domínios das confrearias ou das caridades uma obra excepcional como o livro dos ofícios do preboste de Paris Etienne Boileau no fim do reinado de São Luís mostra simultaneamente a extrema freia e a agimentação das atividades artesanais em ofícios muito especializados a importância relativamente secundária do dinheiro na estrutura e no funcionamento desses ofícios nos quais a aprendizagem é gratuita e dependentes das relações sociais que das possibilidades financeiras e como ainda estreita a regulamentação da vida econômica a difusão do dinheiro amplificou o desenvolvimento da escrita assim como a existência dos manuais de aritmética que se multiplicam a partir do século XIII a sedentarização cada vez maior do comerciante que reduz a partir do século XIII e a importância das feiras leva a multiplicação de contratos e de associações pelos quais o comerciante pode aumentar a rede de seus negócios e ainda tornaram um fato mais comum recorrer ao dinheiro quer se tratasse de transferência de dinheiro real como de avaliação em moeda de conta uma forma difundida de associação foi o contrato de comenda também chamado de Societas Maris em Genebra e de Colegantim em Veneza os contratantes se associavam nesses para repartir os riscos e as vantagens enquanto ao resto as relações entre essas associações eram as de quem empresta e de quem pede o empréstimo 8 os tipos de contrato de associação no caso do comércio de terras eram mais numerosos e é possível dividi-los em dois tipos fundamentais a Compagnia Societas Terrai ao contrário dos contratos de comércio marítimo estes contratos eram concluídos certo lapso de tempo de um a quatro anos em torno de alguns comerciantes e de algumas famílias desenvolveram-se organizações complexas mais ou menos poderosas as quais frequentemente se deu o nome de companhias embora diferentes daquelas que recebem esse nome na economia contemporânea essas companhias no princípio constituídas na freiança do sul e sobretudo na Itália do norte receberam nomes que lembravam sua origem e que permaneceram ainda quando a sede geográfica mudara os caorsinos na freiança e do lado dos italianos os lombardos não poucas vezes originários de astitraço nove assim como na Itália central os de Sena e os florentinos essas companhias passaram na segunda metade do longo século XIII da atividade essencial de troca a uma atividade mais diversificada mais complexa e mais especuladora de verdadeiros bancos bancos que se modernizaram e tornaram mais eficiente a compatibilidade a principal inovação técnica dos banqueiros foi a lenta difusão a partir da segunda metade do século XIII da letra de câmbio sobre a qual entraria em detalhes mais adiante 10 desenvolve-se em consequência um mercado de trocas que veremos torna-se mais ativo nos séculos XIV e XV e introduz numa grande parte da cristandade uma viva especulação além dos livros de contas que multiplicava para facilitar sua atividade o comerciante redigia e conservava cuidadosamente um livro secreto com as informações mais úteis e que Armando Saporé considerou ser o documento mais bem conservado dessa contabilidade livresca que chegou até nós se no fim do século XIII e no início do século XIV a expansão do uso e da difusão do dinheiro atingiu a maior parte da cristandade inegavelmente pois se exemplo os países baixos e a cadeia ansiática tinham desenvolvido o comércio nada tinham com o desenvolvimento do banco traço surgiram as primeiras dificuldades devidas a esse uso e a essa circulação essas dificuldades foram principalmente a falência de bancos e as bruscas alterações no valor das moedas a que chamamos mutações monetárias houve também as grandes revoltas do fim do século XIV a mais antiga vaga histórica mal conhecida de greves e de motins urbanos na freiança em 1280 em torno dos quais ignora-se o papel que devem ter desempenhado os novos aspectos do uso e dos valores monetários as dificuldades dos bancos conduziram alguns deles e não dos menores a falência o que não é de estranhar nesse mundo em que o endividamento era crescente e no qual particulares e companhias assumiam às vezes riscos importantes mas sobretudo em que os bancos estavam sob a pressão do poder político da Santa Sé e dos príncipes na obrigação de lhes conceder empréstimos de longo prazo não reembolsáveis e onerando cada vez mais suas reservas falência exemplo foi o caso desde 1294 dos Riccardi de Luca na Toscana dos Amanati e dos Xerenti de Pistoia também na Toscana mas principalmente dos Bonsignori de Sena ainda uma vez na Toscana em 1298 quanto às companhias florentinas como as dos Bardi a dos Perusi e a dos Axiajoli arruinadas pelas exigências dos que lhes tinham feito empréstimos os reis de Inglaterra preparando a Guerra dos Cem Anos e os Papas de Avignon construindo seus soberbos palácios traço arruinaram-se num verdadeiro craque em 1341 notas 1 Lester Kalitli Religios povertiante e profite economia em medieval europe Paul Elyke L.T.D. Londres 1978.2 O grande historiador do século XX da pobreza medieval foi Michel Molat os estudos apresentados em seu seminário foram editados sob sua direção em 1974 nas publications de La Sorbonne sob o título eto de sur l'histoire de la pauvete segundo Duval e ele próprio foi autor de uma notável síntese Les pauvres à Moignage Paris Achete 1978 3 Dedicarei mais adiante um capítulo especial sobre a ligação entre as ordens mendicantes e o dinheiro 4 Sobre Pierre de Jean-Olivy Ler o livro organizado Alain Borreal e Sylvain Piron Pierre de Jean-Olivy Pensei Escolastique Dissidência Espirituelle et Societe Paris Vrim 2000 e a tradução do De Contractibus Sylvain Piron De Sylvain Piron também se deverá consultar o artigo Machandes et Confesseurs Litra etèdes Contracts de Olivier Danson Contest en Lagente Alma en Hache Publications de La Sorbonne 1998 P. 289 a 308 5 O Liber Contractum Dei Freiti Minoride Padovi de Vicenza Publicado e Bonato Roma Viela 2002 Verá esse respeito o artigo de André Vaux X Freances Canesimo Veneto A propósito Dei Liber Contractum E o Santo 2003 P. 665 a 670 6 O Freon C. Pierre de Jean-Olivier Mais conhecido apenas como Pierre Olivier Veio a ser acusado falsamente de iluminismo Segundo Grand Haross Enciclopédic Mas teve oportunidade de se justificar Depois da morte Alguns devotos o honraram como a um santo Mas quando João XXII opôs seus assim chamados espirituais em 1326 condenou uma outra obra de Olivier Exposição da Apocalipse Suas cinzas foram dispersadas Há entretanto os que o situam entre os melhores mestres franciscanos O iluminismo explica-se É uma doutrina metafísica mística fundamentada na crença em uma iluminação inspirada diretamente Deus 7 Ver o capítulo 15 Capitalismo ou Caritas 8 No contrato de comenda pura e simples Uma comanditária adianta a um comerciante itinerante o capital necessário para uma viagem de negócios Se há perda aquele que emprestou tende a arcar com todo o prejuízo financeiro do empréstimo enquanto aquele que pediu emprestado arca apenas com a perda do valor de seu trabalho Se há ganho o emprestador que ficou em casa reembolsado e recebe uma parte dos benefícios em geral as três quartas partes Nessa comenda para a qual as denominações de societas ou colegantias são mais apropriadas o comanditário que não viaja adianta os dois terços do capital enquanto o que pede o dinheiro contribui com um terço do capital e com o seu trabalho se há perda é dividida proporcionalmente em relação ao capital investido se há ganho os benefícios são divididos pela metade em geral esse contrato era feito uma viagem podia especificar a natureza e a destinação do empreendimento ao mesmo tempo que suas condições exemplo a moeda na qual seriam pagos os benefícios ou deixar toda a liberdade de ação a quem tinha feito o empréstimo que com o tempo cada vez adquiria mais independência eis o texto de um desses contratos efetuado em Gênova testemunhas Simone Bucuccio Ogerio Peloso Ribaldo de Saúro e Genoardo Tosca Stabile e Ansaldo Garraton formaram uma societas para a qual segundo suas declarações Stabile entrou com uma contribuição de 88 liras e Ansaldo de 44 liras Ansaldo leva esse capital para fazê-lo freio de ficar a Tunes ou a qualquer lugar onde precisa ir de navio no qual ele embarcará a saber o navio de Balditsone e Grácio e de Girardo ao voltar encaminhará aos benefícios a Stabile ou a seu representante para a partilha feita a dedução do capital dividirão os proveitos meio a meio feito na casa do capítulo a 29 de setembro de 1163 finalmente Stabile dá autorização a Ansaldo para que envie esse dinheiro a Gênova pelo navio que ele escolher 9 somos bem informados quanto a essa atividade de empréstimo e de crédito principalmente no meio desses banqueiros chamados lombardos graças às pesquisas e às publicações do Centro Estudício e Lombardia e Sul Credito Neo-Medioevo criado em Asti no fim do século XX ver em particular Credito e Societá Lifonti Litachinichigliomini Secic XXVI 2000 Politichidel Credito Investimento Consumo Solidarietà 2004 Prestito Credito Finanza Finanza em Etabaço Medievali 2007 Esse centro durante muito tempo foi dirigido Renato Bordoni professor da Universidade de Torino ele mesmo responsável pela publicação de importantes trabalhos sobre a atividade dos lombardos O fenômeno do endividamento assume uma importância tal que a justiça real freancesa criou um delito que levava à prisão do chatelete e questões de dívidas feitas em Paris A punição dívida assume grande importância no fim da Idade Média e vai além do reino da freiança Foi objeto de um estudo coletivo sob a direção de Julie Claustre Ladete e Etile Juge abrangendo a freiança a Itália a Espanha a Inglaterra e o Sacro Império do século XIII ao século XV Paris Publications de La Sorbonne 2006 10 Ver capítulo 10.9 Do século XIII ao século XIV o dinheiro em crise durante o longo século XIII já ouvimos o crescimento do numerário permitiu o aumento das despesas e das compras e outro lado a ampliação das necessidades suscitou um apelo mais importante ao dinheiro a multiplicação das despesas começou a suscitar além da condenação permanente da igreja a intervenção do Estado nascente já no fim do século XII João de Salesbury entre outros conselheiros do rei da Inglaterra Henrique II em seu tratado político o Policraticus dera aos reis o conselho para regulamentar o uso da moeda em função das necessidades de seus súditos mas ajustando a relação entre o trabalho e a necessidade um falamos mais atrás da ordenação suntuária de Felipe o Belo em 1294 somos muito mal informados quanto a outros fenômenos exigindo um uso maior do dinheiro quanto a esse uso nossa documentação é muito escassa em particular sobre a multiplicação e o aumento em valor dos empréstimos e em consequência do endividamento como vimos o que impulsiona a um ponto máximo esse endividamento é a parte assumida pelos príncipes em processo de estabelecer suas administrações e seus estados sem dispor ainda de meios financeiros mas a eles os banqueiros não poderão recusar esses empréstimos caorsinos lombardos e cambistas esses fenômenos entretanto ainda são limitados no início do século XIV a um número restrito de pessoas numa mesma região da Europa a Itália do Norte outro lado se foi dado durante algum tempo a alguns desses banqueiros emprestadores o nome de caorsinos dois porque de início alguns deles eram da cidade francesa de Caors desde a segunda metade do século XIII e eles passaram a ser chamados habitualmente de lombardos se Milão tornou-se no fim do século XIII o grande centro dos negócios se Gênova e principalmente Veneza se tornaram centros do comércio de dinheiro entre o Mediterrâneo e o Oriente e o do Norte e os Países Baixos lugares menos célebres na história foram de fato as terras de origem desses lombardos a começar pela cidade de Esti no Piemonte esses lombardos se espalharam um pouco toda a Europa Ocidental mantiveram relações complexas e movimentadas com os reis da freiança que buscavam se aproveitar da ajuda financeira deles defendendo seu próprio poder afirmando-se em matéria monetária medidas discriminatórias em relação aos lombardos foram repetidamente tomadas Felipe Belo entre elas as prisões arbitrárias o rei mandou realizar diversos trabalhos de pesquisa sobre os lombardos em especial em 1303 a 1305 e principalmente em 1309 a 1311 Felipe 5 e Carlos 4 exigiram duasções parte dos lombardos arruinadas pelos empréstimos não reembolsados dos reis de freiança muitas companhias de Senna e de Florença foram como vimos a falência o golpe fatal deu-lhes no início de seu reinado Felipe VI para financiar os preparativos da guerra dos 100 anos 3 em compensação na Inglaterra e nos Países Baixos os lombardos foram em geral mais bem tratados de Cusman 4 estudou as relações de Giovanni e de Mirabelo piemontês estabelecido em Brabante tornado o grande banqueiro sob o nome de Von Eilen promovido a nobre e conselheiro do duque de Brabante em denúncia de um particular ficou preso em 1318 a 1319 pela municipalidade de Malines o que mostra o caráter ainda ambíguo do dinheiro no início do século XIV os lombardos também tiveram posição de primeiro plano junto aos reis da Inglaterra no fim do século XIII e início do século XIV com a companhia dos Malabala e a Societade Leopardi instaladas em Londres 5 mas no geral eles foram detestados e vilipendiados na maior parte da cristandade em que o dinheiro não tinha adquirido carta de nobreza e na qual todos os estágios da sociedade mais ou menos endividados abominavam os emprestadores mas se os lombardos dividiram com os judeus a imagem ruim dos emprestadores de dinheiro na cristandade a hostilidade e até mesmo a aversão que suscitaram não se transformaram em perseguição como se deu com os judeus porque no caso deles não havia elementos religiosos nem históricos na imagem ruim em que se transformou a deles próprios entre os cristãos 6 ao lado dos emprestadores dos quais nem sempre se distinguiam os cambistas que surgiram a partir do fim do século 12 exerciam uma função que se tornou indispensável pela diversidade crescente das moedas faziam suas operações através de um banco ou mesmo numa mesa ao ar livre num escritório aberto para a rua como de qualquer artesão agrupavam-se para facilitar as operações com seus clientes freia quentemente comuns a muitos deles em bruges mantinham sua mesa junto da grande praça perto do grande mercado de tecidos em florença seus banchinhos e mercados situavam-se no velho mercado e no mercado novo em Veneza seus banchi de escrita na ponte do Rialto em Gênova perto da casa de São Jorgio exerciam duas funções tradicionais a troca de moedas e o comércio dos metais preciosos eram os principais fornecedores da moeda de metais preciosos que recebiam de seus clientes sob a forma de lingotes ou mais comumente de baixela de acordo com as circunstâncias também exportavam esses metais preciosos apesar do monopólio teórico dos moedeiros meio dessas operações influenciavam fortemente os preços dos metais preciosos e suas flutuações as mutações monetárias os problemas perceptíveis a partir do fim do século XIII no domínio do dinheiro manifestavam-se também pelas alterações no valor das moedas em uso a que chamo de mutações monetárias remeterei para a apresentação desse fenômeno ao notável esquecido Unistory Monetary de Leurop de Marc Bloch publicado depois de sua morte em 1954 as moedas medievais circulavam em geral segundo um custo legal fixado pela autoridade pública tinham o direito de moedagem quer dizer de cunhagem e de pôr em circulação a moeda senhores bispos e sempre mais príncipes e reis ao lado dessa circulação legal havia também uma circulação comercial ou voluntária definida pelos meios comerciais em secundária e flutuante durante longo tempo essa dupla circulação era globalmente estável mas no fim do século XIII o poder moedeiro começou a modificar o valor de troca expresso em unidade monetária um lado em peso de metal outro essa alteração chamou-se mutação mutações podiam ser operadas nos dois sentidos era possível reforçar uma moeda aumentando o peso de metal correspondente a uma dada unidade monetária mas também era possível enfreiaquecê-la as mutações monetárias mais numerosas e mais importantes foram enfreiaquecimentos e não reforços falaríamos hoje em desvalorização o sistema de valor da moeda se complicou no século XIII pela retomada da cunhagem do ouro e o estabelecimento na área da cristandade de um sistema de bimetalismo o valor das moedas passou a depender de três elementos diferentes que se combinavam o peso em metal precioso o valor em relação às outras moedas e o valor em relação à moeda de conta ora a partir de 1270 mais ou menos na freiança mas também no reino de Nápoles em Veneza e na Cúria Romana o preço do ouro aumentou o rei da freiança tomado aqui como referência operaria uma primeira mutação em 1290 mas a alta dos metais preciosos continuou e Felipe o Belo de novo decretou mutações em 1295 e 1313 tentativas de volta àquilo que se chamava boa moeda malograram em 1306 1311 e 1313 depois de Felipe o Belo deram-se novamente desvalorizações sucessivas entre 1318 e 1330 no período que vai de 1318 a 1322 a mutação atingiu particularmente o Gros Tornês o enfreiaquecimento em 1322 a 1326 deu-se sobretudo com o Agnel 7 e de 1326 a 1329 o governo real mostrou-se impotente para conter uma nova baixa e a moeda se lhe que fazia 8 essas mutações não tinham como finalidade única adaptar a circulação monetária às atividades econômicas serviam também para os príncipes e em particular para o rei da friança como meio de ganhar dinheiro diminuindo o seu endividamento pois o rei não dispunha de um fisco eficiente para os comerciantes e assalariados essas medidas ao contrário eram desfavoráveis e provocaram vivas reações hostis ao governo real de modo que as mutações monetárias foram uma das principais causas das revoltas populares e das complicações políticas do século XIV que o rei assegure uma moeda boa o que significa estável torna-se uma exigência da opinião pública opinião que as reações a essas mutações ajudaram a se formar mutações da moeda equivaleram a Felipe o Belo o apodo pejorativo de moedeiro falso entretanto até o século XIV muitos atos falsos foram fabricados e circularam sem problemas pense-se na falsa doação de Constantino forjada no século VIII em Roma justificação para a existência dos estados pontifícios durante quase toda a Idade Média as imitações de moedas bizantinas ou muçulmanas circularam tranquilamente na cristandade a noção pejorativa de moedeiro falso está ligada ao nascimento dos estados pretensamente soberanos noção pós-feudal e se refere à instituição progressiva de um direito regalista sobre as moedas cuja violação introduz o que mais tarde se chamará de lesa majestade nos séculos XIV e XV surgem alguns casos de repressão muito dura essa falsa moedagem que constitui uma usurpação do direito regalista de cunhar moeda desde o século XIII a punição uma forma de morte cruel lembrada às vezes no reino da freiança talvez tenha sido mais amplamente teórica a vitória do ouro a estabilidade monetária da Europa também foi perturbada aquilo que Spuford chamou de vitória do ouro o historiador inglês considera com efeito que no casamento ouro prata desde o restabelecimento do bimetalismo no século XIII o ouro assumiu um lugar primordial o que alterou a relação de valor entre os dois metais ainda que sem comparação com as da África ou do Oriente uma mina de ouro de certa importância foi explorada mais intensamente a partir de 1320 em Crénica na Hungria as disponibilidades em ouro importado da Hungria e principalmente da África e do Oriente regiões tradicionais de fornecimento tornaram-se consideráveis no início do século XIV o grande centro de convergência e de redistribuição foi Vinesa o ouro exportado venês alimentou um grande número de oficinas monetárias a mais importante das quais sem dúvida foi a de Florença onde assegura o cronista Giovanni Villani volta de 1340 a cidade cunhava de 350 mil a 400 mil florins de ouro ano na Freiança a cunhagem e a circulação do ouro ligadas antes sobretudo a Paris expandiram-se pela maior parte do reino em particular quando o rei Felipe VI aumentou as despesas causa da guerra dos 100 anos da mesma forma a cunhagem e a circulação do ouro incharam no vale do Ródano e irrigaram as consideráveis despesas dos papas de Avignon em particular Clemente VI de 1342 a 1352 só no fim dos anos 1330 uma quantidade importante de moedas de ouro chegou a Europa do Noroeste antes parece motivos políticos do que comerciais como Felipe VI da Freiança Eduardo III da Inglaterra comprou a peso de ouro aliados para o começo da guerra dos 100 anos seus principais fornecedores já ouvimos foram os banqueiros florentinos em particular os Bardi e os Perusi o mais caro de seus aliados foi o duque de Brabante que teria recebido 360 mil florins Eduardo III também comprou ajuda militar do imperador Luís da Baviera enquanto Felipe VI pagava adesão a sua causa do conde de Flandres e do rei da Boêmia João de Luxemburgo esses pagamentos levaram a substituição freia quente de peças de ouro lingotes de prata nas cunhagens de moedas de Brabante de Einaut de Gueldre e de Cambrai onde as cunhagens em ouro surgiram pela primeira vez em 1336 a 1337 ao Florin Florentino e as suas imitações e aos escudos de ouro frianceses acrescentaram-se na Alemanha as moedas de ouro cada vez mais amplamente cunhadas pelos arcebispos de Colônia Moguns e Trevis nove na Prússia e alguns senhores leigos as oficinas moedeiras estavam concentradas nos vales do Reno e do seu afluente Meno no domínio da Liga Ansiática só a oficina monetária de Lubeck cunhou moedas de ouro a partir de 1340 sem deixar de emitir moedas de prata as moedas de ouro de Lubeck não parecem ligadas a atos políticos como acontecer em outros lugares mas destinadas simplesmente a alimentar o comércio com bruges de fato os pagamentos em ouro logo chegaram ao comércio em particular esse grande produto medieval de exportação que foi a lã inglesa tornou-se cada vez mais caro a partir de 1340 pouco mais ou menos com a ajuda de moedeiros florentinos atraídos a Inglaterra Eduardo III mandou cunhar uma moeda de ouro a que denominou nobre a Inglaterra também adquiriu o hábito de pagar o resgate dos mais notáveis prisioneiros da guerra dos 100 anos em moedas de ouro foi o caso exemplo do resgate do rei de França João II o bom feito prisioneiro na batalha de Poetiers apesar da exploração das minas de ouro da Hungria peças de ouro não foram cunhadas a não ser em escassíssima quantidade na Europa do centro-leste antes do século XVI com exceção do ducado húngaro cuja circulação monetária aumentou na proporção do progresso da produção das minas de ouro da Hungria em Florência e em Veneza a partir do meado do século XIV as moedas de ouro tiveram uma expansão tão grande que substituíram as moedas de prata como as moedas de conta mais utilizadas a importação de ouro da África em particular da cidade de Sergio Massa no Marrocos continuou o que sensibilizou os grandes escritores e viajantes muçulmanos do meado do século XIV Ibn Khaldun e Ibn Battuti favoreceu o comércio dos mercadores árabes entre o Saara e a Itália e principalmente a Espanha essa utilização de ouro africano permite as oficinas monetárias espanholas a cunhagem dos dobres de ouro em Castelli e dos florins de ouro em Aragão tentativas de estabilização as mutações monetárias e os problemas que criaram como se pode esperar em uma sociedade cuja economia está inserida num sistema político e religioso global deram lugar um trabalho de grande alcance que permanece sendo até hoje uma das obras-primas da escolástica medieval no tocante aquilo a que chamamos economia trata-se do de moneta de um universitário parisiense Nicole Oresme ligado a um dos mais célebres colégios da faculdade das artes da Universidade de Paris o colégio de Navarra do qual foi ele um dos grandes mestres de 1356 a 1361 onde escreveu esse tratado antes de 1360 primeiro em latim depois em friocês esse trabalho foi considerado secundário no século XIV em uma obra muito rica compreendendo traduções de comentários sobre Aristóteles e trabalhos consenentes às matemáticas à música à física à astronomia e à cosmologia na qual Nicoloresme denuncia vigorosamente a astrologia e as artes divinatórias e mágicas entretanto é o de Moneta que permanece hoje o mais conhecido e o mais célebre de seus escritos nessa obra antes de natureza política o autor mostra os malefícios das mutações monetárias o dever para os reis de assegurar uma moeda estável e insiste sobre o fato de que a moeda se faz parte das prerrogativas realengas não é um bem pessoal do rei mas bem comum do povo que a usa o tratado de Nicoloresme provavelmente teve influência sobre o rei da freiança João II o bom que restabeleceu a boa moeda isto é uma moeda estável sob a forma de uma moeda de ouro o freianco que depois de uma breve tentativa mal sucedida de São Luís nasceu para longos séculos ao mesmo tempo que o grus de prata com as flores de Lis os últimos tornezes e parisis de pé 24 é dessa decisão foi tomada uma ordenação real promulgada em Compiègne em 5 de dezembro de 1360 e endereçada aos mestres gerais e os bailios e senescais de maneira a garantir execução técnica e execução administrativa esses freiancos de ouro a razão de 63 peças um marco de Paris destinavam-se a valer 20 sols tornezes peça serão dados aos cambistas cada marco de ouro 60 desses freiancos e cada marco de prata a 4 denários 12 grãos 108 sols tornezes e todos os outros marcos de prata a razão de 4 denários 12 grãos 4 libras 18 sols tornezes e não circularão os denários de ouro fino cada real que sua majestade ou outros ela tenha um mandado fazer a não ser 13 sols 4 denários parisis a peça desde a publicação de nossas ordenações feitas para este caso e os denários brancos que circularam a razão de 10 denários tornezes destinados a coroa não valerão mais do que 4 denários tornezes a peça e todas as outras moedas de ouro e de prata valerão a razão de 1 bilhão em relação ao marco 11 o filho de João 2 o bom Carlos 5 foi muito atento à estabilidade da moeda tornou amplamente difundida no reino da freiança uma bula do Papa Clemente 5 de 1309 excomungando os moedeiros falsos lutou contra as falsificações e a especulação em 1370 ordenou que todas as peças que não respeitassem a cotação oficial das moedas fossem desvalorizadas e só fossem utilizadas como bilon ou seja a moeda negra de baixíssimo valor a freagilização das diversas moedas continuou mais ou menos até o século 16 apesar dos esforços dos soberanos europeus para mantê-las estáveis estabilização reclamada pelos clérigos questão de justiça pelos comerciantes questão de eficiência em seus negócios e pelo conjunto do povo essas duas razões principalmente porque as desvalorizações quase sempre redundavam numa baixa dos salários e numa alta dos preços segundo os cálculos se diz por Ford entre 1300 e 1500 todas as moedas europeias se enfreiaqueceram mas esse enfreiaquecimento variou segundo o país porque apesar da persistente multiplicidade das moedas a tendência geral das nações na cristandade de valorizá-las criou também no caso do uso da prata ou de seu valor de referência um quadro essencialmente nacional na ordem da freagilização dos valores a lista de Spuford é a seguinte Inglaterra Aragão e Veneza Boêmia Comunidade Amiciática Florença Roma Freiança Áustria Flandres Colônia Castela 12 essa instabilidade monetária gerava críticas essencialmente ao príncipe o que fez com que os esforços para limitar-lhe o poder neste campo crescessem mas a limitação de poder concretizou-se no caso da nobreza e dos burgueses de Brabante em relação ao duque em 1314 e das assembleias da região da Languedoio na freiança em 1320 1321 1329 e 1333 A retomada da guerra dos 100 anos provocou na freiança desvalorizações mais freiagens e efêmeras da moeda nos anos de 1417 a 1422 e 1427 a 1429 As mutações monetárias como dissemos foram um dos elementos que levaram as massas populares urbanas ou rurais da freiança a se revoltarem seja contra o rei seja contra os senhores Sabe-se que o fim da Idade Média foi um tempo de revoltas e de guerras especialmente na freiança e nos Países Baixos nesses dois estados grandes comerciantes desempenharam não poucas vezes ao lado ou à frente do povo um papel importante nas rebeliões como Etienne e Marcel em Paris o açougueiro Caboche 13 ainda em Paris os Vartevelde pai e filho naturais de Liege 14 deu-se o mesmo na revolta dos operários tésteis o Ciompi em Florença de 1375 a 1378 e sobretudo na Castela dos séculos 14 e 15 que foi ao mesmo tempo a região da maior desvalorização das moedas e das revoltas mais numerosas e as mais violentas em 1350 um Florin florentino trocava-se em Castela 20 Maravelis 15 enquanto o mesmo Florin inflacionado era trocado cerca de 375 Maravelis a Inglaterra que é um exemplo da quase ausência de mutação monetária deve sua estabilidade um lado a importância sempre mantida de suas exportações de lã e outro ao fato de que desde 1352 o valor da moeda real inglesa só podia ser alterado um ato do parlamento as fragilidades do fisco a tensão mantida pelas autoridades principalmente as autoridades reais com sucessos diversos em relação a estabilidade monetária não era a mesma na organização do fisco um dos grandes papéis do dinheiro na Idade Média era ao lado de seu emprego no desenvolvimento do comércio e das trocas cotidianas favorecer o surgimento ou crescimento de necessidades em dinheiro dos estados nascentes vimos que esse fenômeno essencial da Idade Média o embargo de estados centralizados ou de estados em gestação sobre a autoridade pública buscou e em parte conseguiu no dinheiro os meios tornados necessários a sua realização temos observado o nascimento desse processo que conheceu um impulso decisivo sobre os reinados de Henrique II na Inglaterra de Felipe Augusto na Freiança no estado pontifício sob Inocêncio III depois sob os papas de Avignum no regime feudal clássico o rei como o maior dos senhores devia em primeiro lugar viver do seu quer dizer das rendas do domínio real como se viu mais atrás se bem que isso especialmente na Freiança tenha sido uma realidade crescente nos séculos 13 e 14 tornou-se cada vez mais insuficiente para garantir o financiamento das grandes senhorias e principalmente dos estados monárquicos que empregavam um número cada vez maior de servidores em todos os níveis da mesma forma o papel dos grandes senhores e dos soberanos se reforçou nos domínios da administração da justiça da economia em particular devido às moedas traço e o crescimento permanente da pompa senhorial e real nas vestes nas festas nos presentes etc tornou necessária a obtenção pelo grande senhor ou pelo rei meio dos seus súditos de recursos excepcionais hoje designados em geral pelo vocábulo global físico também uma necessidade de fontes extraordinárias se manifesta junto a esses organismos em geral tornados independentes a partir do século 12 e vivendo cada vez desses recursos da proximidade às cidades a primeira justificativa de imposto desse fisco excepcional foi a cruzada o rei da freiança exemplo cobrou um imposto excepcional chamado dízimo que manteve depois das cruzadas e que destinado a garantir a ordem no reino foi dividido com o papado a partir do fim do século 13 e especialmente durante o período dos papas em Avignon no século 14 sabe-se que os séculos 14 e 15 principalmente o século 14 foram marcados uma queda demográfica que na verdade começou na primeira metade do século 14 no qual reaparece uma grande fome em 1317 a 1318 nesse tempo o refluxo demográfico produziu o que se chamou a deserção das cidades essa crise demográfica agravou-se pesadamente a partir de 1348 pela sucessão das epidemias da peste negra isto é a peste bubônica lembro que as guerras também influem pesadamente sobre as disponibilidades financeiras das cidades dos príncipes e dos estados além do peso maior ou menor da demografia o fisco dos dois últimos séculos da idade média tradicional foi submetido a altos e baixos os estados precisaram buscar rendas mais importantes ligadas ao desenvolvimento de seus poderes mas a resistência das populações em geral não permitiu que tivessem um fisco estável antes do século 16 o estado que parecia ter conseguido a melhor prática fiscal a da igreja também conheceu altos e baixos a ação uniformizadora da câmara apostólica e o recurso a banqueiros leigos fizeram do papado de Avignon na primeira metade do século 14 a principal potência financeira da cristandade as relações em geral foram pacíficas com as cidades e os estados italianos e durante algum tempo com o reino da freiança mas outro lado o império se opõe fortemente na Alemanha as pretensões pontifícias e houve praticamente um estado de guerra incessante em torno do fisco entre a monarquia inglesa e a Santa Sé essa situação se repetiu em parte na freiança do século 15 das duas principais receitas fiscais do papado os dízimos que eram descontados puderam adaptar-se à evolução dos lucros dos benefícios em compensação as anatas 16 que oneravam as finanças dos bispados nos períodos de vacância do beneficiário não gozavam dessa flexibilidade e freia quentemente eram muito pesadas a tesouraria pontifícia precisou muitas vezes permitir pagamentos escalonados e até dar descontos sobre essas anatas fim papado de Avignon se chocou muitas vezes com a oposição dos estados que consideravam essas antecipações uma invasão sobre o poder financeiro dos estados sobre o problema do fisco dos estados e de sua evolução nos séculos 14 e 15 o caso friancês é esclarecedor esse processo adquiriu uma forma mais importante sobre Felipe o belo o rei e seus conselheiros se esforçaram em primeiro lugar para estabelecer taxas mais ou menos duráveis se não regulares sobre as transações de mercado em 1291 estabeleceu-se para a defesa do reino uma taxa do denário libra que iria atingir todo o mundo e duraria seis anos o rendimento dessa taxa foi baixo e em 1295 o rei a transferiu da venda para o estoque de mercadorias esse imposto indevido foi uma derrota Felipe o belo ainda quis instituir em nível nacional taxas já experimentadas com sucesso em algumas cidades essas taxas incidiram sobre a fortuna adquirida ou sobre a renda dos friancês que moravam fora do reino foram apresentadas como substituto do serviço militar obrigatório havia pouco tempo para todos os habitantes homens do reino e essa ficção foi sublinhada pelo fato de que se aplicava até as classes altas da população as novas taxas foram cobradas em 1322 1313 e 1304 e o rei solicitou nas assembleias o consentimento dos eclesiásticos importantes e dos leigos e às vezes das cidades especialmente ligadas à monarquia chamadas boas cidades a taxa afinal estabelecida em 1341 seria abolida em 1356 esses esforços para impor um fisco real estiveram entre as principais causas das revoltas esporádicas do século XIV e do início do século XV e principalmente deram de maneira durável um poder mais importante às reuniões de estados espécie de esboço parlamentar as quais o rei tinha de submeter à criação de novos impostos a realeza friancesa também estava obrigada talvez não tenha se interessado isso aperfeiçoar a gestão desse fisco não houve orçamento de receita e despesa para as finanças da monarquia friancesa dos séculos 14 e 15 e em razão da raridade dos documentos medievais que incluem preços e dados numéricos é difícil hoje tentar estabelecer um orçamento de todo modo em torno das velhas operações militares de envergadura como as havidas durante a guerra dos 100 anos traço a monarquia deixou de estabelecer previsões em matéria de finanças e esse exercício se limitou a alguns centros de importância particular em matéria econômica e financeira foi como mostrou o gututi o caso de vinesa 17 notas 1. j. nederman de virtuizof necessiti labor money and corruption joan of salisbury stout artigo citado p. 86 2. caorsinos é o adjetivo pátria usado pelo autônomo original embora dicionários contemporâneos usem a forma caducins a partir de caducum forma latina para caos 3. Robert Henry Bautier Limachand Lombard Friance Auschie Schmess 1992 p. 63 a 80 Echive Siecles Em Limachand Almoignage Siecle Revue Bélgica Epilologie Etidistorie 77 4 1999 p. 843 1931 4 Jean de Mirabello Ditvam Aylen Autifinanciet Lombard Zembrabant Dansli Premier Ties Duj 5 Renato Bordone Frey Ancus Pinelli Lombardy Europa Nel Milão 2005 Renato Bordone Dal Banco Dipeg Nual Autofinanza Lombardy Mercante Banche E Frey E Inglaterra Nel Trecento Quader 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 Caer Cair Centro Estudis Sui Lombardy Su Credito E Sul La Banca 2 2007 6 Jacques Labrote Afairis Zet Usuriers Almoignage Tomium Les Lombardes Lerese Et Leglise Ed Lelove 2008 7 Agnel Era uma moeda de ouro A mesma palavra era usada em Portugal Onde entretanto também se usava a forma enel Pois a moeda trazia a imagem de um cordeiro De cordeiro Aliás Também deriva a forma francesa 8 R. Cazelles Que é o que as reflexions a propus desmutations de la mominae royale friançais Em Limonhage 1966 Paginas 83 A 105 E 251 A 278 9 Também se usava Em português A forma treveres Hoje esquecida Quanto a mogúncia Alemão maense Já houve quem usasse maense em português No tempo de avassaladora influência do freio anseis E um exemplo típico foi Gonçalves Crespo O étimo Entretanto Segundo nascentes É o latim magontiacum Encontrado em tácito É a cidade de onde saíram as primeiras obras impressas no mundo As Bíblias de Gutenberg 10 A partir de 1337 As mutações das moedas de prata definem-se pelo pé de moeda Que permite conhecer o grau de freio e agilidade ou de força dela Achar-se-á uma definição dessa noção complexa mais importante de pé de moeda na obra de Etienne Fornial História e moneta irida de l'Occidente medievão Paris 1970 P. 30 e 31 11 F. de Saussi Recueio de documentos relativos à listoiridismo minais freio-pes-pales-roes de freianse T. 1 Paris 1879 P. 455 Textos modernizados em Etienne Fornial História e moneta irida e l'Occidente medievão P. 158 12 A ordem de freia-agilização dos valores anunciada no início da freiaz e foi quebrada Como se vê, ao situar-se Roma depois de Florença 13 Referência a Simon Caboche, que chefiou a facção popular do partido dos Borgignons no reinado de Carlos VI 14 Segundo Petit Larosse e Lustré, os Vartevelde, pai e filho, eram da cidade de Gandhi, não de Liege O desencontro é de estranhar sobretudo porque as duas cidades não são tão próximas assim Gandhi fica perto do do norte, Liege, perto da freio-onteira com a Alemanha 15 Rata-se da forma primitiva do árabe Maravidi, que o autor empregou provavelmente para dar ênfase ao fato de que está tratando de uma realidade do fim do século XV 16 Taxa correspondente a um ano de rendas que tinham de pagar a Santa Sé os cidadãos que dispunham de algum benefício Oneravam os bispados na ausência de um titular, diz o autor Provavelmente porque, não havendo um bispo, os que deviam efetuar esse pagamento relutavam em fazê-lo 17 Hugo Tutti, alhe origini del espírito capitalístico a Venezia, la previsione economica Instudio in honor de Amintori Fanfani, Vó 3 A Jufré e Ed, Milão, 1962 Ver-se-á adiante que utilizo as pesquisas de Tutti a respeito da existência de uma mentalidade de previsões na Veneza medieval Não concordo com as hipóteses dele de que esse caso seria um primeiro sinal de mentalidade capitalista O aperfeiçoamento do sistema financeiro no fim da Idade Média nos séculos XIV e XV O desenvolvimento do comércio, provavelmente sem ser tão vigoroso como no curso do longo século XIII Levou à criação de novos instrumentos que permitiram atender as necessidades crescentes de dinheiros da cristandade Sem se recorrer a um socorro maciço da moeda real A insuficiência das minas de metais preciosos e as alternativas de abastecimento com metais preciosos da África ou do Oriente Limitavam as possibilidades monetárias da Europa Letra de câmbio e contrato de seguro As duas novidades principais que em parte permitiram a satisfação de novas necessidades Na falta de moedas reais suficientes, foram a letra de câmbio e a prática do seguro A invenção da letra de câmbio nasceu do fato que acabo de evocar de que não se conseguia satisfazer a necessidade de moedas E também das reações dos comerciantes da idade média diante das variações sazonais do mercado do dinheiro Essas variações se deviam principalmente às datas de realização das feiras Aos resultados das colheitas e as suas datas anuais As chegadas e partidas de comboios marítimos comerciais E aos hábitos de finança e de tesouraria dos governantes Vimos que a introdução do dinheiro nas dívidas feudais modificar o calendário tradicional A festa de São Miguel, no fim de setembro, e a de todos os santos, no início de novembro Tornaram-se datas de pagamento maciço A necessidade de dinheiro podia variar em função de outros hábitos Uma comerciante veneziana observou no meado do século XV Em Gênova, o dinheiro é caro em setembro, janeiro e abril Causa da chegada dos navios Em Roma, onde está o Papa? O preço do dinheiro varia segundo o número de benefícios vacantes e os deslocamentos do Papa Que faz subir o preço do dinheiro em todo lugar onde está Em Valência ele é caro em julho e agosto Causa do trigo e do arroz Em Monte Pelheira há três feiras que lá tornam o dinheiro muito caro O princípio da letra de câmbio foi definido pelo historiador Belgarraimonde de Rover da seguinte maneira A letra de câmbio era uma convenção pela qual o doador fornecia uma soma de dinheiro ao tomador E recebia em troca um recibo de penhor pagável a termo Mas num outro lugar e numa outra moeda Todo contrato de câmbio criava então uma operação de crédito e uma operação de troca Ambas intimamente ligadas Eis uma letra de câmbio extraída dos arquivos de Freon Sesco de Marco da Tini Um da cidade de Prato, na Toscana Em nome de Deus 18 de dezembro de 1399 Pagareis esta primeira letra para uso de Brunácio de Guido e Cia Que 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 coxie libras 10 sols de Barcelona As quais 472 libras e 10 sols valendo 900 escudos a 10 sols e 6 denários escudo Me foram quitadas a que Ricardo de Glielberti e Cia Pagai-os em boa e devida forma e ponde-os a minha conta Que Deus vos guarde Guiglielme Barberi e Saudações de Bruges Escrito outra mão Aceita em 12 de janeiro de 1399 No verso Freon Sesco de Marco e Cia Em Barcelona primeira Trata-se de uma letra de câmbio pago em Barcelona pelo sacado A sucursal em Barcelona da firma da Tini Ao beneficiário A firma Brunácio de Guido igualmente de Barcelona Traço A pedido do sacador ou tomador Guiglielme Barberi Comerciante italiano de Bruges A quem o doador A casa Ricardo de Glielberti em Bruges Pagou 900 escudos a 10 sols e 6 denários escudo O ponto Guiglielme Barberi Exportador de panos flamengos que mantinha negócios regulares com a Cataluña Adiantou dinheiro em escudos de Flandres para a sucursal em Bruges dos Alberti Os poderosos comerciantes banqueiros florentinos Antecipando sobre a venda de mercadorias Que expedir a seu correspondente de Barcelona A casa da Tini Ele saca sobre esta uma letra de câmbio a ser pago em Barcelona ao correspondente nessa cidade A casa Brunácio de Guido e Cia Eis aí uma perfeita operação de crédito e operação de câmbio Esse pagamento foi efetuado em Barcelona a 11 de fevereiro de 1400 30 dias após sua aceitação em 12 de janeiro de 1400 Esse prazo é o costume Variável de acordo com os lugares Que permitia verificar a autenticidade da letra de câmbio e Se preciso fosse Para conseguir o dinheiro Assim A letra de câmbio satisfazia 4 desejos eventuais do comerciante Oferecendo-lhe 4 oportunidades A Como meio de pagamento de uma operação comercial B Como meio de transferência de fundos Isto entre lugares que utilizavam moedas diferentes C Como fonte de crédito D Como ganho financeiro agindo sobre as diferenças e as variações do câmbio Em lugares diversos no quadro acima definido De fato Fora das operações comerciais Podia haver entre dois Ou Mais freia quentemente Três lugares Uma Comércio das letras de câmbio Esse mercado de trocas Muito ativo nos séculos 14 e 15 Foi motivo para amplas especulações Dois Em compensação Parece que o mercado medieval não conheceu as práticas de endosso e de desconto Que teriam surgido só no século 16 Uma técnica muito primária A da obrigação Simples ordem de pagamento Pode ser encontrada no fim da idade média no domínio ansiático Um debate mobilizou certo número de medievalistas em torno da noção de risco Já mencionei o livro A Isso Consagrado e chamei a atenção para o fato de que nesse ponto eu divergia das ideias negativas de Alain Guerreal Ainda que No espírito das pessoas da idade média O que chamamos dinheiro fosse menos claramente ligado do que hoje as noções de risco, perigo ou inconveniência A previsão, que depende da sensibilidade ao risco, parece ter preocupado desde o século XIII os meios de negócios em alguns pontos da cristandade nos quais os compromissos financeiros podiam ser importantes Particularmente Veneza De todo modo, reflexões e práticas sobre esse assunto Especialmente tratando-se do perigo do mar Lugar de muito risco para os homens da idade média Suscitaram a aparição de contratos chamados sicuritas Ancestral de contratos que se tornaram mais frequentes nos séculos XIV e XV E constituíram verdadeiros contratos de seguro Permitir-me-ei citar um texto que já propus no estudo anterior 3 num registro que na abertura de um capítulo tem o seguinte título de página Eis um registro de Freoncesco de Prato e Cia Residente em Pisa no qual constarão todos os seguros que faremos outrem Que Deus disso nos dê proveito e nos proteja dos perigos Lê-se Garantimos a baldo Ridolfi e Cia O seguro a 100 florins de ouro em lã Carregada no barco de Bartolomeu Vitale em trânsito de Penisola a Porto Pisano Desses 100 florins que seguramos contra todo risco Receberemos quatro florins de ouro Tendo como testemunho um documento escrito pela mão de Gerardo Dormalmo que contra-assinamos Afirma-se mais abaixo que o dito barco chegou bem a Porto Pisano no dia 4 de agosto de 1384 E estamos desobrigados em relação aos citados riscos Entretanto, essa noção de risco e a noção de previsão a que a ela está ligada Só constarão de atas precisas e oficiais depois da Idade Média Com o lento desenvolvimento do capitalismo O caminho que vai do emprestador ao banqueroso do dinheiro faz proliferar principalmente a contabilidade Tanto em seus métodos como na importância da papelada que criou Os grandes comerciantes e as companhias comerciais tinham numerosos livros de contabilidade especializada E em particular um livro secreto, já citado antes, no qual se conservava um texto da associação O montante da participação de cada um dos sócios no capital Os dados que permitiam calcular a qualquer momento a posição desses sócios na sociedade e distribuição dos lucros e perdas Não será preciso imaginar, em, que a contabilidade, que atingir um ponto notável de manuseabilidade Tenha sido a testemunha de uma sociedade em que o dinheiro desempenhou o grande papel As técnicas relativas ao dinheiro, ao contrário, continuam limitadíssimas na Idade Média Tanto na área social que as utilizou como no nível do saber científico que poderiam ter gerado Sem dúvida, os grandes comerciantes medievais elaboraram uma técnica apreciável para uso nos livros de comércio A contabilidade de certa forma dupla de que já falei Mas tratava-se apenas de pequenas ilhas ou de territórios marginais A maioria da sociedade ficava muito afastada de práticas refinadas em relação a tudo aquilo que abrangemos sob o termo dinheiro 4. Na melhor das hipóteses pode-se reconhecer que o dinheiro, limitado em seu papel na Idade Média Foi um estimulante no domínio da escrituração dos livros de negócios Assim como no domínio do cálculo aplicado às necessidades diárias Isso é difícil isolar No mundo dos negócios, uma categoria de profissionais formada a banqueiros stricto sensu Não são sempre precisos os limites entre esses especialistas nos usos do dinheiro como são os lombardos 5. Principalmente emprestadores, os cambistas e os banqueiros propriamente ditos O empréstimo vem a ser, na verdade, pelo menos nos séculos XIII e XIV, a especialidade desses lombardos A documentação concernente a esses empréstimos infelizmente está cheia de falhas É possível, em, começar a estabelecer listas para algumas cidades e para alguns períodos Exemplo, a edição Julias Garcia do Registro IX em um dos arquivos públicos de Freiburgo, na Alemanha Pude mostrar que durante o período 1355 a 1358 a clientela dos emprestadores lombardos era formada Sobretudo pela camada superior das classes médias Nela encontramos, realmente, cavaleiros e nobres seis ao lado dos burgueses A política do empréstimo foi tão importante na Itália dos séculos XIV e XV que é possível afirmar com verossimilhança Que uma série de letras de câmbio emitidas em Milão de 1445 a 1450 não passam na verdade de empréstimos Sete assim como os lombardos permaneceram abaixo do nível econômico social dos grandes banqueiros da E A maior parte dos manipuladores de dinheiros dos séculos XIV e XV continua a ser formada pelos comerciantes Os quais se ocupam de todas as operações em que estão em jogo valores monetários Há uma hierarquia entre eles Tanto que se fala, especialmente em Florença e Bruges De Banche e Grossi Exemplo, uma pessoa na faixa dos 35 ou 40 anos em Bruges No século XV, tem uma conta com algum lombardo Mas para 80% dos seus clientes o balanço contábil pessoal é inferior a 50 libras flamengas Esses verdadeiros banqueiros, que o são mesmo, freia quentemente São também comerciantes para os quais metais preciosos e moedas se transformam em mercadorias Muitas vezes começaram pela conclusão de contratos de sociedade com uma determinada ação comercial Que não apenas pode ter sido renovada Mas muitas vezes se transformou numa ligação duradoura Dois tipos de associação em cuja definição os venezianos desempenharam papel importante foram Como se viu, a Compagnia Societas Terrai Na Compagnia, os contratantes estão intimamente ligados entre si e dividem riscos, esperanças, perdas e lucros A Societas Terrai é semelhante à comenda O emprestador é o único que se arrisca a perder E os ganhos em geral são divididos meio a meio Mas há uma grande flexibilização na maioria das cláusulas As partes de capital investido podem muitas vezes variar A duração da sociedade em geral não se limita a um único negócio ou a uma única viagem E é fixada certo lapso de tempo Um, dois, três ou quatro anos na maioria das vezes Fim, entre esses tipos fundamentais da Compagnia e das Ossietas Há muitos tipos intermediários, combinando diversos aspectos de ambas A complexidade desses contratos exprime-se através de documentos infelizmente muito longos Para que se possa reproduzir aqui um exemplo deles Em torno de alguns comerciantes, de algumas famílias e de alguns grupos Desenvolvem-se organismos complexos e poderosos aos quais se deu tradicionalmente o nome de companhias No sentido moderno do termo Oito as mais célebres e mais bem conhecidas foram dirigidas À ilustres famílias florentinas Já citadas Os Perusi, os Bardi, os Medicis Deve-se, em, registrar Como que dando continuidade aos historiadores que as estudaram À frente de todos armando sabor e traço Que é possível detectar profundas modificações de estruturas Entre aquelas dos séculos XIII e XIV e as do século XV Pelo menos no domínio italiano Essas sociedades se faziam através de contratos Que só mantinham os contratantes ligados Durante a vigência de uma única operação comercial Ou tinham uma duração-tempo estabelecido Mas a renovação habitual de alguns desses contratos A presença em uma vasta área econômica dos mesmos nomes Que figuram em empreendimentos de grande importância Irregularmente envolvidos com capitais consideráveis Todas essas ligações com negócios referentes a umas poucas cabeças Fazem dos donos delas os dirigentes de organizações Cuja estabilidade vai além do caráter efêmero das operações particulares E dos contratos que as definem Nos séculos XIII e XIV Essas verdadeiras casas comerciais tornam-se fortemente centralizadas Tendo a dirigí-las um ou mais comerciantes donos de um conjunto de sucursais Esses dirigentes são representados Fora da sede principal onde residem Empregados que recebem salários No século XV uma casa como a dos Medicis será descentralizada Passa a ser uma combinação de associações separadas Com capital à parte Cada uma delas tendo uma sede geográfica própria Ao lado da casa mãe de Florença As filiais Londres Bruges Genebra Lyon Avignon Milão Veneza Roma Sob a responsabilidade de diretores que são Parcial e secundariamente Apenas empregados recebendo salários E antes de tudo fornecedores de fundos A frente de uma parcela do capital É o caso de Angelo Tani Tomaso Portinari Simone Neri Amerigo Benci Etc Os Medicis de Florença são a ligação que mantém unidas todas essas casas Serem os donos em cada uma delas de capitais quase sempre majoritários Porque centralizam as contas As informações A orientação do negócio Porque um Lorenzo Menos atento que seu avô Cosme Deixa as coisas caminhar em si E as filiais tendem a levar vida própria Os conflitos ocorrem dentro da firma O edifício se desloca A ruína é facilitada pelo número de pessoas agora participantes no negócio Se os depósitos em dinheiro passam desse momento em diante a representar uma parte importante do capital Da massa de manobra da firma Eis que a firma se torna mais vulnerável pelas necessidades As hesitações As exigências Os temores desses depositantes Que não tem Para reclamar seu dinheiro Os escrúpulos dos antigos participantes ligados entre si Pela solidariedade dos laços familiares e pelos laços da colaboração comercial O destino de Jacques Coeur Nesses casos excepcionais Alguns homens de dinheiro sobem ao nível superior da hierarquia social e política Darei um exemplo célebre Tanto mais interessante porque o homem No caso Não é Diferentemente da maior parte dos membros dessa categoria social Um italiano Mas um friances de Borges Nove Jacques Coeur Michel Molat Que a ele consagrou um belo livro altamente esclarecedor Des ficou justamente impressionado pela diversidade das atividades de Jacques Coeur E das ligações dentro das quais elas se exerciam Molat chegou até a afirmar que um gráfico que reproduzisse a abrangência de seus interesses Corresponderia a um mapa econômico da friança no meado do século XV Essa friase Entretanto Só será verdadeira se nela reconhecermos a diversidade geográfica da presença ativa de Jacques Coeur Não se trata de um verdadeiro mapa econômico da friança porque essa economia não existe nem mesmo sob a ação real no conjunto do país É um conjunto de lugares e de atividades desestruturadas Jacques Coeur adquiriu bens imobiliários aqui e ali Domínios territoriais Consignação de rendas de bens de raiz Pode-se dizer que o século XV foi o grande século das rendas de bens de raiz O que mostra a importância que a posse da terra conserva econômica e socialmente Traço Ricos castelos em Bolges Saint-Porsain Thors Lyon Montepelier Que são manifestações de prestígio Não centros de negócios Ele multiplicou atividades remuneradoras que Entretanto Escaparam da condenação zura graças evolução da doutrina cristã Exemplo Aproveitando-se do desenvolvimento progressivo e relativamente desordenado da fiscalização Das fazendas Dos socorros e das contribuições indiretas Tendo compreendido a importância da guerra como fonte de despesas e de ganhos Forneceu armas e equipamentos para os carros das tropas reais E se aproveitou das possibilidades de resgate de prisioneiros ingleses Também voltou seus negócios para as baixelas de prata Os guarda-móveis e os entrepostos reais 11 O que indica que sua atividade não o levou a um rompimento com acumulação de riquezas Manteve negócios com Florença Com Espanha Com Bruges Fora da freiança e suas regiões limítrofes O principal campo de suas atividades foi o Mediterrâneo Afinal Depois de ter caído em desgraça Foi preso e fugiu Terminou sua vida na ilha de Clio No mar Egeu Em 1456 Seu principal emprego público foi o de Mestre das Moedas do Rei De 1436 até sua fuga da prisão Notas 1. No índice de nomes No fim do livro O último sobrenome aparece como Martini O que tem tudo para ser um engano Pois a firma se chama o Dattini Em sua sucursal de Barcelona Como se vê no parágrafo logo abaixo Depois do sobrescrito no verso da letra de Cambio 2. Tomei a liberdade de reproduzir aqui esse texto tirado de meu livrinho Marchandes et Bancers du Moenage Puf! Coleção Kissage 1956 P. 30 e 32 3. Marchandes et Bancers du Moenage Op! City P. 27 4. A contabilidade medieval teve seu grande historiador Federico Melis Autor de Historia Della Rajoneria Melis organizou em torno dos arquivos do grande comerciante toscano Friancesco de Marco Dattini Em Prato Um centro de estudos da contabilidade medieval E de um ano mais geral da economia De alta qualidade 5. Lombardia é a região do norte da Itália Onde está situada a cidade de Milão 6. Julias Garcia Lombardia Outral Pinel 300 2. Registro 9 1. Della Civil de Estati de Freiburgo Pisa, ETS Picula Biblioteca Gizem 19 2001 7. Beatrice Delbu Elite Bancaria Milano Meta 400 Prime Nute Enquadernida O Centro de Estudis E Lombardia Sul Credito E Sul La Banca 1 2007 P. 173 8. Mas estão muito longe das sociedades modernas Possuindo uma personalidade independente de seus membros 9. Cidade friancesa do departamento de Cher A 226 quilômetros de Paris Segundo Petit Larosse Ilustré No princípio deste século tinha cerca de 76 mil habitantes A semelhança dos nomes às vezes leva a confusão com a Belga Bruges Citada pouco adiante neste mesmo parágrafo 10. Jacques Coelron L'Esprit D'Entreprise Paris Aubier 1988 11. Armazéns Grandes depósitos controlados pelo governo 11. Cidades Estados e dinheiro no fim da Idade Média Dívidas e impostos urbanos no fim da Idade Média As cidades em geral aumentam a área de seus recursos Não um desenvolvimento do comércio Que sofriam muito com as guerras E ainda não teve o impulso que terá no século XVI Mas porque cresceram no sentido do subúrbio e do território Sobre o qual estabeleceram seu domínio Neles produzindo riquezas Homens Poder Prova disso são os célebres afrescos de Ambrogio Lorenzetti em Sena E ainda se trata apenas do meado do século XIV As cidades organizaram de modo mais sólido Suas instituições financeiras Em particular os tribunais de contas Mas sofreram muito particularmente com uma das piores provações da sociedade do século XV O endividamento Esse endividamento é de grande evidência Tanto no âmbito do coletivo Caso da dívida pública Quanto no individual E assume sobretudo a forma da venda de rendas Pode-se falar de uma espiral das dívidas a partir da metade do século XV nos Países Baixos E os exemplos são as cidades de Bruxelas Lille, Leide, Malines e Namur O mesmo fenômeno se dá nas cidades alemãs Como o Hamburgo ou Basileia Um nas quais o endividamento Que é de cerca de 1% em 1362 Ultrapassa os 50% na metade do século XV Dá-se o mesmo na Península Ibérica Em Barcelona a dívida absorve 42% das receitas em 1358 e 61% em 1403 Em Valência o endividamento passa de 37,5% em 1365 para 76% em 1485 O fenômeno se repete nos grandes centros financeiros italianos Esse endividamento não se restringiu a gravar os antagonismos entre as categorias sociais Produziu também uma perda mais ou menos grande de confiança no sistema urbano E provocou o encolhimento do orgulho das pessoas suas cidades Como as cidades estavam submetidas à invasão de poder ao mesmo tempo dos príncipes e dos reis O endividamento contribuiu para enfreiaquecer em muitos pontos a autoridade e a imagem urbanas A Europa medieval se tinha transformado em boa parte No século XIII, em uma Europa das cidades Os problemas financeiros foram, em escala ampla Responsáveis pela progressiva submissão aos príncipes A idade média das cidades não foi uma idade média do dinheiro Os príncipes, que dispunham dos meios coercitivos para conseguir dinheiro Ao contrário das cidades, puderam resistir como dirigentes de seus estados Quando mais tarde o dinheiro assumiu um lugar preponderante Como se escreveu no fim da idade média A dívida gera uma espiral impossível de conter que se autoalimenta Provocando uma escalada vertiginosa da despesa municipal As cidades cada vez mais passam dificuldades para satisfazer as pensões nos prazos estipulados E os atrasados se acumulam Dois sós credores se beneficiam e indubitavelmente se tornam ricos Três estudos, referentes à cidade de Dijon, a Frankfurt sobre o Meno E as cidades do efêmero estado da Borgonha Dão a medida dos problemas relativos às finanças urbanas no fim da idade média O Tribunal de Contas de Dijon foi reorganizado em 1386 E seus arquivos foram amplamente utilizados F. Humbert e Henri Dubois Três, o sistema fiscal de Dijon A semelhança dos sistemas da maioria das cidades Assentava-se sobre diversas exigências prévias Um, as taxas sobre as casas Taxas estabelecidas para os duques pelos estados do ducado Eram irregulares quanto aos prazos e às moedas Em 1386 Exemplo O montante dessas taxas elevou-se a 3.219 francos e 8 grus Dois, a cidade cobrava um imposto para financiar a conservação das fortalezas Outros impostos em compensação eram antecipados regularmente A Gabela do Sal Quatro cujos arquivos não foram conservados O imposto dito dos Marcos Que consistia na centésima parte do vailante Cinco de cada contribuinte cobrado anualmente em proveito do duque Fim, duas taxas proporcionais instituídas sobre a venda de mercadorias A vintena, que incidia sobre todas as transições E a oitava, cobrada sobre os vinhos vendidos em pequenas quantidades Esses diferentes impostos eram cobrados sob o controle do recebedor da jurisdição de Dijon Em 1386 a 87 Havia 35 repartições fazendárias Nas quais era possível obter informações sobre a atividade econômica da cidade e das terras em torno dela Essas repartições eram hierarquizadas e a mais bem estabelecida era de longe ao que se referia ao vinho Representava 22% do total Vinham a seguir as do pano, dos trigos e legumes Da carne, dos couros, do gado e do toicinho Do pão e da farinha Cada uma delas correspondendo a cerca de 200 freiancos Vê-se que a preponderância da alimentação aí é clara O montante dessas repartições E com o seguinte da atividade a elas medida Tornou-se praticamente estável até o início do século XIV Nos principais centros urbanos do restante do ducado A repartição referente a lã teve uma queda sensível Os funcionários desse vigésimo eram em geral importantes praticantes de ofícios artesanais Cuja atividade raramente se limitava às operações financeiras Henry depois chama a atenção para o fato de que eles não representavam nenhum grupo nem um meio homogêneo Podiam ser encontrados entre eles altos funcionários do príncipe Ou mesmo membros da elite social Nem será exagero classificá-los como componentes do patriciado Que acrescentavam o recebido com serviço nas repartições A outras formas de rendimento e de elementos de prestígio Volta de 1400 é possível identificar em Dijon Pessoas que seriam definidas essencialmente como homens de dinheiro O dinheiro é apenas um dos elementos daquilo que faz o prestígio num meio urbano Pierre Mominet estudou para Frankfurt sobre o meno no século XIV Aquilo a que chamou de o financiamento da independência urbana pelas elites endinheiradas Seis a partir de dois acontecimentos que reuniam somas financeiras importantes O primeiro é o resgate em 1372 pelo conselho da cidade imperial de Frankfurt E dos últimos direitos detidos pelo rei e imperador que nela era o senhor O conselho urbano desembolsou em 1372 de 25 a 26 mil florins Para garantir definitivamente as bases de sua independência Uma função essencial exercida na cidade era de agente imperial O escutador, que cuidava do conjunto das rendas reais no território da cidade 7 Em 1389 A cidade introduziu um imposto sobre o produto das principais profissões Vendeiro, oito alfaiate, padeiro e sapateiro Em 1407, o clero teve de se sujeitar a maior parte dos impostos urbanos Em particular a taxas sobre o vinho O conjunto dos impostos dobrou entre 1379 e 1389 O segundo acontecimento é que Frankfurt sofreu uma catástrofe em 1389 Seu exército foi derrotado uma coalizão de nobres 620 de seus membros foram presos e fixou-se um resgate de 73 mil florins A cidade e essa fosse do pagamento promovendo ao conselho local Membros do velho patriciado cujas experiência e multiplicidade de tipos de rendimentos Permitiram evitar o endividamento que atingiu tantas outras cidades E que concederam, no domínio financeiro, a grande infelicidade do fim da Idade Média Frankfurt pode até ajudar com uma doação de 24 mil florins à cidade de Oitzlar Que tinha uma dívida de 80 mil florins em 1382 O fenômeno atingiu sem dúvida seu mais alto nível em mogúncia Que não pôde se livrar de um endividamento o qual em 1447 atingiu 375 mil libras Destacarei, ao fim desta breve evocação das finanças de Frankfurt sobre o meno A judiciosa observação de Pierre Rimonetti A prosperidade da cidade não se fez em benefício de homens novos ou de novos ricos Em muito mais em favor das elites de uma outra natureza Gente que já estava em boa posição de poder e de fortuna Uma última sondagem sobre as finanças e o fisco urbanos está num estudo de Mark Boney Sobre as cidades flamengas do efêmero estado da Borgonha do fim da Idade Média 9 A densidade urbana, na Flandres dos séculos 14 e 15, era excepcional Se se deixar de lado a parte francesa do condado de Flandres O restante está dominado três grandes cidades Gandhi, com cerca de 64 mil habitantes Bruges, com cerca de 45 mil E Ipres, mais ou menos 28 mil habitantes Mas havia também 50 pequenas ou médias cidades com menos de 10 mil habitantes E a densidade demográfica para o conjunto do condado chegava a 77,9 habitantes km² Uma das características dessas cidades era o fato de serem ao mesmo tempo grandes centros de produção têxtil Produtos de luxo e produtos mais acessíveis E um grande mercado de trocas garantido pelas colônias de comerciantes estrangeiros Um centro desempenhava um papel capital nessa atividade de triagem e respedição de produtos Bruges até o meado do século XV Depois Antuérpia, longe de empobrecer sob a condição de condado Essa cidade, Bruges, tornou-se a principal emprestadora para os condes E nisso achou um meio essencial de enriquecimento A cobrança de impostos foi pouco a pouco confiscada pelos membros do patriciado Que dela excluíram os profissionais do crédito e também os que emprestavam com a garantia de penhores Os usuários, os lombardos e cambistas de todo tipo Também excluídos da condição de credores da cidade Esse patriciado freia quentemente ainda garantia a administração do condado de Flandres pelo príncipe Exemplo Em 1410, o principal imposto, a taxa do vinho Era regido uma associação entre os membros da família Utenhouve Velha família Patrícia de Gandhi Cujos inúmeros componentes tinham sido recebedores O baileus do conde e mestre Simón de Formeles Jurista conhecido que tinha servido os duques João Sem Medo e Felipe, o bom E que então era presidente do Conselho de Flandres A mais alta corte de justiça do condado Finanças e Fisco do Estado A Santa Sé Ao lado das cidades estão os estados Cuja formação se reforça no correr dos séculos XIV e XV Esses estados manifestam uma necessidade crescente de dinheiro E buscam organizar melhor suas finanças e o fisco Os quais se tornam, mais que as rendas diretas tiradas do domínio territorial do príncipe A fonte de financiamento principal das atividades do poder central Como para o longo século XIII Usarei os exemplos dos estados pontifícios Dos quais se sabe que eram pioneiros na matéria E da freiança Conhecemos melhor as finanças pontifícias Porque elas foram objeto de estudos importantes e notáveis Parte de Bernard Guilhemain e principalmente de Jean Favier Desinstalando-se em Avignon O Papa se situa mais ao nível de um príncipe de uma potência particular Do que do chefe da igreja que era em Roma ou na Itália Quando a situação social provocou sua mudança para a freiança Desde o primeiro dos Papas de Avignon Clemente V A atividade principesca dos Papas reclama um aumento das despesas da corte pontifícia Muito rapidamente a corte pontifícia passa a dispor de 400 a 500 pessoas de toda a ordem Sem a mais do que em Roma no tempo do então último Papa Romano Bonifácio VIII Clemente V Como mostrou muito bem Bernard Guilhemain estudando a conta do quarto ano de seu pontificado Conta para a qual se tem ótima documentação Gasta nesse período 120 mil florins 30 mil dos quais para seu palácio Criadagem Alimentação Cera Madeira Feno Lavagem de roupa Manutenção dos cavalos e esmolas As despesas não domésticas são a compra de pergaminhos e já de papel As despesas de capelães, notários ou mensageiros As receitas provém em primeiro lugar da suzerania da Santa Sé Os impostos devidos pelo rei de Nápoles e outros senhores italianos E o ábolo de São Pedro pago pelos reinos escandinavos Mas esses pagamentos nem sempre são honrados aqueles que devem fazê-lo Apesar das frequentes excomunhões As somas que sua eleição ou nomeação devem pagar os novos bispos e abades chegam a 26 mil florins Jean Favier lembra que alguns atrasados de dízimos completam a receita Clemente V consumiu uma parte importante das receitas pontifícias fazendo doações a grandes personagens Com as quais pretendia atrair o favor e a proteção Como os reis da freiança e da Inglaterra Mas também, e principalmente, a sua família Porque pratica amplamente o nepotismo Se a igreja, como se viu, organizou, ao menos desde o pontificado de Inocêncio III Seu orçamento financeiro em relação à sociedade cristã A corte pontifícia ainda não tinha chegado a esse ponto de organização Uma etapa essencial foi cumprida João XXII Que estendeu o fisco pontifício a todos os benefícios Dois acontecimentos agravarão consideravelmente as necessidades da corte pontifícia Um lado a construção do Palácio dos Papas em Avignon de 1345 a 1360 e Outro lado, o desenvolvimento das guerras mantidas na Itália contra os agressores dos estados pontifícios Voltamos a encontrar aqui dois grandes domínios que aceleraram e aumentaram na Idade Média O recurso ao dinheiro, a construção e a guerra O estado pontifício avionense é levado então a aumentar suas exações 11 a partir do pontificado de Clemente VI A primeira fonte de receitas consiste na penhora dos benefícios Que se manifesta de duas maneiras Seja através da nomeação direta pelo Papa de titulares de benefícios com uma parte destinada ao próprio papado Seja com a confiscação pela Santa Sé do rendimento dos benefícios vacantes O fisco pontifício vê-se de modo inesperado fortemente enriquecido como consequência da grande catástrofe Que atinge a cristandade europeia a partir de 1348 A peste negra A morte de titulares de benefícios pela epidemia multiplica as fontes pontifícias quanto à reserva dos benefícios A avidez pontifícia aumenta os conflitos entre a Santa Sé, as igrejas nacionais e os príncipes É o caso em particular da Alemanha e longo tempo da Inglaterra É possível dizer que a avidez fiscal do Papa do avionense foi uma das causas longínquas da reforma Da penhora à parte da Santa Sé sobre os benefícios surge uma nova fonte de rendimentos Na verdade, os clérigos adquirem o hábito de enviar ao Papa, com grande antecedência Uma súplica no sentido da obtenção de um benefício quando este ainda está na posse de seus titulares Para torná-las ainda mais eficazes, essas súplicas frequentemente são acompanhadas de doações à Santa Sé Já em 1309, como conta Jean Favier, um clérigo aragonês levando uma súplica a Vignam escreveu Ninguém acredita que se possa fazer alguma coisa direito justo, piedade ou caridade se não se tem denários O fisco pontifício avionense assume às vezes uma tal importância que os clérigos vítimas dele eram incapazes de pagar E conseguiam obter diminuição das somas exigidas Outra consequência desses excessos foi que o pagamento das anatas Que incidia sobre os benefícios maiores e os serviços comuns E em vez de ser regulamentado para uma única cobrança Como era normal, passou a estender-se várias prestações O papado de Avignon também desenvolveu uma antiga prática, em até então limitada Para a negociação com os príncipes leigos de um autor gaeles do produto de uma contribuição exigida pela igreja Essa prática tivera origem, ou pelo menos sua quase generalização Na E das Cruzadas, que, supõe-se, a igreja tinha de financiar em parte Os príncipes cristãos retomaram essa negociação no século XIV O que levou a igreja a evocar freia quentemente a possibilidade de uma nova cruzada Retoma-se aqui a ligação entre o dinheiro e a guerra ainda mais notável Pois se tratava de uma guerra a motivo religioso De resto tornado ilusória Como a história mostrou O papado avignonense imaginou outro processo para obter dinheiro Tratava-se das procurações Os eclesiásticos de alta condição Bispos Arcediagos Deões Doze tinham obrigação de visitar a intervalos regulares as igrejas que estavam sob sua jurisdição Tocava-lhes uma quantia correspondente aos gastos de deslocamento chamada procuração O Papa Inocêncio IV no século XIII suprimiu essas procurações Tornando obrigatória a hospitalidade gratuita aos prelados visitadores Os papas de Avignon não se contentaram em restabelecer as procurações Reservaram a metade do dinheiro delas a Santa Sé Como no caso da maior parte dos aumentos ou das inovações do papado em matéria fiscal Essa reserva, que era segundo Jean Favier um verdadeiro sequestro financeiro Foi justificada pela Santa Sé dadas as despesas que lhe impunha a luta contra a heresia Sabe-se, entretanto, que a virulência da heresia foi menor no século XIV do que no XIII Vê-se assim como o dinheiro foi, para o papado, motivo de manutenção de uma imagem enganadora Da realidade religiosa no mundo e do papel da igreja romana Cruzadas, heresias sobreviviam na imaginação dos cristãos para satisfazer os apetites financeiros da igreja Pelos custos de seu palácio e das operações militares na Itália O papado de Avignon foi considerado na sociedade do século XIV uma comunidade particularmente rica Em torno dos papas, os membros mais eminentes dessa comunidade, os cardeais e prelados XIII enriqueciam nessa situação Também desempenharam, numa sociedade em que o endividamento se desenvolvia Um papel não negligenciável de credores Mas, em razão da tradição eclesiástica Estavam dispostos, mais que os outros emprestadores da cristandade A manipular as peças de tesouros ao lado dos valores monetários e recebiam em geral como garantia de seus empréstimos peças de ouro e vesaria Jean Favier cita muitos exemplos dessas garantias Eu lembro do cardeal Guilaume da Egrefeuille Que em 1373 recebeu como garantia duas cruzes de ouro cravejadas de esmeraldas Pérolas, safiras e camaféus Baixelas de prata, candelabros e até a cátedra de prata que tinha sido de Clemente VI O equivalente a 30 marcos de ouro e 1600 marcos de prata Um dos principais problemas que o papado encontrou foi a transferência para Vignum das somas das coletas no conjunto da cristandade O transporte material estrada estava ameaçado pela insegurança que reinava numa grande parte da Europa Sobretudo naquele século XIV em que assaltantes mercenários, os bandidos das estradas, são numerosos Parece mais indicado recorrer aos bancos Tanto mais que a instalação do papado em Vignum provocara a chegada de muitos deles à cidade Mas aqui entram duas circunstâncias negativas A cristandade ainda não está habituada à prática bancária A rede de agências capaz de garantir as operações de câmbio regularmente é muito limitada Fora da Itália quase não há postos bancários A não ser em Londres, Bruges, Paris, Montpellier, Barcelona e Lisboa Além disso, os bancos temem a falência que poderiam ser levados uma grande atividade de empréstimos Como houve nos anos 1342 a 1346 Só funcionam bem as relações financeiras da igreja com a Itália E em particular o financiamento pelo papado de Vignum de suas empresas italianas Em resumo, o papado de Vignum se beneficia com um crescimento de sob e desce Porque no total há uma forte progressão de rendimentos fiscais 228 mil florins anos sob João XXII 166 mil sob Bento XII 188 mil e 500 sob Clemente VI 253 mil e 600 com Inocencio VI 260 mil com Urbano V E afinal um grande avanço com Gregório XI 481 mil florins Ponto E a monarquia friancesa O segundo exemplo, que apresentarei resumidamente É o das finanças da monarquia friancesa Os esforços dos reis da friança nos séculos XIV e XV Para estabelecer impostos permanentes Desembocam numa tentativa de racionalização do poder Que na realidade não chega a um termo As instituições estabelecidas pelos reis Mostraram certa eficiência no controle dos rendimentos não regulares ou extraordinários O tesouro, instalado no Louvre em 1317 Era administrado quatro tesoureiros Assistidos dois clérigos do tesouro A partir de 1443 a 1445 Cada tesoureiro teve uma área de jurisdição Languedoio, Languedoc XIV além Sena, Normandia Depois Guiene, Borgonha, Picardia e Artois Itinerantes Os tesoureiros prestavam contas de sua atividade à Câmara das Contas Definitivamente organizada Como se sabe, em 1320 Havia ainda uma corte de ajuda Que tratava dos problemas do fisco e da cobrança do imposto E uma corte do tesouro mantinha a jurisdição sobre a gestão do domínio real Felipe, o Belo Criou um organismo totalmente diferente do tesouro Argentere Espécie de loja para as provisões do Palácio Real A conservação dos móveis, vestes e ornamentos reais Argentere também financiava as cerimônias e as festas Jean Favier chama a atenção para o fato de que o responsável pela Argentere é muitas vezes um comerciante e não um oficial do reino O mais célebre desses comerciantes foi Jacques Coeur Prova Ainda uma vez Que a palavra dinheiro 15 na Idade Média tem um sentido diferente do atual A corte do tesouro conheceu uma decadência quase permanente porque era-lhe difícil verificar o conjunto das operações financeiras do reino na extensão do território Assim, as funções de controle financeiro no século XV foram sucessivamente absorvidas pelos parlamentos e as cortês pouco a pouco espalhados todo o território Quanto à Câmara das Moedas, a pluralidade das oficinas de cunhagem monetária, que persistiu, tira a vale grande parte de seu poder teórico O imposto, para ser eficaz, exigia uma regularidade que não chegou a se estabelecer plenamente, em razão, especialmente, da fragilidade das previsões em matéria financeira e da longa impotência da realeza no sentido de manter um verdadeiro orçamento nacional O período decisivo para o estabelecimento do imposto vai mais ou menos de 1355 a 1370 Quando os reis João II, o Bom, e Carlos V necessitaram de meios para fazer o face à guerra contra a Inglaterra e, depois, para manter a paz acertada pelo Tratado de Bretigny, em 1360 Como o hábito tinha determinado, foram consultadas duas assembleias Uma para a região da língua doio, outra para os países da língua doque Resultou disso um remanejamento da Carta da Organização Financeira do Reino, cuja base foi a circunscrição mais estável, a diocese Os impostos criados foram uma taxa sobre a venda de mercadorias, um imposto extraordinário e outros sobre o sal, violentamente contestados Volta de 1370, o regime fiscal da monarquia francesa, considerando a experiência, estabeleceu-se sobre a base tradicional dos rendimentos indiretos, os socorros E sobre um imposto geral e direto chamado foage porque a base de cobrança era cada casa, isto é, cada família O imposto regular tornou-se, assim, muito mal visto pela grande maioria da população Tanto que, em seu leito de morte, em setembro de 1380, Carlos V, pretendendo que seus súditos guardassem dele uma boa imagem, aboliu todos os foages Ou seja, o imposto direto Mas a maioria da população francesa, que o rei chamava de meu povo, só ficou satisfeita e quando também conseguiu de seu sucessor O que significa os tios que vieram a governar em nome do jovem rei Carlos VI A abrogação dos rendimentos indiretos, os socorros O problema fiscal continuou grave durante todo o reinado de Carlos VI e alimentou as agitações dessa que produziram a Revolução Parisiense de 1413 Dita cabochiana, do nome de seu líder popular, o açougueiro Caboche E a aceitação parte dessa população do domínio do Duque de Borgonha e do Tratado de Troiesque Com a morte de Carlos VI, tornou o rei da freiança o infante inglês Henrique VI Em sua luta contra os ingleses, o Delfim, depois rei Carlos VII Não obteve dos conselhos que reuniu mais do que contribuições temporárias justificadas pela guerra contra os ingleses Mas quando Carlos VII restabeleceu seu domínio sobre o reino da freiança Segurou o monopólio da coroa sobre o imposto e o pôs em execução uma série de ordenações reais E afinal pela pragmática sanção de 1438 Essa reorganização incluiu a criação de novas instituições E os soberanos do século XVI mantiveram a dominação da realiza sobre as finanças do reino Estão instituindo especialmente em 1577 os escritórios de finanças, ou generalitês Que se tornaram a verdadeira divisão financeira depois administrativa e política do reino da freiança até a Revolução XVI O dinheiro desempenhou então um papel importante Em movimentando na formação daquilo que se chamou mais tarde na freiança e no resto da Europa monarquia absoluta Mas a base financeira desse regime foi delicada e incerta Suscitando a contestação Também nesse domínio, o dinheiro não assumiu sua significação moderna senão a partir do século XVIII Notas 1. Basileira é uma cidade suíça O autor provavelmente engloba entre as cidades alemãs se tratar de cidade de fala alemã 2. Jean-Luc Pinot, Historie de l'Europe urbaine, Vaux 1. Paris, 2003, p. 575 3. F. Humbert, Les Finances Municipales de la Ville de Dijon au milieu d'Urchiv Siécle a 1477 Paris, 1961, i. H. Dupuis Les fermes du 20ème de Jean à la fin du 6e siècle. Fiscalité Economie Société. Enlargente Almohenache. Colóquio de 1997, Paris. Publications de la Sorbonne, 1998, p. 159 a 171. 4. Gabel era um imposto especificamente sobre o sal, como está dito, que se cobrava antes da Revolução Francesa. 5. Valor do conjunto das possessões. 6. Enlargente Almohenache. Op. City, p. 187 a 207. 7. Lembre-se de que a burocracia portuguesa tinha o cargo de ouvidor, transplantado para o Brasil Colônia, o qual chegou a adquirir grande importância, mas com funções totalmente diferentes. 8. Ouvidor era, aqui, uma espécie de juiz. 8. Vende-vendeiro. O estabelecimento de pequenos armazéns de secos e molhados e seus donos, eram termos comuns no Brasil até o meado do século XX, quando começaram a aparecer os supermercados, que hoje são praticamente donos absolutos do mercado de varejo e, dadas as novas condições, acabaram a influir também na nomenclatura do mercado varejista urbano. 9. Marc Boni. Estratégias fiscales et financières des élites urbanes et dilettatibourg-gnonais-saint-dans-lancien-conté de Flandre, enlargente Almohenache. Op. City, p. 235 a 253. 10. Bergleman, La Cour Pontificale Davignon 1309 a 1376. Etude d'Une Société, Paris, 1962. J. Favier, Les Finances Pontificales à l'époque du Grandisme d'Occidente, 1378 a 1409. Paris, 1966. E Les Papes d'Avignon, Paris, 2006. Aos quais é preciso acrescentar particularmente Y. Renoard, Les Relations des Papes d'Avignon et des compagnies commerciales et bancaires de 1316 a 1378. Paris, 1941. 11. Convém explicar, não se tratar de palavra tão corrente assim. Exação é o ato de cobrar o indevido ou, pelo menos, mais do que é devido. 12. Arcediago é um diácono com certa autoridade sobre o clero local, como mostra o próprio étimo arquidiácono. Ou seja, uma espécie de arquipadre ou subbispo. Enfim, alguém com certos poderes de bispo, mas sem o título. Quanto a deão, só se usa no mundo eclesiástico, fora dele de sedecano. 13. Na Idade Média, a expressão prelado não designava, como hoje, qualquer bispo. Era um título frequentemente honorífico concedido pelo Papa, mas em alguns casos os tornava responsáveis uma arquidiocese. 14. Na passagem do latim para o freianse surgiram vários dialetos na região correspondente à freianse de hoje. Esses dialetos foram divididos historicamente pelos linguistas em dois grandes grupos, o da Languedoe e o da Languedoc. Da Languedoe formou-se o freianse atual, mas os dialetos do sul resistiram e deram mesmo origem a uma nova língua, o provençal, que sobreviveu até como língua literária. Embora se fale freianse toda parte, no sul até hoje o freianse convive com o provençal, ou Languedoc. 15. Ou seja, a gente, que está na raiz de Argentere. 16. F. Lothier-R. Fautier, Histórias de Institutions Freionseises Almoignages, Tomo 2, Institutions Royales, p. 279.12. Preços, salários e moeda nos séculos XIV e XV. Os dois últimos séculos da Idade Média oferecem contrastes sob muitos pontos de vista. Jerome Bachetti muitas interrogações fez em torno desses contrastes. Uns historiadores puderam ver nesse período também um declínio. Segundo a obra célebre de João Ezinga Lautone do Moenage, tratar-se-ia de um triste outono, que, para retomar a expressão de Jerome Bachetti, muito ao contrário, teve uma dinâmica continuada. É fácil constatar que calamidades não faltaram. Depois da fome geral de 1315 a 1317, a peste negra explode em 1348, mata ao menos uma terça parte da população cristã e voltaria periodicamente. A guerra, sob a forma de batalhas violentas ou de escaramuças e de rapinas, está presente em quase todo o Ocidente até o meado do século XV, servindo de modelo à guerra dos 100 anos entre Freiânse e Inglaterra. A igreja iria autodilacerar-se com o grande cisma, que transfere o papado para Vignum, capital artificial do cristianismo, depois opõe um papa a outro e vezes três deles entre si. O imposto necessário para o funcionamento de um sistema real ou comunal encontra dificuldade para se impor e os príncipes têm de recorrer ao empréstimo, que condena a cristandade a uma crise quase permanente. O rei da Inglaterra, Eduardo III, pede dinheiro emprestado aos Bardi, de Florença, o que quase os leva à falência. Para reconstruir a Freiança após a guerra dos 100 anos, Carlos VII empresta dinheiro a Jacques Coelho, que mandará aprender não lhe ter pago o empréstimo. No império, o imperador Maximiliano faz um empréstimo para a grande família de Nuremberg, os Fugê, dois que conseguiu tirar partido da ajuda do imperador e sobretudo da exploração de novas minas de cobre e de prata do tiro e até da Espanha. Quando, em, os Fugês se tornaram os banqueiros de Carlos V, três para o qual eles pagaram os grandes eleitores quatro do império, e de Felipe II na Espanha, as bancarrotas da monarquia espanhola os arruinaram e eles acabaram desaparecendo no século XVI. Essas calamidades só tiveram consequências nefastas para a economia, e, sobretudo, uma vez que a paz voltou na metade do século XV, a Europa, conclui com propriedade Jerome Bachet, retoma seu impulso, sem todavia voltar toda parte ao alto nível de prosperidade do fim do longo século XIII. A variação dos preços e a evolução dos preços e dos salários reflete esse movimento contrastado. Ainda que sejam raros os dados numéricos, dispõe-se, entretanto, de fontes suficientes para esboçar a evolução dos preços e dos salários na cristandade do fim da Idade Média. 5. O Pilipe Contamine, utilizando os trabalhos de Huxnevelk sobre o Cambrásis, dá os seguintes índices de produção de aveia e de trigo. Aveia. Volta de 1320, 160 a 170 de 1370, 100 de 1450 a 1460, 65 a 70 de 1520, 80 a trigo. Volta de 1320, 140 a 150 de 1370, 100 de 1450 a 1480, 80 de 1520, 90 a 95. Essas diminuições na produção sem nenhuma dúvida foram causadas principalmente pela queda demográfica. Em compensação, durante o mesmo período os preços industriais permaneceram praticamente estáveis. O que leva a Pilipe Contamine a concluir que haveria desequilíbrio da eficiência entre regiões agrícolas e regiões industriais. Julien Demade, a partir de uma série referente ao preço do pão em Nuremberg de 1427 a 1538, 6 mostrou com precisão os dois grandes tipos de variabilidade dos preços. As variabilidades intra e interanuais, e como ambas são fortes. A introdução da moeda na fixação dos preços e nas vendas dos gêneros alimentícios numericamente avaliados mostra bem um fato já citado, mas ao qual se deu destaque mínimo. A repercussão da circulação monetária sobre o tempo. Julien Demade ainda observou que, sobretudo no sul da Alemanha, a antecipação das retiradas monetárias dos dominantes sobre os dominados concentra-se no tempo, pouco depois das colheitas, mas com uma defasagem que permite aos devedores efetuar suas vendas. Essa variação dos preços mostra a ligação existente entre o mercado dos gêneros alimentícios e a antecipação senorial quanto aos preços, e principalmente o papel do tempo, no domínio dos preços como no espaço, no funcionamento da sociedade medieval. É o momento de dizer com o autor que a emergência e o crescimento do mercado no fim da Idade Média nada têm a ver com uma putativa transição para o capitalismo. São, ao contrário, uma reorganização do sistema feudal que o reforça consideravelmente. Aqui se trata certamente de uma parte da Europa que, como mostrou o excelente historiador polonês Mariana Malouiste, permanece freacamente desenvolvida, a ponto de conhecer no século XV uma segunda servidão, principalmente nas regiões mais orientais como a Hungria ou a Polônia, onde a situação monetária é medíocre. 7 Mas a ligação entre o mercado de gêneros alimentícios e a antecipação de dinheiro senorial observa-se no fim da Idade Média em todo o Ocidente. Vamos mais longe. Retomarei aqui a constatação de Laurent Feiler. 8 A compra e a venda não são provocadas apenas considerações mercantis mas igualmente obedecem a lógicas sociais, determinadas estas pelo parentesco, a amizade, a vizinhança assim como pelo fato de pertencer alguém a tal ou qual grupo de status equivalente. E lembro que, além das solidaridades sociais, o sistema dos preços também é influenciado pelo desenvolvimento das burocracias principescas e urbanas e pelos esforços das instituições para criar impostos. O movimento dos salários em face do movimento dos preços, convém situar o dos salários. O salário tem sido apresentado frequentemente como um dos principais elementos destruidores do sistema que chamamos feudal. É verdade que, como de maneira geral a moeda, o salário integrou-se facilmente no funcionamento desse sistema dito feudal, e o fez relativamente cedo uma vez que desde os anos 1260 desencadeiam-se greves pela obtenção de aumento de salários. A passagem, no quadro da evolução do sistema feudal, do regime dominial ao regime senorial, dilata e acelera consideravelmente a introdução do salário no mercado de trabalho. Bronislaw Jeremek mostrou essa evolução no meio urbano de Paris no fim da Idade Média, mas se trata de um traço geral que influi consideravelmente nas transações com gêneros alimentícios. A depressão demográfica que se aprofunda a partir de 1348, com o início da Peste Negra, provocou uma penúria de mão de obra que impulsionou a alta dos salários entre 1350 e 1450. A documentação sobre os salários é particularmente rica para os ofícios da construção. Foi muito bem explorada num estudo sobre o pedreiro medieval na Inglaterra. 9 para um trabalhador da construção inglês Os índices dos salários, que eram de 94 em 1340 a 1359, subiram a 105 para o período 1360 a 1379 e a 122 para o período 1380 a 1399. Os reis da Inglaterra e da Freiança se esforçaram no sentido de limitar esses aumentos meio dos Estatutos de Trabalhadores de 1361. E não apenas se esforçaram, esses dois governantes, para que os salários voltassem ao nível de 1348, como foi proibido, meio de ordenação, que se desse esmolho aos mendigos que não fossem inválidos e se recusassem a trabalhar. Na Inglaterra desejou-se mesmo pôr para trabalhar ou manter no trabalho as crianças a partir dos 12 anos. Essa regulamentação, muito mal recebida pelos artesãos e os operários, parece ter funcionado mal e depois ter sido abandonada. Na Alta Normandia o operário qualificado recebendo dois solstorneses de em 1320 a 1340 viu seu salário passar a quatro solstorneses de 1405 a 1520. O salário dos serventes de Pedreiro também dobrou no período. O máximo de aumento conhecido deu-se no salário dos carregadores de fardos de Huitzburgo, 10 que triplicou. Uma colóquio reunindo historiadores europeus em 2007 em Barcelona estudou os salários do fim da Idade Média. Como se sabia, ou como se podia duvidar disso, existiam entre os assalariados diferenças notáveis de remuneração. Eram mais bem pagos os mestres de corporação ou de canteiro, e de modo geral os que exerciam tarefas de organização e de direção traço. E o leque dos salários, do aprendiz ao mestre, alagou-se. O tempo de trabalho regulamentou-se pelo status de cada um, sinal da influência do pagamento em moedas sobre a concepção e a utilização do tempo. Em Pistoia, 11 exemplo, o tempo de trabalho era diferente no verão e no inverno. A unidade de tempo de trabalho era de 20 minutos, e diminuía-se o salário em caso de atraso do operário. No fim da Idade Média, um salário particular e mais elevado fez com que arquitetos, pintores, escultores passassem da categoria de artesãos ao status de artistas. Como sublinha Henri Bresck numa edição eletrônica sobre o trabalho na Idade Média, o aumento do uso da moeda nos canteiros e na atividade manual também acabou influir sobre outro conceito que os homens da Idade Média, dos teólogos aos pobres, têm dificuldade para compreender e definir o conceito de trabalho. O desenvolvimento do luxo apesar da multiplicação das provações, em particular as guerras e as epidemias, no fim do século XIV e no século XV, o luxo, já crescente no século XIII, toma proporções espetaculares, introduzindo nas camadas superiores da sociedade senhorial e burguesa despesas mais e mais importantes. Em todo esse período, os governantes, e em particular os reis, de um lado, as cidades, de outro, tentaram refreiar esse recrudescimento de despesas que a igreja também combate motivos religiosos. Ainda que um monumento como o Palácio dos Papas em Avignon mostre que, não prazer pessoal mas afirmação coletiva de prestígio, o papado é uma das instituições mais gastadoras, se não a mais gastadora entre todas, no ocidente. Assim, depois de Filipe, o belo, João II, o bom, em 1355 a 1356, e Carlos V, em 1366, condenaram tal ou qual tipo de despesas de luxo, exemplo, as joias e a orivezaria volumosa. O próprio Carlos V, já o dissemos, proibiu o uso dos extravagantes sapatos de pulaina. 12 e em 1367, esse rei proibiu especificamente as mulheres de Montpellier o uso de pedras preciosas e a imoralidade unindo-os e ao luxo, vestidos de decote muito aberto. Em 1485, Carlos VIII proibiu as roupas de sede de veludo. A Itália recomendou-se especialmente refrear esse excesso de luxo que se pode considerar antes um fenômeno do renascimento do que propriamente medieval. O luxo da mesa foi particularmente reprimido. O dinheiro ainda favorecia o desenvolvimento de muitos pecados capitais, o que reforçava a atitude negativa da igreja em relação a ele. A avareza era não poucas vezes elevada à condição de principal entre os pecados capitais e a gula, que tinha sido objeto de vivos ataques parte do ascetismo monástico na Alta Idade Média, depois parecia ter sido admitida. Com o desenvolvimento do comportamento à mesa no século XIII traço, desencadeou-se de novo nos séculos XIV e XV. A opinião pública, no ponto para começar a se manifestar, estava, de resto, dividida entre dois sentimentos opostos diante desse luxo e das despesas que ele impunha. Um lado, defendia a hostilidade da igreja e a hostilidade popular a respeito dos nouveau riches. XIII Mas de toda forma o luxo era um sinal de prestígio numa sociedade baseada em uma profunda desigualdade entre as categorias sociais. Os séculos XIV e XV foram o tempo dos banquetes que deslumbraram e escandalizaram simultaneamente. Sob essa forma de luxo o dinheiro também alimentava e aumentava o efeito contraditório da hierarquia na sociedade feudal. O dinheiro desenvolvia nas mentalidades o combate entre a condenação e a admiração. XIV O luxo contribuiu para o desenvolvimento de uma situação criada em grande parte pela monetarização da economia e que foi um dos maiores flagelos dos séculos XIV e XV. O endividamento O século XV também foi um século de oposições no qual o dinheiro parece ter desempenhado um papel crescente. Pode-se falar então, verdadeiramente, de uma categoria de nouveau riches e do luxo cada vez mais do tipo de falso brilho que se manifestava especialmente no mobiliário e no sucesso da tapeçaria. Enquanto a agitação dos pobres crescia nas cidades. É a Paris de Villon, XV cidade que passava então capital da vagabundagem. A diversidade das moedas no fim da Idade Média como estava a circulação de moedas na Europa à volta de 1400. Peters Poufford tentou precisar isso. Lembremos a distinção necessária entre três tipos de moeda. O nível superior, no qual triunfa ouro, um nível médio superior, que é principalmente o domínio da prata, e fim domínio inferior da moeda chamada bilon ou moeda negra. No mais das vezes moeda de cobre, nos dois níveis superiores nota-se certa tendência, ao mesmo tempo que um crescimento da circulação das moedas, a diminuição dos tipos de moedas em uso. O primeiro fenômeno se deve à retomada do comércio e ao aumento da intensidade da vida pública e privada. Em segundo lugar ao desenvolvimento dos monopólios principescos sobre a moeda e a dominação de certas redes financeiras. As consequências disso foram a tendência à constituição de sistemas monetários relativamente nacionais e ao reforço da circulação das duas grandes moedas internacionais, o florim, de Florença, e o ducado, de Veneza. No século XV, o ducado veneziano atingiu uma tal posição dominante que substituiu também o termo florim. Sua influência também se fez sentir sobre o teor de metal precioso e sobre o peso das outras principais moedas europeias. O escudo de ouro friances reduziu-se em 1424 ao mesmo peso do florim. O nobre de ouro inglês tornou-se em 1412 um duplo florim ou ducado. O prestígio da moeda de ouro na Europa do século XV fez do ducado uma espécie de estandarte. As peças de ouro trazidas da África pelas caravelas do português Henrique, o navegador, no meado do século XV, chamaram-se cruzados e tiveram o mesmo peso e o mesmo título XVI que o ducado. O ouro, em particular, ligava-se aos grandes pagamentos provenientes das guerras, domínio privilegiado do uso da prata, e em particular para o pagamento de resgates principescos. O resgate do rei da freiança João II, o bom, o dorte de Isabel da freiança, mulher de Ricardo II da Inglaterra, o resgate de Tiago I de Chipre, o preço do abandono Jean de Gandhi de seus direitos em benefício da coroa inglesa. Tudo isso foi pago em ducados. O valor dessas peças de ouro era tão elevado que a grande maioria da população medieval nunca se serviu delas. As moedas de ouro eram a panagem dos nobres, dos administradores importantes e dos grandes comerciantes. Quando em 1433 o novo cavaleiro de ouro holandês foi posto em circulação, valia 72 grus. No ano seguinte em Antuérpia, os mestres pedreiros que construíam a igreja de Notre Dame recebiam 8 grus dia e seus diaristas 4 grus e meio. No campo, o salário dos trabalhadores agrícolas era ainda menor. Para a maioria da população, as moedas mais importantes eram as moedas de prata com as quais se efetuavam os pagamentos ordinários, salários, juros, impostos. No reino da freiança, a partir da segunda metade do século XV, a peça de moeda fundamental foi o branco, que pesava cerca de 3 gramas e em sua composição entrava um pouco menos do que 50% de prata. O grus, dito dinheiro do rei, continha cerca de uma terça parte da prata de seu equivalente antes da guerra dos 100 anos, que era quase de prata pura. Imitações do branco foram cunhadas pelos príncipes frianceses semi-independentes, os duques da Bretanha e da Saboia. Esse branco foi estável durante grande período. O burguês de Paris, anônimo que manteve um jornal de 1405 a 1449, nele revelava o montante dos salários pagos em brancos. Era também nessa moeda que avaliava os produtos constituintes da parcela superior do consumo, velas, azeite, mel, os legumes e as freutas de qualidade. Situada acima da moeda negra ou bilão das pequenas transações cotidianas, essa moeda de prata utilizada para os produtos de melhor qualidade era em consequência chamada de moeda branca. Nas quatro regiões que reuniram sob seu domínio, os duques de Borgonha cunharam a partir de 1433 uma moeda de prata que nessas regiões desempenhou o papel do branco no domínio real francês. O patarde. Como com o branco, com o patarde pagavam-se os produtos de qualidade e os pobres quase não dispuseram dele. O cronista Chastelline conta que o duque de Borgonha Felipe, o bom, tendo-se perdido a caçar numa floresta foi recolhido um lenhador. Querendo voltar para casa, pediu ao lenhador que o guiasse até a estrada principal prometendo-lhe quatro patardes. Soma que fez o lenhador soltar uma exclamação de surpresa. O duque disse-lhe que infelizmente não tinha as moedas, pedindo-lhe que trocasse um florim de ouro, moeda que evidentemente o lenhador nunca tinha visto na vida. Ter então a peça de ouro em mãos foi para o pobre lenhador coisa quase milagrosa, uma vez que a circulação das moedas se dava em função da importância social. Na Itália do Norte, a mais avançada das regiões comerciais da Europa, a cidade mais rica no século XV depois de Veneza foi Milão. A nova peça de ouro cunhada pelos milaneses no meado do século XV, o meio pergione de prata, substituiu o grus de Santo Ambrose e como na freiança o grus, simplesmente grus, substituir o grus tornês. A única cidade italiana cuja moeda permaneceu independente da moeda milanesa foi Veneza. Mas as repercussões das guerras do século XV provocaram uma série de depreciações do grus veneziano. De maneira geral a tendência, em quase toda a Europa do século XV, foi privilegiar uma moeda de prata de valor médio que correspondia ao restabelecimento, em um nível mediano, da atividade econômica, do valor dos salários e do adiantamento das contribuições. Para as necessidades interiores, sem dúvida a moeda mais sólida da Europa do século XV foi o groate, moeda de prata inglesa. Pequenas moedas de prata circularam também durante esse período. Exemplo em Veneza, onde tinha o valor de um som de 12 pequenos denários venezianos. Esses sordini cunhados a partir de 1328 a 1329 logo se tornaram a principal moeda para o pagamento de salários. Da mesma forma, foram cunhados os sordini florentinos e se introduziram parcialmente no mercado milanês. No nível mais baixo, os pequenos denários, ou moeda negra, circularam principalmente onde existiam cidades muito populosas, nas quais uma parte da população vivia no limite da pobreza e só parcialmente usava essas moedas. Foi o caso das cidades dos Países Baixos, de Londres e sobretudo da Itália do Norte. Essa moeda negra parece ter também remunerado nas grandes cidades os serviços oferecidos pelas prostitutas. Enfim, alimentou o essencial das esmolas e o denário parisis foi chamado dinheiro do esmoler. Curiosamente, os reis da Inglaterra, no século XV, jamais cunharam pequenas moedas negras. Se para o comércio de produtos de pequeno valor os londrinos podiam dar um jeito, Para as esmolas em especial era preciso recorrer a outras moedas, o que os levava curiosamente a utilizar. Para dar esmola, sordini veneziano chegados a Londres pelo comércio. Nas transações entre a Europa e o Oriente, o ducado veneziano foi de longe a moeda mais utilizada. No Oriente, mesmo os mamelucos que governaram o Egito XVII cunharam a partir de 1425 as moedas conhecidas como a chafi, derivadas do ducado. A diferença de valor entre o ouro superior, a prata habitual para as transações normais e a moeda negra das trocas cotidianas era freia quentemente muito grande. Na Sicília, exemplo, em 1466, os reali de ouro valiam 20 carlinos de boa prata, cada carlino valendo 60 piccoli negros. A diferença não era tão grande em Florença, mas a desvalorização praticamente constante das peças de moeda com as quais os trabalhadores tésteis eram pagos foi uma das principais razões das desordens sociais que agitaram a cidade no século XIV, e em particular da famosa revolta. Do Sionp 18 de 1378 a 1380. Sobretudo, o mais deplorável para os que tinham de lidar com moedas foi a instabilidade constante de seu valor, alterado às vezes mês a mês. Veneza, graças em particular à exploração das minas de prata da Sérvia, muito próximas, mantém uma diferença mínima entre os três níveis de moeda em circulação. Em 1413, o ducado valia 124 soldini, o que representava entre as duas espécies monetárias uma diferença muito menor do que na Sicília e em Florença. Este é o momento para lembrar o propósito judicioso do grande historiador da economia, e em particular da moeda, que foi Jean Melvete a respeito de observações feitas pelo burguês de Paris em seu jornal em 1421. Só uma pequena parte da população, negociantes, funcionários das finanças, conhecia a moeda de ouro. Quanto à moeda de prata, o povo em seu conjunto só utilizava para compras importantes. A única moeda corrente era o bilão ou a moeda divisionária, e muitas necessidades eram cumpridas pela autoconsumação, a economia acabava com a troca. 19 Freia quentemente se discutiu essa opinião de Melvete, julgando-a válida para o século XVI, não para o século XV. Ouvi pessoalmente do próprio Melvete a opinião de que ela se refere precisamente ao século XV. Em compensação, a moeda de prata, quando se tratava de pagamento ou de avaliação de certa importância, circulava não apenas na cidade, mas também entre os camponeses que em geral recebiam peças de prata ao vender a parte pessoal de sua colheita. Em 1469, houve em Bruges uma conferência entre Luís XI, Eduardo IV, Frederico III, Carlos de Borgonha e enviados de Veneza, na tentativa de definir claramente as relações entre as moedas. Era o resultado da constatação, pelos mais poderosos chefes políticos, da desordem monetária, e talvez da ameaça de uma fome monetária, sobretudo em moeda negra, que, os historiadores sabem hoje, tratava-se de um dos principais freios para a decolagem da Idade Média. Notas 1. La civilisation feudale, de l'amiola colonisation de l'Amérique, Paris, Albuier, 2004, p. 228 a 278. 2. Os fugir eram de Augsburgo e, nos séculos XV e XVI, dariam apoio aos Habsburgo. 3. Foi assim, com o ordinal extenso, como se fosse um sobrenome e não com o garismo romano, que esse imperador nascido na cidade belga de Gandhi, em 1500, se tornou conhecido. Também foi rei da Espanha e da Sicília. Era filho de Filipe, o Belo e de Joana, a Louca, de Espanha. Abdicou em 1556 e se retirou para o convento de Iustes, na Extremadura, onde morreu em 1558. 4. Os sete árbitros do poder imperial nomeados pela Bula Papal de 1356 eram chamados eleitores, ou eleitores, com maiúscula. O Sacro Império Romano Germânico, já dividido territorialmente e reduzido praticamente a Alemanha, não resistiu às conquistas napoleônicas e foi dissolvido em 1806, quando da renúncia de Freoncisco II a coroa imperial da Alemanha. 5. Utilizo aqui principalmente a obra de Felipe Contamini, Marc Bompaire, Stepane Lebeck e Jean-Louis Sarrazin, L'Economie Medievali, Op. 6. Transactions foncières et transactions freumentaires, une relation de contrainti ou d'oportunité. Le xemple de tenanciers de l'Hôpital de Nuremberg, en Laurent Feller, Risson Icão, Limarché de la Terre Alma en Age, Ecole Freion Size de Rome, 2005, p. 341 a 403. 7. The problem of the inequality of economic development in Europe in the latter middle ages, in the economic story review, série 2a, Vol. 19, nº 1, 1966, p. 15 a 28. 8. Elifeler, Pais Anzete Seigneur Zalmo en Age, Vienhies Vciecles, Paris, 2007, 9. Decnopie GP, Jones, Time Medieval Mazon, Manchester, 1933, 10. Cidade alemã da Baviera às margens do rio Menno. Atualmente tem cerca de 130 mil habitantes. 11. Cidade da Itália, na Toscana, tem hoje cerca de 85 mil habitantes. 12. Tipo de sapato de bico fino levantado, que segundo Petit Larossi e Lustré esteve na moda nos séculos 14 e 15. 13. Mantém o original neste trecho em que surge pela primeira expressão desse modo integrada ao dia-a-dia dos falantes de língua portuguesa. Mais adiante, em, passo a traduzi-la, eis que já é viva aqui também a tradução. 14. Achar-se-á um estudo exemplar sobre esses problemas no artigo de Cécile Peroli e Maria Agiette Les Los Sompituaires em Toscana e Alcivisiecle. Artigo citado. Para o luxo quanto à alimentação, pode-se citar o artigo de Antonella Campanella e La Tabla e Sols Controle. Les banquettes et les cés alimentaires dans les cadres de Islos Sompituaires em Italie entre Limonha e Agiette la Renaissance, em Folha de Histori, 4.2. Datado de 2006. Publicado em 2007. P. 131 a 150. 15. Referência a Freon Sois Villon, poeta parisiense que várias vezes correu o risco da forca em sua vida aventurosa. 16. Cronologicamente, é o primeiro grande lírico a expressar-se naquele que os linguistas chamam de freoncês moderno. 16. Título de uma moeda era a qualidade que ela devia ter, como exemplos seu teor de ouro ou de prata. 17. E reinaram a partir de 1250. Eram escolhidos entre as milícias de soldados escravos conhecidos essa denominação. Foram os sultões do Egito até o primeiro quartel do século XVI, segundo Larolce já citado nestas notas. 18. Somp era o nome que se dava aos artesãos pobres de Florença no século XIV. Privados de todo direito político, desencadearam essa revolta de que fala o autor. 19. J. Melvret, Circulation Monetary et Utilisation Economique de la Mominae dans la Freance du Giaux Ville siècle, en études de histoire modernité contemporaine. 1. 1947. Republicado en études de histoire économique. Caëres de Isonales. 32. Paris. 1971. Página 127. Seguintes. Ponto anexo existiu na Idade Média um mercado da Terra. A questão da existência ou não de um mercado unificado no conjunto da cristandade medieval é um dos problemas essenciais que permitem definir a natureza da economia, e mais particularmente da economia monetária de que tratamos. Assim, dada a importância da economia rural nas sociedades medievais, surgiu uma sequência de trabalhos publicados sobre esse tema, em particular aqueles, nos anos 1990, do inglês Grison Econ, dos medievalistas franceses, à frente dos quais estão Laurent Feller e François Menante, e uma obra dirigida em comum Laurent Feller e Grison Econ, O Mercado da Terra na Idade Média, publicada em 2005, que reuniu uma soma de artigos tendo como objeto o conjunto do espaço europeu. As opiniões expressas nessa obra não caminham todas no mesmo sentido. A problemática, além disso, é influenciada pelo fato de que o termo mercado numa acepção mais ou menos global pertence antes à historiografia anglo-sachônica do que à historiografia francesa. A conclusão desse volume riquíssimo, que todavia deixa abertas muitas questões importantes, vai antes no sentido da constatação da ausência de um mercado da Terra na Idade Média, opinião fortemente expressa para além mesmo do mercado da Terra lá em guerreal. Dois a própria natureza dessas pesquisas precisando recorrer à antropologia, Monique Borin indica no prefácio do volume que a maioria dos autores se afasta das teses, até então as mais invocadas, de Karl Polanyi, para sustentar as de Chayanov. Das ideias de Chayanov, tidas como aplicáveis à economia medieval, resultou uma noção de economia camponesa na qual a problemática do mercado da Terra integrou a ideia de que as transações são dominadas, ou pelo menos amplamente condicionadas, pela evolução cíclica do tamanho das explorações em função do tamanho das famílias. Essa tese particularmente inspirou a maior parte dos historiadores anglo-sachões estudiosos da eventual existência de um mercado da Terra na maior parte das economias do campo em todas as épocas. Creio, ao contrário, como de resto afirmo neste ensaio, que Polanyi tem razão de pensar que, antes da Revolução Industrial, a Europa, como o resto do mundo, ignorava a dominação do econômico sobre o social, sendo os fenômenos econômicos, afinal, eles próprios inseparáveis de seu contexto social. Três partilho, repito, da concepção evocada a Monique Bourin no prefácio desse livro segundo a qual há regiões e épocas medievais em que as transações territoriais estão enraizadas no tecido das relações sociais, os rendimentos do poder e as hierarquias correspondendo em geral à realidade. Laurent Feiler tem razão de remeter, como ponto de partida na historiografia francesa da reflexão sobre o uso da terra que fazem os camponeses, camponeses, a obra de Henri Mendras, La Fendie Spaisans, publicada em 1967, com uma nova edição em 1991. Mendras sustenta nessa obra que, antes de ser uma ferramenta de produção, a terra é para o camponês medieval um bem afetivo com o qual ele mantém relações privilegiadas. Em seus trabalhos sobre as transações relativas à terra na Espanha, e em particular na Galiza, Reina Pastor mostrou a perfeição que a venda de uma terra é frequentemente uma forma de troca que remete a uma economia da doação escondida atrás de uma ficção, a do caráter econômico de uma transação concluída. Laurent Feiler concluiu de sua rodada de observação que a entrada em circulação das terras na Idade Média deve ser descrita como referência a mecanismos que não obedecem todos à lei do mercado, e sublinha a importância das solidariedades sociais e familiares, e que essas transações poderiam passar também pela doação, mas que escolha dos atores elas passam pela utilização da moeda. Florence Weber, sua vez, constata que a relação mercantil ocupa uma via estreta entre a guerra e a aliança impessoal, se bem que, aplicadas a períodos antigos, os séculos X-X, as ideias da medievalista americana Barbara Roswell, quatro com grande influência sobre os historiadores que trabalharam sobre o que foi cluny na Idade Média, mostram que muitas outras motivações não econômicas e até não monetárias inspiraram os monges da ordem, a generosidade e o pensamento escatológico, o despojamento e a comunhão com o ideal monástico, a ativação e a manutenção das redes de alianças, a proteção dos patrimônios familiares pelo dote dos filhos entrando nas ordens. Em resumo, como sublinha em nosso volume coletivo Patrice Becken, essas transações fundiárias procedem da economia da doação e se prolongaram até muito além do século XI clunisiano. Em sua obra sobre la société d'Anse-le-Conté de Vendôme de Lame ou Alchive-Siecle, Dominique Bartela me explica como as transações concernentes à terra misturam economia da doação e economia de mercado. É a mistura cuja base está nas relações sociais no interior da senhoria que define a feudalidade. Sublinhando com destaque a dificuldade de comparar fontes diferentes, na Espanha onde as transações passam em geral um notário e na Inglaterra onde os arquivos nobiliárquicos e eclesiásticos contêm poucos dados numéricos, Carlos Laliena Corbeira nota que se se quer falar de mercado da terra na Espanha da baixa idade média é necessário precisar que se trata de um mercado muito freagumentado, tanto na escala regional como local. Mas, que nesse mercado intervêm fatores pessoais não econômicos. Friance Oismenante, em seu excelente estudo cronológico referente à aparição do tema do mercado da terra nas diversas historiografias europeias, dá relevo ao fato de que essa aparição é posterior aos grandes trabalhos sobre a economia da sociedade rural na Friance e na Inglaterra, que esse tema combinado com a influência de Chayano conquista a Inglaterra, mas permanece fora dos trabalhos dos medievalistas frianceses e italianos. Só o historiador inglês Jason Ica o introduziu nos estudos sobre a economia rural italiana da Idade Média. Na Friance, apenas alguns historiadores nos domínios da revista Análise e alguns outros na Itália, como Giovanni Levi, adeptos da microhistoria, se interessaram pelo tema. Na Espanha, o tema do mercado da terra foi introduzido tardiamente e sobretudo pondo em valor seus limites, chegando a empregar a expressão transação sem mercado. Emmanuel Grelois, estudando o problema das transações com foco nas terras de Alvergine, nota em primeiro lugar que essas transações incidem mais sobre os rendimentos, as garantias e as rendas inerentes a essas terras do que propriamente sobre as terras em si. Nota também a extrema desigualdade dos preços, mesmo quando se trata de uma superfície média, e conclui que no século XIV, apesar do altíssimo nível de monetarização da economia, os bens de raiz se tornam reservas de valor. Em sua conclusão, Chris Wickham sublinha que as transações com a terra são sempre uma mistura do econômico e do social, que essa imbricação é uma característica do sistema feudal, como explicou, para outro período e um domínio afastado, a Polônia dos séculos XVI, o grande historiador polonês Witold Kula, em sua teoria econômica do sistema feudal, e que, qualquer que seja relativa à unidade do sistema feudal europeu, a unidade média, esse sistema apresentou, tratando-se do mercado da terra, numerosas diferenças regionais e locais. Notas 1. Talvez pelo fato da precocidade inglesa no domínio financeiro e da ambiguidade do termo money, assim como do italiano pecunia, herdeiro da Antiguidade. 2. Alain de Real, Havan-le-Marché, Les Marchés, Europe, Xi e Eginci Ecle, Op. City. 3. É o ponto de vista expresso nessa obra, Página 211, François Menante. 4. Berrosiouen, Tubitineg Borofi Saint-Peter, Tissosialme Aningolfi Clunis-Property, 909-1049, Itaca, Londres, 1989.13. As ordens mendicantes e o dinheiro Voltemos agora, como se anunciou mais atrás, as relações frequentemente debatidas e controvertidas entre as ordens mendicantes, cujo próprio nome é um verdadeiro programa, e o dinheiro. Essas ordens fundadas no século XIII foram reconhecidas pela hierarquia pontifícia, mas agiam fora do quadro episcopal, dando-se como missão lutar contra a heresia e manter na ortodoxia cristã a nova sociedade que estava pronta para se instalar na cristandade, em particular nas cidades, fundamentando-se estreitamente no exemplo e nas palavras de Jesus Cristo contidas no Novo Testamento. Um dos principais problemas que enfrentaram foi o das relações entre esse cristianismo fundamental e o desenvolvimento das operações que recorriam às moedas. A isso é que damos, nos dias de hoje e neste ensaio, o nome de dinheiro, da pobreza voluntária à sociedade de mercado, naquilo a que se pode chamar a luta contra o dinheiro ou diálogo com o dinheiro. A mais engajada das ordens é a dos franciscanos. Seu fundador, Francisco de Assis, é filho de um comerciante, e sua revolta no sentido de alcançar ele próprio a salvação e ela levar os outros homens comporta como ideia e ação fundamentais não apenas a luta contra o dinheiro, mas a recusa ao dinheiro. Isso introduzirá na ordem que ele funda sob a pressão do papado, e em um mínimo grau na ordem dominicana, a prática da mendicância, de onde o nome que será dado a seus integrantes de freades mendicantes, São Francisco e uma parte de seus companheiros visitaram entre o recurso à mendicância e o recurso ao trabalho manual como base de existência, uma hesitação que não interessa a este estudo. O importante aqui é a atitude dos mendicantes diante do dinheiro, que um lado aclara a história que este ensaio quer estudar, e que tem outro lado introduzido na historiografia moderna e contemporânea a ásperas discussões. Francisco de Assis elabora para a comunidade de seus irmãos, sob o comando do papado que quer que essas sociedades religiosas formem uma ordem, uma regra inicial em 1221. O papa pede que ele faça correções, ele segue as instruções e redige em 1223 uma regra que será definitiva porque confirmada uma bula pontifícia. O capítulo da bula que não funcionou intitula-se Proibição aos irmãos de receber dinheiro, designado pelos termos pecunium altidenarius, e estabelece com precisão que os freades não devem ter interesse em maior pecunia e altidenarie do que pelas pedras. Na regra definitiva, a redação do capítulo referente à abstenção do dinheiro retoma a proibição firme. Não receber de modo algum denarius véu pecunia nem direta nem indiretamente intermédio de uma pessoa. O capítulo é muito mais curto, faz desaparecer a assimilação das peças de moeda pedras, mas a proibição é retomada com força. Tentei mostrar em labor si et la vie. Economia et religion alma en age. A maneira pela qual a igreja no século XIII tentou conciliar para os bens cristãos o uso do dinheiro e obtenção da salvação eterna. Esse problema tem girado essencialmente em torno da noção e da prática da usura e disso falei em outra parte deste ensaio. Permito-me citar esse estudo porque nele estão definidas as concepções que dominam o presente ensaio. Lá eu sublinhava que a Idade Média representava para si, de um ano muito diferente do nosso, realidades que hoje em dia isolamos para fazer delas o conteúdo de uma categoria específica, o econômico. Citava nessa passagem o grande economista moderno que é meu principal inspirador no sentido de evitar o anacronismo e compreender o funcionamento do econômico na sociedade medieval. Caro Polanyi, o qual nomeei anteriormente. Em particular, citei a maneira pela qual Polanyi mostrava que em certas sociedades antigas como a medieval, a economia estava engastada, em Bedede, no labirinto das relações sociais. Permitime essa lembrança porque ela também é válida para o presente estudo. E as concepções de Polanyi me dão a base para as ideias que me ajudam a definir o que os homens e as mulheres da Idade Média, entre eles os teólogos, concebiam nesse domínio do que hoje chamamos o dinheiro. Muitos historiadores modernos e contemporâneos consideraram que as ordens mendicantes, e mais especialmente os franciscanos, desenvolveram de maneira paradoxal, a partir da ideia de pobreza voluntária, uma concepção do dinheiro que inspirará a sociedade de mercado. Um contentar-me-ei em sublinhar a quefra e a agilidade da obra sobre a qual, apesar de sua grande erudição, se apoi essencialmente G. como Todeschini, o Dimp-Tionibus e o Dimp-Tionibus, de Pierre de Jean-Olivier, com quem já topamos aqui e que foi objeto de uma áspera polêmica. Cetume entre os que consideram que esse tratado marginal teve pouca influência na Idade Média e representantes o aspecto bizarro de um pensamento fora das normas do que um ponto de vista que tenha sido professado de um modo mais geral. O que é certo e importante é que os franciscanos, mais para o fim do século XV apenas, fundaram estabelecimentos de crédito destinados a fornecer um mínimo de dinheiro necessário a fim de que muitas pessoas humildes pudessem prover as próprias existências. A nova pobreza permaneceu até o fim da Idade Média como um dos objetivos essenciais das ordens mendicantes e mais particularmente dos franciscanos. Daniela Rando definiu o Montepil como uma instituição criada com a finalidade de assegurar empréstimos a curto prazo para as classes laboriosas das cidades mediante a garantia de um penhor e o pagamento de um juro. Dois, a mais antiga fundação conhecida desse gênero situa-se em Perugia em 1462, iniciativa do franciscano Michele Carcano, de Milão. Essa instituição se expandiu pela Itália do Norte e depois toda a Europa. Um Montepil se constituía em geral a partir da pregação de um freade, na maioria das vezes um franciscano, seguida pela organização da instituição pelas autoridades urbanas que arrecadavam um capital inicial em esmolas, doações, legados de testamentos, etc., e designavam seus dirigentes e suas regras de funcionamento. Os inspiradores dos Montepil se esforçaram para garantir o empréstimo gratuitamente, mas tudo o que puderam fazer o foi manter a taxa de juros em um nível muito baixo, cerca de 5%. O Montepil suscitou vivos ataques porque alguns viram nele uma forma de usura, o que indica quanto à prática e as discussões em torno da usura ainda estavam vivas no fim da Idade Média. O Papa Leão X, pela Bula Intermúltiplicis III, pôs fim à polêmica validando os Montepils. As práticas contábeis dos mendicantes, as ideias e as práticas das ordens mendicantes em matéria de dinheiro chegaram a revestir-se de uma grande importância e, isso, eu desejaria encerrar esse episódio apoiando-me no admirável colóquio organizado Nicole Iberio e Jacques Schifo Leal, Economie et Religion. L'Espérience des Ordres Mendiantes, Xie et Viciècles, Preces Universitaires de Lyon, 2009. Vamos às conclusões de Jacques Schifo Leal, e começo sublinhar a particularidade das práticas das ordens mendicantes, em especial dos frianciscanos, trabalhando com alguns grupos emergentes de leigos no domínio que mais tarde vai chamar-se Economia. Esses novos hábitos demonstram certa racionalização da vida cristã em seu conjunto como já havia assinalado Max Weber e que os antigos mosteiros, os capítulos das catedrais ou canônicos, os bispos e o que há em torno deles e, em primeiro lugar, o próprio papado adotaram antes dos mendicantes, que portanto nesse domínio não inovaram como alguns têm afirmado. Nesse quadro em particular, como deixou claro uma mesa redonda realizada em 2003 em Roma, nem a própria Câmara Apostólica unificou suas diversas contabilidades. 4. No uso dessas contabilidades os frianciscanos deram sempre prioridade ao princípio da pobreza voluntária que é sua mensagem essencial. De fato, as práticas contábeis dos mendicantes, para retomar os termos de Jacques Schifo Leal, hoje nos parecem mais rústicas do que as dos especialistas dos negócios ou dos impostos. 5. Consistem essencialmente essas práticas em verificar de modo regular o estado de sua pobreza considerando-se suas despesas de boca, vestimentas, suas dívidas diante de doações inesperadas e de rendas regulares com as quais podem contar. Em face do recurso a práticas administrativas novas a partir de 1360 a 1380, os mendicantes continuam a ser essencialmente orientados para aquilo que Max Weber chamou de economia da salvação. Como magistralmente mostrou, exemplo, o estudo já citado de Chiara Freigoni a propósito da construção e da decoração da capela dos Krovegni em Pádua, o financiamento das igrejas e conventos dos mendicantes que se acelera no século XIV e provém essencialmente de doações para o mortuís, de testamentos, de pedidos de inumação em suas igrejas ou seus cemitérios. São comportamentos muito diferentes daqueles praticados no caso de investimento financeiro dos leigos ricos na construção. Para ainda uma vez retomar os termos de Jacques Chifo Leal, as magníficas igrejas e ricas construções dos mendicantes do fim da Idade Média não contradizem tanto quanto se afirmou as regras de vida dos freiades, pela boa e simples razão de que essas construções e seu mobiliário verdadeiramente nunca estão completamente em suas mãos. O convento mendicante não pode ser um lugar apropriado apenas para os freiades. As rendas dos mendicantes em toda a Europa provém principalmente de rendimentos constituídos, criados pelas autoridades urbanas ou principescas para gerar a dívida pública, e consequência entram na salvaguarda do bem comum e não se tornam propriedade dos freiades como também não das autoridades urbanas ou principescas. A palavra pensio, que designa todas essas rendas dos freiades, tem como sentido básico o fato de que se trata antes de tudo de um simples fornecimento do victum et vestitum, o que não quebra a prática da pobreza. Além de tudo, os mendicantes recebiam o resultado do uso ou uso freuto das rendas impostos intermédio de procuradores, o que lhes permitia afirmar que viviam afastados da propriedade e da gestão dos bens, mas isso nem sempre convencia seus contemporâneos críticos como não convence alguns historiadores atuais. É evidente que os freiades recorriam aos leigos para algumas operações que seriam contrárias a seus votos de pobreza voluntária e iriam inseri-los, para além de sua pregação, na atividade geral urbana. Isso dá mais eficiência à sua pastoral no meio urbano. Trata-se sem dúvida de um dos exemplos do papel das moedas na Idade Média, de sua ação sobre a formação de sociedades e grupos sociais. O uso da moeda estabelece ligações entre aqueles que dela se servem, ligações que sem dúvida de outra forma não existiriam, ou pelo menos as reforça. Nos séculos XIV e XV, os leigos recorriam aos frionciscanos em particular para o sepultamento em seus conventos e para que eles rezassem pelos defuntos. Isso representava aproximadamente a metade do rendimento dessa ordem. A morte se monetariza. A crença que se desenvolve da existência do purgatório também favorece as doações em dinheiro, mínimas que sejam, feitas meio das caixas de esmolas ou, na maioria das igrejas, da bacia das almas do purgatório. Lembro que, desde o início do século XII, Honorius Augusto Adonensis sugere que a hóstia consagrada é como uma moeda necessária à salvação, metáfora evidentemente sugerida pela forma da hóstia, o que mostra bem que o essencial na Idade Média não é o que hoje chamamos dinheiro, mas a ampla difusão da moeda sob nomes, valores e origens diferentes, enfim, que a moeda se imponha como um novo meio de existência. O tema da pobreza voluntária nos séculos XIV e XV se choca com a valorização da noção de trabalho e com uma condenação crescente do mendigo sadio, em oposição às ordens mendicantes, de pobres voluntários que entretanto praticam cada vez menos o ato de pedir. Como tento mostrar neste ensaio, no coração dessa economia da salvação e de seu funcionamento social, há a graça, a caritas e a doação. O coloquio economia e religião também mostrou que, contrariamente à posição de Alain Guerreal, a Idade Média conheceu a ideia de risco e que os próprios mendicantes incluíram em sua visão da atividade humana a existência, em certas condições, de risco. Estou menos convencido quanto à afirmação final segundo a qual os historiadores separam muito a história da religião da história da economia. A evolução das relações entre as ordens mendicantes, particularmente os frianciscanos, e aquilo a que chamamos hoje a economia monetária, mostra que não é preciso separar a religião da economia, mas que na Idade Média a economia, e retomarei a tese de Polanyi, está sempre incorporada a atividade de uma humanidade dominada e totalmente animada pela religião. Está aí a meu ver o erro de excelentes historiadores como Giacomo Todeschini, que raciocinaram em função de um virtual pensamento econômico dos frianciscanos. Certamente, os ensinamentos e os comportamentos da igreja incluem preceitos e práticas que têm alguma incidência sobre o que chamamos hoje economia, em como na Idade Média a economia não apenas deixa de ser percebida mas não existe, as percepções e os pensamentos dos frianciscanos têm uma outra significação e se dirigem a uma outra coisa. A pobreza voluntária não tem caráter econômico. Não creio, também, que se possa limitá-la a uma ética. Trata-se de um modo de pensar e principalmente de se comportar sob o olhar de Deus nos domínios em que a Bíblia e as tradições ensinaram aos cristãos como deveriam se conduzir para não atrair a cólera de Deus e assegurar seu lugar no paraíso. Nesses comportamentos, os quais implicam o regulamento social e a inclusão no povo cristão, é que é preciso descobrir se essa leitura e esse uso dos ensinamentos da igreja podem aceitar o dinheiro ou se este não é mais do que um elemento nem sempre claramente percebido da riqueza. Continuo a pensar que ainda que a palavra rico seja cada vez mais utilizada, a concepção medieval mantém fundamentalmente a dicotomia da altidade média entre poderosos e pobres. Alguns movimentos religiosos, sobretudo as ordens mendicantes, para melhor sublinhar em que espírito e em que termos abordam a questão, fazem surgir, ao lado do tradicional termo pobreza, a expressão pobreza voluntária. Não se trata de uma atitude econômica que se espere dos pobres voluntários, mas de um modo de viver e de pensar. Notas 1. Na importante bibliografia dos trabalhos de Giacomo Todeschini, além da obra que me parece a mais rica, Um Mercantile e o Tempio, La Società Cristiana e o Circolo Virtuoso de la Richeza Freia Medievo e Età Moderno, Bolonha, 2002, aquela que expõe mais claramente essa interpretação do papel dos frianciscanos na elaboração de uma teoria econômica será mais tarde, se orientada para o bem coletivo, a teoria capitalista fundamentada no bom uso da riqueza. Foi publicada em 2004 e traduzida para o friancis sob o título Richesse Freiancis Caini, de La Pauvita Volontaire à La Societe de Marché. O célebre historiador honorário da Universidade de Bolonha Paolo Prodi defende também, ampliando o mesmo, o nascimento na Idade Média de um poder econômico diferente do poder político em sua obra Settimo Non Rubare, Furto e Mercato nella Historia dell'Occidente, Bolonha, e o Molino, 2009. 2. Artigo Montes de Pieta e Evalchers, Dictionary Enciclopédica e do Moignage, Paris, Lyserf, 1997. 3. Entre muitos. 4. As contabilidades pontifícias, em Melanges de Lecol e Freon Sais de Romy, Moignage, 2006, Páginas 165 a 268. 5. N. Coquery, F. Menante, F. Weber, E. Criri, Compter, Missurer, Versúnio Histórico e Desrationalitées Praticas, Paris, 2006.14. Humanismo, Mecenato e Dinheiro Vimos que a Igreja, Transformada desde a Alta Idade Média em principal poder econômico da Europa, Estava perfeitamente acomodada ao desenvolvimento da circulação do dinheiro, A partir principalmente do século XIII. Demos uma atenção especial às relações entre o dinheiro e as ordens mendicantes, Em particular aos franciscanos, Porque esses religiosos vinham sendo desde seu surgimento no século XIII, E continuam ainda na historiografia atual, Objeto de vivas polêmicas sobre o papel e o valor do dinheiro. Mas é preciso reconhecer diferenças entre os diversos meios eclesiásticos e, De acordo com a evolução cronológica das atitudes da Igreja em geral, Da Santa Sé em particular, O meio monástico, O meio dos freades franciscanos. Pode-se dizer, De modo geral, Que todo o cristianismo que tomava forma nos diversos meios da Igreja Era um tanto reticente e mesmo hostil em relação ao dinheiro. Como a Igreja era um grande poder em todos os domínios da Idade Média, Sua atitude de desconfiança a respeito do dinheiro inspirou não apenas os pensadores, Mas os homens e as mulheres na vida cotidiana, Pelo menos até o século XIV. Nos séculos XIV e XV, Os cristãos europeus evoluíram e para alguns historiadores operaram uma verdadeira reviravolta quanto ao dinheiro. Se não estou seguro de que a definição de rico tenha mudado fundamentalmente nessa é, E que a riqueza tenha sido ligada ao dinheiro, Não posso negar essa mudança na minoria da elite cultural e social surgida no fim da Idade Média, Elite a que chamamos os humanistas. Creio que o ponto de partida principal dessa reviravolta psicológica e cultural é a mudança de atitude em relação ao comerciante. Muito cedo a Igreja acolheu o comerciante, Antes fatalmente destinado ao inferno, E o acolheu essencialmente pelo reconhecimento de sua utilidade com a condição de que ele respeitasse determinados valores que no século XIII se resumiram à exigência da justiça. André Valches mostrou com propriedade que o lento processo de reabilitação do comerciante afinal imposto no início do século XIII, Habitualmente se dá como prova desse processo a canonização em 1199 do comerciante de tecidos de Cremona já citado, Omebon, morto em 1197, É o caminho de conversão da Igreja a respeito dos negócios e em consequência cada vez mais a respeito do dinheiro. Um primeiro humanismo às vezes é pouco clara a transição entre a condenação plena e total parte da Igreja de todas as atitudes ligadas às práticas comerciais e bancárias e aquelas taxadas de usura, Um lado, e outro lado a prática inerente ao pecado da cupidez, a varitia, em rigor um dos sete pecados capitais. A condenação desse pecado de modo oficial existe desde o século XII, Mas depois vai sendo substituída lentamente uma atitude de tolerância, entre alguns pré-humanistas, um elogio da riqueza, sem excluir a riqueza monetária. Nicola Iberio mostrou com clareza que entre os pregadores do século XIII havia variações quanto ao amor ao dinheiro e, judiciosamente, Essa historiadora definiu em seu estudo a situação de lei spirit de lucro e entre vice e virtu. 2 O espírito de lucro nesse estudo é combatido de várias maneiras, mesmo imagens tradicionais, Como a de São Martinho dando ao pobre Damião metade de seu casaco. A azura é freia quentemente tratada como uma forma de roubo, concepção já utilizada a Santo Ambrose e depois reprimida no meado do século XIII pelo decreto de Graciano. Os pregadores condenam com freia quente aos maus ricos levando em consideração a injustiça feita aos pobres, Esses novos heróis do cristianismo no século XIII. Os usurários nessas pregações são tratados como assassinos dos pobres. Mas, Nicole Berry o chama a atenção para o fato de que tanto quanto os teólogos, Os pregadores não têm ideia de apresentar a economia como um objeto de investigação a ser tratado em si mesmo. O objetivo deles é de ordem religiosa. O lucro nesses pregadores aparece como um pecado ou pelo menos como uma das fraquezas da natureza humana. A vida do cristão não se media palmo pelo dinheiro. O importante para os pregadores desse século é que o amor de Deus é gratuito. Essa atitude dos primeiros humanistas a respeito do dinheiro não se fez sentir imediatamente no correr do século XIV. Patrick Gilli até mostrou que os humanistas daquela mantinham em geral posições hostis ao dinheiro dos mais rigorosos adversários da riqueza monetária entre os franciscanos. Essas posições freia quentemente estavam em desacordo com Santo Tomás de Aquino, que reconhecia nas riquezas, sem exclusão da riqueza monetária, um valor mínimo em concreto para a realização do homem na terra. Essa hostilidade em relação ao dinheiro existe particularmente em Bocácio, que dizia, em seu tratado Remédios de um e de outro efeito, redigido nos anos 1355 a 1365, amar o dinheiro é sinal de um espírito mesquinho. Os pensadores da antiguidade que gostavam de se referir a esses humanistas apreciavam citar sobretudo Sêneca, estoico inimigo do dinheiro. Mas uma evolução, e até mesmo uma reviravolta, se desenha no início do século XV. A primeira opinião clara sobre os benefícios do dinheiro para os homens emana de um humanista veneziano, o Patrício Freio Ansesco Barbaro, em seu tratado sobre o casamento redigido em 1415. A verdadeira reviravolta na atitude dos humanistas a respeito do dinheiro irradia-se mais de Florença do que de Veneza. Mais importância que o meio veneziano tenha nessa evolução. Leonardo Bruni, filósofo e homem de governo, faz o elogio da riqueza no prefácio da tradução latina da obra Econômicas do Pseudo Aristóteles dedicada a Cosme de Medicis. Os pontos culminantes da nova mentalidade estão em diavaritia do Florentino Poggio Braxiolini, cerca de 1429, e sobretudo nos livros sobre a família, datados de 1437 a 1441, do grande arquiteto e teórico da arte León Baptiste Alberti, que estudara em Veneza e em Pádua, mas cuja referência principal é que era membro de uma grande família florentina e muito ligado a Brunelichy, o célebre construtor da cúpula da Catedral de Florença. Em seu tratado, Alberti irá até a seguinte afirmação, Vê-se que o dinheiro está na raiz de todas as coisas, a atração, a alimentação. O dinheiro, ninguém dúvida quanto ele é o núcleo de todas as experiências, de modo que aquele que dele dispõe em quantidade escapa de todas as necessidades. Não se pode negar, em caráter extremo da opinião de um Alberti, nem que os novos turiferários do dinheiro são uma elite, ou, antes, uma minoria. Pode-se considerar que Giordano de Pisa, na linha de Tomás de Aquino, exprime em suas pregações em Florença no século XIV a opinião mais corrente não apenas nos meios eclesiásticos mas até mesmo no mundo dos negócios. Aristóteles diz que há duas espécies de ricos, uma é a natural, a outra, artificial. A natural é comparável à riqueza dos campos e dos vinhedos que garantem a subsistência daquele que os que o tive de sua família. São os ricos mais distintos, aqueles que não merecem nenhuma censura. E muitos cidadãos brilham com essa riqueza. Os outros ricos, aqueles a que chamamos artificiais, são os que fabricam produtos e deles tiram dinheiro. As cidades também estão cheias deles, mas a maior parte dos ricos, nas cidades, não se abstém da usura. Estes são os maus ricos. Com o tempo, esses homens se tornam vergonhosos, malfeitores, traidores e corrompidos. Apesar de um Albertian de um Bruni, a Idade Média não se apaixonava pelo dinheiro. Há talvez, definitivamente, uma parte de verdade na ideia entretanto contestável de Max Weber sobre as relações entre o protestantismo e o dinheiro. Mas esse caos é mais uma questão de data, creio eu, do que de ligações internas. No século XVI houve a reforma e, como se verá ainda neste ensaio, um esboço de capitalismo. 3. O mercenato se há um domínio da vida humana em que as ideias e os comportamentos das pessoas da Idade Média eram fundamentalmente diferentes dos nossos. Este é precisamente o da arte. Sabe-se que a palavra arte só adquire seu sentido atual no século XIX. Assim como a palavra artista só se desliga definitivamente do sentido de artesão no fim do século XVIII, quando desaparecerá a distinção entre artesão mecânico e artesão liberal. Distinção que era apenas uma continuação do uso antigo. Mas a ausência dessas concepções não impedirá aos poderosos da Idade Média de encomendar o que chamamos obras de arte a criadores que denominamos artistas. Havia muito se unir à construção dos edifícios mais espetaculares, igrejas e castelos, ao sentimento religioso, à vontade de honrar a Deus. E freia quentemente se imaginou que essa construção era obra de cristãos devotos que nela tinham trabalhado com as próprias mãos ou que tinham proporcionado trabalho a camponeses, servos ou livres. No caso da construção de castelos, os trabalhos constituiriam também o resgate de dívidas dos súditos para com seus senhores. Sabe-se agora, e já há tempos, que, salvo raras exceções limitadíssimas, não é nada disso. Já chamei mesmo atenção para o belo estudo pelo qual o americano Henry Krauss mostrou que a construção das catedrais custou caro causa da compra de pedras e dos salários dos arquitetos e dos operários. Mas, parece-me que, principalmente a partir do século XII, com a substituição da madeira pela pedra, com o refinamento da pintura e principalmente da escultura, uma das causas de aumento maior das despesas, e portanto de necessidade de moeda, foi aquilo a que chamamos mercenato. Não nos esqueçamos de que, como bem mostrou Humberto Eco, a noção de beleza na Idade Média só se afirma lentamente e, se os comerçantes têm um lugar mais que honroso entre os mercenas, isso se deve principalmente ao fato de que desejavam meio desse tipo de ação promover seu status social, mais ainda do que aumentar sua riqueza. Ao mesmo tempo, as obras de arte não tão monumentais tornaram-se muitas vezes mercadorias. Um exemplo bem estudado é o de Avignon no século XIV, quando a residência dos papas e dos cardeais e de todos os que os rodeavam fez da cidade um mercado de livros raros, de quadros e de tapeçarias. Mas não nos esqueçamos de que Mark Bloch chamou claramente a atenção para o fato de que, em caso de necessidade ou de capricho, os proprietários de obras de arte não hesitavam em mandar fundi-las, para com isso recuperar o metal precioso. Operação marginal em relação à vida econômica que deixa claro principalmente a ausência de interesse das pessoas da Idade Média aquilo que não era considerado trabalho manual. Sem dúvida, à medida que nos aproximamos do Renascimento, cresce o mercenato, a tal ponto que muitas vezes nem mesmo a atividade econômica chegou a adquirir o caráter pré-capitalista que a ela se quis atribuir. Pois aqueles a que chamamos banqueiros, e principalmente os italianos, não reclamam para seus benefícios comerciais um prestígio que queriam voltado antes ou para a política ou para o mercenato. O mais brilhante exemplo disso é sem dúvida o dos Medicis. O primeiro monumento funerário de valor na família foi o sarcófago de mármore de Giovanni de Bitti de Medici, morto em 1429. Enquanto seu bisneto Lourenço, o magnífico, já não foi mais conhecido como banqueiro e sim como político e mecenas. Um mercado de luxo talvez mais ainda do que o mercenato, é o desenvolvimento do luxo que provoca a necessidade da moeda. O século XIV conheceu uma volta das leis suntuárias que tentam sem grande sucesso limitar essa ostentação. A Itália é então, e Florença em particular, grande produtora de cofreias ou cofreinhos de casamento nos quais a jovem esposa aguarda seu enxoval e seus presentes. O século XV é principalmente o século da tapeçaria e neste caso Flandres e os Países Baixos vencem amplamente, e ainda se destacam as cidades de Arras, Lille, Bruxelas, etc. Apesar dos esforços da igreja, e em particular das ordens mendicantes reformadas, os assim chamados observantes, quatro novos gostos literários e novas mentalidades, como já vimos, favoreceram o desenvolvimento do luxo. O fim da Idade Média é o tempo dos primeiros humanistas. Apesar dessa difusão do luxo e do espírito de luxo, o século XV vê nascer uma nova floração dessas leis suntuárias surgidas no fim do século XIII com o advento dos novos amantes do luxo que, mais que os senhores, eram os grandes burguesos e sobretudo suas esposas. Interessar-se pelo dinheiro leva sempre à história social. No século XV, as leis suntuárias não visam categorias sociais específicas, como faziam ainda alguns estatutos das vilas italianas do século XIV. Mas o conjunto da sociedade, caso particularmente interessante, é da legislação suntuária do conde Amadeuvi e da Saboia no início do século XV que, nos sobressaltos que marcaram o fim do grande cisma, foi papa de 1439 a 1449, sob o nome de Félix V. Sim, com os estatutos de 1430 de Amadeu VIII expressam provavelmente a filosofia de numerosos governantes, reis, princípios, comunas que editaram tais regras. Essas regras ultrapassam o cuidado de moderar as despesas e de como usar o dinheiro, constituem um verdadeiro código de boa conduta dos súditos de um príncipe ou de uma instituição. Decretam exemplo a extinção das prostitutas, reprimem especialmente as blasfêmias, que apontam como responsáveis pelas infelicidades do período, pestes, tempestades, tremores de terra e fome. As limitações fixadas para o uso do dinheiro são adaptadas à hierarquia social, com o duque no pico e os camponeses na base. A regulamentação do vestir-se, que é o centro dessas leis, não abrange apenas a natureza das roupas, mas também o conjunto de acessórios. A qualidade dos panos, as peles, o corte das roupas e, claro, os chapeus, os enfeites, as joias, a utilização do ouro e da prata são minuciosamente fiscalizados. Curiosamente, atitudes que para nós teriam relação apenas com a moda nessa regulamentação são consideradas do ponto de vista da moral. O que chama mais atenção é sem dúvida o fato de que o comprimento dos vestidos depende da posição ocupada na hierarquia social, o longo sendo mais importante do que o curto. Toda a vida dos saboianos é enquadrada e supervisionada pela legislação, mais especialmente os casamentos, os enterros, os banquetes. Dois capítulos referem-se às penas e multas infligidas no caso de desrespeito a essa legislação. Levantou-se a hipótese de que a severidade dessas medidas, ainda que elas não fossem integralmente aplicadas, teria tido certa influência sobre a mentalidade dos saboianos e dos habitantes da atual Suíça Ocidental. Amadeu VIII, com suas leis suntuárias, não teria sido um precursor de Calvino. Seis entre os objetos de arte que mostram o desenvolvimento de um mercado de produtos de luxo nos séculos XIV e XV estão os marfins parisienses, os alabastros de Nottingham, os utensílios de cozinha artísticos, as tapeçarias de Arras. Jacques Coelho, entre outros, comercia objetos de arte. Os grandes burgueses florentinos estabelecem concursos para decoração das portas do Batistério. Contra esse luxo exterior surge um certo vandalismo revolucionário. O caso mais espetacular foi sem dúvida o do dominicano Savonarola, em Florença. Sete. A mesma ostentação. O mesmo gosto de produtos exóticos, raros e caros encontram-se na transformação, que está a se consumar nos séculos XIV e XV no domínio da alimentação, quando se passa da cozinha à gastronomia. Não são apenas as especiarias saboreadas pelos senhores da Idade Média. O novo luxo gastronômico insinua-se nas mais amplas camadas da sociedade. O fim da Idade Média é guloso e gasta para satisfazer essa gulodice. Entre os itens mais espetaculares desses novos gostos alimentares dispendiosos estão o açúcar e os cítricos mediterrâneos. No meio desses novos setores de despesa nos séculos XIV e XV, é preciso citar a peregrinação à terra santa que, desde a reconquista da Palestina pelos muçulmanos, substitui a cruzada para os cristãos devotos. Um elemento freio e quentemente essencial do espírito de cruzada era o desejo de se apropriar pela guerra, tanto mais que se tratava de uma guerra santa, da terra e dos bens do próximo. A peregrinação se coloca numa perspectiva financeira exatamente inversa. Gasta-se dinheiro. Eis o que escreve depois de sua Romaria a terra santo peregrino italiano Mariano da Siena, em 1431, que não se faça peregrinação se não se tem dinheiro. Oito Aquele que a fizesse seria dividido em dois, ou seria preciso que os outros peregrinos pagassem ele, ou ele teria que renegar nossa fé. Notas 1. A valxês, homo mercator vixalt num compoteste deu placere, que é o que as reflexiam sua latitude de esmilieux e que clésias tiques face aos noveles formidilactivité económica Auxiette ao débute do Xiecle, em Limachang Almoignache, Chimês, Paris, 1992, páginas 211 a 217. Não se pode deixar de observar que a introdução, a única conservada, da bula de canonização sublinha que Santo Mebon foi canonizada apesar do fato de que tenha sido um comerciante. 2. Largenti Almoignache, coloquio de 1997, Paris, 1998, páginas 267 a 287.3. Patrick Gilly, o lugar do dinheiro no pensamento humanista italiano no século XV, em Largenti Almoignache, Op. Cite, páginas 309 a 326. Daniel R. Lesnick, Dominicam Preaching, Anticreation of Capitalist Ideologin Lat Medieval Florence, em Memoria Dominicane, nos 8 a 9, páginas 199 a 247. Na maior parte dos textos aqui citados, e que à medida que o tempo avança cada vez mais são escritos em língua vernácula e não em latim, o termo habitualmente empregado para dinheiro é denário, e italiano. Trata-se do denário e vê-se bem pelo vocabulário que não começou ainda em que se usará, para designar a forma monetária da riqueza. A palavra dinheiro. 4. Ramos de determinada ordem religiosa que seguem com maior rigidez as exigências específicas. Exemplo, Beneditinos de Estrita Observância etc. 5. Oficialmente, a igreja o considera um antipapa, o último deles. 6. Rinaldo Comba, La Legisdation Somp Tuare da Meda 8, em Amédia 8, Félix V, Premier Duque de Savoyete Papa, Coloquio de Repaile Lausanne, 1990. Bé Andemateia para Vicene Bagliani e Ed, Lausanne, 1992, p. 191 a 207. O caso é muito conhecido, mas não custa relembrá-lo. O dominicano Savonarola, que viveu e morreu na segunda metade do século XV, foi um pregador ardoroso que combatia o luxo e todas as vaidades. Excomungado pelo Papa Alexandre VI, teve contra-se o próprio povo de Florença, onde era prior do convento de São Marcos. Foi enforcado e depois seu cadáver foi queimado. 8. O termo empregado a denari, denários. Sabe-se que era esse o termo mais frequentemente utilizado nos casos em que hoje dizemos dinheiro. Agradeço pela comunicação feita a mim dessa interessante historieta a minha amiga Cristiane Clapizuber. 15. Capitalismo ou Caritas. Um ausente na Idade Média, o capitalismo três pensadores de alto nível propuseram, nos séculos XIX e XX, definições do capitalismo. Suas posições recentemente foram expostas em uma obra interessantíssima de Felipe Noel, um segundo qual Braudeu vê no capitalismo alguma coisa de diferente em relação à economia de mercado. O capitalismo nasceria do surgimento e da subida ao poder de um grupo de negociantes que se impuseram em particular para garantir o abastecimento das grandes cidades contra os constrangimentos parte das autoridades políticas. Seria menos um sistema de organização econômica do que um estado de espírito. Um conjunto de práticas é contornar regulamentações. Para Braudeu, o fenômeno apareceu desde o século XII, pelo menos nas cidades da Itália e desde o século XIII em Paris. Tudo aquilo que expus neste ensaio mostra que não creio na realidade desse capitalismo medieval. Para Marx, sempre segundo Norel, o capitalismo é um verdadeiro modo de produção. Impõe-se historicamente quando se instala a apropriação privada pela burguesia e pela nobreza dos modos de produção. Ainda para Marx, se a relação de produção capitalista nasce de modo progressivo do século XII ao século XV, o capitalismo só se impõe verdadeiramente nos séculos XVI e XVII. Essa concepção tem pelo menos para mim a vantagem de deixar a Idade Média fora do capitalismo. O terceiro pensador do capitalismo considerado Norel é Max Weber, no início do século XX. Weber o define como uma organização da economia visando ao aproveitamento realizável pela constituição prévia de uma massa suficiente de capital. Max Weber vê esse sistema aparecer no século XVI e florescer até o século XIX. Sabe-se que Max Weber acrescenta neste caso um ponto de vista muito discutido, a influência que a reforma protestante teria tido, se não no nascimento, pelo menos no desenvolvimento desse capitalismo. Aqui, ainda, o essencial para mim é que não se pode falar de capitalismo antes do século XVI. É preciso acrescentar a essas três concepções a do historiador americano, muito ligado a Braudel, Emmanuel Wallerstein. Para este último, o capitalismo está ligado àquilo que Braudel chamava uma economia mundo, e vê esse historiador em Europa se conectar com uma economia mundo volta de 1450. O que torna assim essa data é como a do nascimento do capitalismo. Quais são, aos meus olhos, os elementos constitutivos do capitalismo que não existem na Europa medieval? O primeiro é uma alimentação suficiente e regular, seja de metais preciosos permitindo a fabricação de moeda, seja de papel ou moeda, como já faziam os chineses. Ora, vimos que a Idade Média esteve muitas vezes à beira da fome monetária e isso ocorreu ainda no fim do século XV. Sabe-se que na concepção quase mística daquele Eldorado para ele indiano e de fato americano, Cristóvão Colombo via entre outros e talvez em primeiro lugar o país do ouro que iria saciar o apetite da cristandade. É verdade que essa primeira exigência do capitalismo foi satisfeita depois do descobrimento da América e da transferência regular para a Europa de massas de metais preciosos, ouro e prata, cuja regulação se operava na Europa via casa de contrata-se ou de Sevilha no século XVI. Uma segunda condição para a instalação do capitalismo foi a formação, em lugar da multiplicidade de mercados que havia freio e argumentado o uso das moedas imperfeitamente regulado pelas feiras e pelos lombardos, de um único mercado que só se constituiu a partir do século XVI, de resto ainda não totalmente acabado, através de uma sucessão de mundializações. A terceira instituição decisiva, segundo minha visão, foi o surgimento de um organismo que não conseguiram impor sem Antuérpia no século XV e que afinal se estabeleceu em Amsterdão em 1609, a Bolsa. Importância da Caritas falaremos agora dos historiadores que negaram a existência de um capitalismo ou mesmo de um pré-capitalismo na Idade Média, concepção a qual me junto no essencial e que tende a considerar além de sua noção de valor na Idade Média. Penso que é preciso dar, nesse sistema, um lugar central à noção de Caritas, e se sequer tentar definir um tipo de economia monetária medieval é, parece-me, no domínio da doação que é preciso buscá-lo, entre os medievalistas, na minha opinião foi Anita Guerreal Jalaberti que melhor explicou a importância da Caritas e da doação na sociedade medieval ocidental. 2. Lembra ela que a sociedade ocidental medieval é dominada pela religião e pela igreja, juntando-se assim a opinião de Polanyi, que chama atenção para o fato de que não existe economia independente na Idade Média, mas imbricada num conjunto dominado pela religião. O dinheiro não é portanto na Idade Média Ocidental uma entidade econômica, sua natureza e seu uso indicam outras concepções. Anita Guerreal Jalaberti recorda que o Deus que domina a sociedade medieval, segundo a epístola de João, é Caritas e, acrescenta a historiadora, a caridade aparece como o ponto pelo qual se mede a qualidade do cristão. Agir contra a caridade é agir contra Deus. Os pecados contra a caridade estão logicamente entre os mais graves. Compreende-se melhor como, nessa perspectiva, a prática na qual o dinheiro desempenha um papel essencial, a azura, é condenada como um dos pecados mais graves. Mas a historiadora também explica que a caridade não é apenas a virtude suprema para os cristãos. Ela é também o valor social ocidental supremo, e prove isso com citações de Pierre Lombardi e de Tomás de Aquino. Não é tudo. A caridade engloba também o amor e a amizade. Para ela, se a amizade, o amor, a Caritas, a paz existiam na Roma Antiga e existem ainda entre nós, as realidades que envolviam essas palavras na Idade Média não são absolutamente as mesmas. Trata-se de lógicas sociais diferentes, cada uma com a sua coerência. A Caritas em geral e o dinheiro em particular, limitado na Idade Média e a moeda, associam-se, aos olhos dos historiadores, dentro de um mesmo processo econômico. Insisto no seguinte, o erro dos historiadores modernos concernentes ao dinheiro na Idade Média vem do fato de que não atentam para o anacronismo. A Caritas constitui a ligação social essencial entre o homem medieval e Deus, e entre todos os homens da Idade Média. Tomás de Aquino escreve e o repete muitas vezes, a caridade é a mãe de todas as virtudes, na medida em que informa todas as virtudes. 3. De que tipo de economia se trata? Anitta Guerreal Jaloberte mostra de modo claro e convincente que se trata de uma espécie de economia da doação, e no modelo social do cristianismo a doação excelência é aquela do amor de Deus pelo homem que põe a caridade nos corações. Não é portanto surpreendente que para a caridade, como tentei mostrar atrás, a esmola seja o ato essencial pelo qual se justifica na Idade Média o recurso eventual ao dinheiro. Como a esmola passa em geral pela intermediação e controle da igreja, vemos de novo a preponderância da igreja no funcionamento da sociedade medieval, o que inclui o uso da moeda. A difusão da moeda na Idade Média vem, portanto, ampliar a doação. Já que Schifo Leal 4 observa que no fim da Idade Média um crescimento das trocas de mercado e do uso da moeda é concomitante a um aumento das doações voluntárias que ultrapassam amplamente as antecipações fiscais operadas pelos poderes terrestres. Anitta Guerreal Jaloberte retoma então a concepção de Polanyi e afirma que, em vez de falar em pensamento econômico, exemplo, entre os escolásticos, coisa que não existe, é preciso englobar firmemente o comércio e a riqueza material num sistema de valores sempre submetido a caritas. A Lange Real sua vez mostra com clareza 5 que essa mudança de ponto de vista em relação aos valores monetários tem a ver também com a fixação dos preços. O preço justo, que responde à concepção da igreja na matéria, tem três características. A primeira é que ele é definido localmente, é isso que diz, exemplo, no século XIII o teólogo Alexandre de Alès. O preço justo é aquele que é habitualmente usado em um dado local. A segunda é o caráter estável, e ajustado ao bem comum, dos preços utilizados nas transações. É, como bem o diz a Lange Real, exatamente o contrário daquilo que se entende habitualmente pela noção de concorrência e de livre jogo da oferta e da procura. A terceira é a referência a caritas. A Lange Real chama a atenção para o fato de que, entre todos os grandes teólogos do século XIII, Guillaume d'Alvergine, Boaventure e Tomás de Aquino, a noção de justo preço que reflete a justiça fundamenta-se como esta na caritas. Seis essas considerações juntas fazem com que, para a Idade Média e até o fim do século XV, seja impossível falar em capitalismo ou mesmo em pré-capitalismo. Só no século XVI haveria elementos que se reencontrariam no capitalismo, a abundância de metais preciosos chegados da América a partir do século XVI, o surgimento perene de uma bolsa, ou seja, de um mercado organizado no qual se fariam transações sobre os valores, mercadorias ou serviços, segundo o Dictionary Cultural. 7. Mas nesse mesmo dicionário Alain reenota justo o título. Na Europa Ocidental operou-se uma mutação aí pelo fim do século XVIII, e remete a uma citação esclarecedora do autor que floresceu no século das luzes Guillaume e Thomas Reinald em sua história de Pilosopique, 1770. 3. 1. Significa que apesar das importantes inovações dos séculos XVI e XVII, como procurei mostrar de modo generalizado numa obra intitulada Um Longmo em Age, 8. Também se pode falar, no domínio daquilo que hoje chamamos de dinheiro, de uma longa Idade Média que dura até o século XVIII, em que aparece também o conceito de economia. 4. Faço questão de esclarecer que, levadas às vezes ao extremo e até mesmo ao excesso, as ideias que acabo de enunciar e com as quais no essencial eu concordo estão num trabalho originalíssimo que fez correr muita tinta e a obra de um antropólogo espanhol contemporâneo, Bartolomé Claveiro, editado em Milão em 1991 e em tradução friancês em Paris, 1996, com um prefácio que redigi. 9. O estudo de Claveiro se refere aos séculos XV e XII, mas comporta uma importante introdução consagrada à Idade Média. O ponto de partida da reflexão é a usura medieval. Para Claveiro, todos os historiadores da usura medieval e de seu círculo teórico e prático ergueram suas premissas sobre pistas falsas. Partiram do mundo contemporâneo, de seus fenômenos, de suas concepções, de seu vocabulário e os transferiram para a Idade Média, na qual tudo isso era desconhecido, não funcionava, não explicava nada. Foram obnubilados pelo anacronismo, e em particular pela fascinação do capitalismo, que, ponto de chegada fatal do pensamento e da prática econômica, devia ser o amante a atrair as atitudes medievais no campo disso a que chamamos economia. Claveiro se apoia em alguns economistas, e essa é também a minha própria atitude, sobre Polanyi, mas também sobre Bernard Grotusen, empresa pública. Thompson, parcialmente sobre Max Weber. Se para Claveiro a economia não existe na Idade Média, o direito também não está em primeiro lugar em relação à ordem social. Antes dele estão a caridade, a amizade, isto é, a benevolência mútua e a justiça, mas a caridade precede a justiça. No mundo feudal o conceito de benefício é antes de tudo canônico, e com evolução histórica se torna bancário, mas o banco na Idade Média não era, segundo Claveiro, mais do que uma prática de freonteira. A antidora, termo que em grego exprime o benefício, significa contraprestação, que vem da Bíblia e definiu as relações entre a sociedade humana e Deus. Claveiro diz textualmente que a economia não existe e corrige mais apenas uma economia da caridade. Nesse sistema, o único acontecimento que pode ser comparado aos atuais é a bancarrota, e na verdade a maior parte dos estabelecimentos chamados bancos na Idade Média faliu. Quanto ao dinheiro, ou antes, as moedas, o numerário é posto a serviço da comunicação dos bens que é uma expressão da caridade. Para mim, sem dúvida o que há de mais interessante no estudo de Claveiro é a condenação do maior número de nossos contemporâneos, aí incluídos os historiadores, que são incapazes de reconhecer os homens do passado como diferentes de nós. Uma lição essencial do estudo do dinheiro na Idade Média é o papel nefasto do necronismo na historiografia. Fiquei feliz de achar o essencial de minhas ideias nos trabalhos de um economista contemporâneo, que tenta demonstrar que a Idade Média não poderia ser o ponto de partida do capitalismo, e acrescenta. Foi apenas em 1609, na Holanda, que Stévin impediu o estabelecimento de um balanço. Ele foi o primeiro economista a se preocupar com esse tipo de racionalização. 10 notas 1 PH Norel, L'Estorie économique globale, Paris, Seuil, 2009 2 Espiritus et Caritas Libap temedans la societae medievale, en F. Erich et Heraujé, e Copete Roger, la parenté spirituelle, Paris, Ed. Desarchives contemporaines, 1995, p. 133 a 203. Caritas Y. Don La Sociedade Medieval Occidental, Hispania. Revista Espanhola de Historia, 60 barra 1 barra 204, 2000, p. 27 a 62. 3. Véreleine Petré, Caritas. Etude sur le vocabulaire latin de la charité etienne, Louvain, 1948. 4. La comptabilité de laudela, les hommes, la mort et la religion dans la région d'Avignon à la fin du Moïnage, É colifrion size de Romy, 1980. 5. Avant-le-Marcher, les marchés en Europe, she et je in siècle, notes criticas, análise SC, 2001, p. 1129 a 1175. 6. Chama atenção a divergência entre as duas palavras em itálico, Caritas mantém a sua forma do latim clássico com que vem sendo citada desde o início, Mas o mesmo não acontece com justicia, cuja forma clássica seria justitia. Provavelmente porque Caritas ainda manteria no latim medieval sua forma clássica, Enquanto justitia já teria evoluído desta sua forma de latim clássico para uma forma medieval justicia, mãe de sua forma atual. 7. Na expressão entre aspas está a definição do termo bolsa no dictuminaire e cultural. Le Robert, 2005, tomo 1, p. 1056. 8. Paris, Talandier, 2004. 9. A obra se intitula em espanhol Antidura. 9. Antropologia católica de l'economia moderna, in frances la grâce du dom. Antropologia catolique de l'economie moderne, Albin Michel, collection l'évolution de l'humanité. 10. Penorel, L'invention du Maché. Une histoire économique de la mondialisation, Paris. Seu Iu, 2004. Lembro que num livro muito recente, L'histoire économique globale, que já utilizei para as definições do capitalismo, Pilipe Norel acreditou poder determinar as primeiras formas do capitalismo agrícola na Inglaterra do século XVI, o que constituiria a base da industrialização pela qual o capitalismo desabrochará no século XVIII, no qual começará a aparecer aquilo que Marx chamou de acumulação primitiva do capital. Conclusão segundo Karl Polanyi, a economia na sociedade ocidental só tem especificidade a partir do século XVIII. Para ele, até então a economia está embutida naquilo que ele chama de labirinto das relações sociais. Um penso que essas palavras se aplicam às concepções da Idade Média, não dando lugar à noção de economia, a não ser no sentido de economia doméstica dado de Aristóteles, e este ensaio se esforça para demonstrar que o mesmo se passa em relação ao dinheiro. O dinheiro, no sentido em que é empregado aqui, e que não designa o metal precioso, é difícil de definir. Albert R. Gaudieri, como indiquei desde a introdução, afirma com toda a propriedade que a noção de dinheiro, para quem dele quer dar uma definição, mantém-se sempre esquiva. Os principais dicionários testemunham essa dificuldade de dar uma definição precisa. Toda espécie de moeda e extensão que essa moeda representa, capital, fundo, fortuna, numerário, pecúnia, receita, recurso, riqueza, sem contar numerosos termos familiares, como trigo, azedinha, masa. Essa ausência da noção medieval de dinheiro deve ser situada em correlação com a ausência não apenas de um domínio econômico específico, mas de teses ou teorias econômicas, e os historiadores que atribuem um pensamento econômico a teólogos escolásticos ou às ordens mendicantes, particularmente aos franciscanos, cometem um anacronismo. De maneira geral, as pessoas da Idade Média, na maioria dos domínios da existência individual e coletiva, comportam-se de um modo que faz delas estranhas para nós e que constrangem o historiador atual a tornar mais claro o seu trabalho à luz da antropologia. Esse exotismo da Idade Média dá-se particularmente no domínio do dinheiro. Para a ideia geral que fazemos hoje é preciso substituir a realidade, na Idade Média, de moedas múltiplas que, de fato, nesse período, conhecem um desenvolvimento considerável de cunhagem, de uso e de circulação. Dificilmente avaliamos a medida, a falta de fontes numéricas suficientes antes do século XIV, e freia quentemente não sabemos se as moedas indicadas uma fonte são moedas metálicas ou moedas de conta. Esse desenvolvimento do dinheiro assim entendido, principalmente a partir do século XII, no decorrer daquilo que Mark Bloch chamava a Segunda Idade Feudal, penetrou também as instituições e as práticas do que chamamos a feudalidade. O pôr dinheiro e feudalidade não corresponde à realidade histórica. O desenvolvimento da moeda acompanhou a evolução do conjunto da vida social da Idade Média. Ligado às cidades, o dinheiro não circulou menos amplamente no campo. Beneficiou o impulso do comércio e foi uma das razões que explicam a importância assumida pelos italianos nesse domínio, que inclui também a Europa do Norte. O desenvolvimento do uso medieval do dinheiro também está associado à constituição de administrações de principados e reinos, cuja necessidade de rendas levou a um estabelecimento mais ou menos bem sucedido de um sistema de fiscalização pago em dinheiro. Se a presença do dinheiro cresceu na Idade Média sob a forma de uma multiplicação de moedas, isso só se deu tardiamente, a partir do século XIV, e de maneira limitada, pois o uso dessas moedas foi substituído outras moedas de troca e de pagamento, tais como a letra de câmbio ou a renda. Além de tudo, mesmo que a prática como um todo tenha diminuído no fim da Idade Média, formas de entesouramento continuam a existir, não apenas sob a forma de lingotes, mas também e principalmente de tesouros e de peças de ouro e vesaria. É claro também que, paralelamente a certa promoção social e espiritual do comerciante, o manuseio do dinheiro beneficiou uma evolução das ideias e das práticas da Igreja que, parece, quis ajudar os homens da Idade Média a salvaguardar ao mesmo tempo a bolsa e a vida, quer dizer, o enriquecimento terrestre e a salvação eterna. Como, mesmo na ausência de concepções específicas, um domínio como esse da economia existe fora da consciência que dele tem, ou antes não tem? Os clérigos e os leigos, insisto em minha tendência para inscrever o uso do dinheiro na Idade Média em uma economia da doação, o dinheiro participando da subordinação geral dos humanos à graça de Deus. Quanto a isso, duas concepções parece que dominaram o uso do dinheiro na Idade Média, na prática terrestre, a busca da justiça, que aparece claramente na teoria do preço justo, e a exigência espiritual expressa pela Caritas. Sem dúvida, no correr da Idade Média, a Igreja foi levada a reabilitar os manipuladores de dinheiro sob certas condições e, no fim do século XIV e no século XV, no seio de uma elite restrita formada àqueles a que chamamos os pré-humanistas, a riqueza e em particular a riqueza em dinheiro era motivo de honra. Fim. Dinheiro. Se deixou de ser maldito e caminho do inferno. Continuou suspeito ao longo de toda a Idade Média. Pareceu-me uma imposição precisar, como já o fizeram muitos historiadores notórios, que o capitalismo não nasceu na Idade Média, e até mesmo que a Idade Média não foi um período pré-capitalista, a penúria de metais preciosos, a freia e a agimentação dos mercados impediam a criação de condições para isso. Só no período que vai do século XVI ao XVIII produzir-se a Grande Revolução que Paolo Prodi II situa erradamente, como tentei demonstrar, na Idade Média. Na Idade Média o dinheiro, como também o poder econômico, não se emancipou do sistema global de valores da religião e da sociedade cristãs. A criatividade da Idade Média está em outros pontos. Notas. 1. Capulani e Seharenberg. Tradienmarketinti e Aliempires. Tradução francesa. Les systèmes économiques dans l'histoire et dans la teorie. Paris. 1975. Página 100 a 201. 2. Peprodi. Cetimo non rubare. Furto e mercato nella storia dell'Occidente. Bologna. 2009.